Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na operação desse programa está o Caio Delacqua, na produção Bianca Rodrigues, na edição Bruno Monsonim. Tudo bem, Caio? Tudo certo. Eu queria deixar claro aqui que o Rafael é o primeiro convidado que ri da nossa produção. Finalmente alguém pegou e deixou graça. Eu adoro ela, cara. Eu adoro essa abertura. Porra, eu tinha, quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade, eu tinha um boné do Mamonas, cara. Tá em algum lugar lá em casa. Eu tenho uma camiseta até hoje que eu comprei no Planeta Atlântida, que eu fui assistir eles lá no Sul, e tem até hoje essa camiseta. Só que tá lá em Porto Alegre, na minha casa lá. Saudades. Então foi o primeiro cara que pegou, eu não sei se todo mundo entende a referência, mas ninguém acha engraçado, mas tu riu, obrigado. Parece que a galera fica meio assustada às vezes. É, que porra é essa? A galera não esperava, né? Fica silêncio no estúdio e começa. E parece que é uma seriedade, né? Porque a gente toca o programa como se nada tivesse acontecido. É isso mesmo que era pra sempre. Vai lá os avisos de hoje. Galera, pra quem quiser mandar mensagem aqui pra live hoje, mandar uma pergunta pro convidado, vocês podem mandar no Telegram da Saco Cheio TV, pra você ter acesso ao Telegram do Saco Cheio TV, tem que ser um assinante. Aí você assina e entra no grupo lá, pode mandar as perguntas que a gente sempre toca aqui no final do programa. Hoje eu acho que vai ter bastante coisa, então, por favor, mandem em áudio. Manda pergunta em áudio que fica mais fácil tocar de todo mundo aqui. Bom, eu acredito que vai ter bastante perguntas hoje, tem bastante gente na live aqui, então não sei se dá tempo de pegar no YouTube, mas se quiser garantir a sua mensagem aqui, você pode mandar pelo flowpodcast.com.br. A gente tá ao vivo lá e tem as Sparks, você compra as Sparks, clica no Aderiva que tá ao vivo lá e pode mandar as suas perguntas que a gente lê também. E você pode humilhar a sua marca aqui também, você que tem uma marca, você clica no botão lá, humilhe sua marca aqui. Boa. E sua marca vai ser anunciada do jeito que nunca foi antes. Isso. A última que teve coragem de fazer isso foi o cara do vape, né? O cara do vape, é. Esses dias fizemos uma propaganda voltada só pro produto dele. É, exatamente. Sabia que isso aí é legal? O quê? Vape. Ah, é? Quem disse? Quem falou? Ah, não, literalmente sabe. Mas esse é um negócio que é legal, porque é um negócio que, entre várias coisas que a gente atuou já de ativismo legislativo dentro do IDS Radical e dentro do Instituto Livre Mercado, hum, é uma daquelas coisas que é mais estúpida e ninguém sabe que é ilegal. Porque assim, do que eu entendi, tipo, se você tiver com o vape, a polícia não pode chegar, tipo, tirar e de você prender e tudo mais. Mas é ilegal importar, vender, dar manutenção. Ah, é mesmo? Então vamos continuar anunciando esse cara aí. Por quê? Porque a Anvisa decidiu que não, tá ligado? Então, da última que eu sei, talvez eu não esteja exatamente atualizando os detalhezinhos, mas assim, podia fazer uma reunião da Anvisa hoje, os caras falaram, ô, galera, reunião extraordinária, vamos, aquela portaria lá, puxa, derruba esse negócio aqui, convocado, todos a favor, fiquem como estão, aprovado. Pô, eles podiam fazer isso, né, nem projeto de lei. Não precisa juntar o congresso, é tipo, cinco caras em Brasília podem decidir se eles não decidem. Eles vão manter o negócio ilegal. É, tem uma proibição legal nisso aí, porque é tipo, ah, vai botar as crianças pra fumar. Sendo que, tipo, redução de danos é brutal, porque o dano que o rape causa em você é, sei lá, acho que 10 horas... Não, 10 horas de manhã, tudo de muito cirurgião. Eu tava pensando duas, né, 100 vezes menor o dano, porque você tá só fumando a nicotina. Menor que o cigarro tradicional. Muito menor que o cigarro tradicional, muito menor. Pois é, mas mesmo que a pessoa tenha o direito de se danificar se ela quiser, né? Vamos começar. Você tem o direito de fazer o que você quiser com a sua vida, desde que você não me agrida, inclusive se estragar. Exatamente. A vida é tua, não é minha. Por que que... Por que que tem tanta coisa estúpida, assim, que os caras se metem? Não é mais trabalho pra eles também ficar verificando se tem alguém vendendo vape, isso aqui é ilegal, aquilo lá é legal. Por que que isso acontece? Cara, aí você tá querendo me perguntar, tipo, qual que é o ímpeto por trás do regulador do Estado, praticamente. Exatamente, né? Puta, cara, tem um monte de coisa. Tem um paternalismo, tem uma ideia de que ele é mais inteligente que você, tem uma ideia de que você é burro e não sabe cuidar de você mesmo, não sabe se proteger, então ele precisa fazer isso pra você. Tem uma ideia de, ah, precisa proteger as crianças, porque, pô, se liberar o vape, você vai ver criança de quatro anos de idade fumando na creche e achando bonito, como se as escolas fossem deixar isso. Não, você vê cada argumento de deputado, velho. Você vê cada negócio que você olha e fala, meu Deus do céu, esse cara foi eleito. A última dessas que eu vi foi a da, não sei se tu chegou a acompanhar esse caso da Melmacher, que ela fez as piadas com a Praia Grande e parou a prefeitura da cidade, onde ficavam os vereadores, a assembleia da cidade parou uma tarde inteira pra discutir. A Câmara de Vereadores parou pra discutir. Pra discutir as piadas dela lá, que ofendia a cidade e ficaram a tarde inteira discutindo isso, os vereadores escreveram textos enormes discutindo e tal. Nossa, que gastudo. Inclusive, falando nisso, né, como você elegeu, galera, a gente tá puxando hashtag agora, tweetasso hoje, agora, no Twitter. Lógico, no tweetasso não vai ser no Instagram, é animal. Tweetasso no Face. A gente tá puxando tweetasso agora, fundão não, pra trazer atenção das pessoas pro negócio do fundo eleitoral. Hoje, o STF vai julgar uma ação do Novo contra o fundão eleitoral, que pode baixar ele de 4,9 bilhões de reais pra 2. É porque, legalmente falando, o que aconteceu é assim, o Congresso resolveu mudar a conta do fundão e a argumentação do Novo é, Congresso, vocês não tem esse poder, ele do Executivo. Então, vocês não podiam ter mudado a conta, vocês não podiam ter subido de 2 pra 4,9, tem que ir pra 2. Em resumo, o argumento é isso. Quer dizer, não é que eles querem 2, é só que, tipo, o que a gente consegue argumentar nesse ponto aqui, é derrubado aqui pra cá. Ah, eu queria zerar, mas... Bom, o que que é isso? Eu que sou leigo demais, o que que é esse fundão? Fundão eleitoral foi o seguinte, em 2017, eu acho que o STF proibiu doação privada em campanha, ou Congresso, sei lá, mas foi na atuada da Lava Jato e tudo mais, tipo, pô, tinha um monte de empresa corrupta doando pra partida e tudo mais, então, toda doação privada de empresa é corrupção, então vamos proibir isso aí. Aí os políticos falaram, tá, mas peraí, ninguém vai doar pra minha campanha, lógico, porque você não representa ninguém, então, saco, então, chato, ninguém sabe que você existe, mano, você só se elogia por causa dessa porcaria aí. Ah, mas então como é que eu vou montar minha campanha de 1, 2, 3 milhões de reais pra deputado federal? Ah, vamos passar um fundo público aqui, que vem dinheiro do Estado, né, que as pessoas pagam imposto aí, né, todo mundo vai assaltar no imposto, né, pagando imposto no remédio, pagando imposto na comida, pagando imposto em tudo na vida, e aí vai ter um fundo, né, que vai pras eleições pra eu poder fazer campanha. Então eu tenho garantidinho o meu dinheiro lá pra eu fazer campanha legal. E originalmente eles criaram, acho que de 1.7 bi, alguma coisa assim, acho que foi 2 em 2018, 1.7 em 2020, alguma coisa assim. 1.7 em 2018, 2 em 2020. E agora pro 2022 eles subiram pra 4.9 bi. E agora o novo tá entrando com uma ação pra tentar derrubar, então a gente tá chamando a atenção das pessoas disso com a hashtag fundão não. Então quem tá no Twitter aí, vai lá e twitta sobre isso, ou só procura a hashtag, vocês vão ver, um monte de gente falando sobre, vai ter dado pra caramba. Inclusive teve uma pesquisa do Instituto Milênio, que correu ontem, saiu no Jornal Nacional, 90% das pessoas acham que o valor tá muito acima do que deveria ser. E daí teve até uma pergunta que eles fizeram, 2 mil pessoas pelo Brasil todo. Você sabe quanto que é o fundão? Então, acho que 86% falou não sei, 14% falou sei. Aí dos 14 que falaram não sei, eles falaram, tá, então quanto que é? 20% acertou. Então dos que falaram sei, 4 em cada 5, errou. Então o resultado, 97% da população não sabe quanto que é o valor desse negócio. E é pouco, quase 5 bilha que tá indo pra campanha. Quer dizer, Petrópolis inundada, tudo estourado lá, né? Isso aí é maior que o orçamento da Anvisa. E ainda assim, tem várias coisas que, porque assim, pra mim o Estado não tem que nem existir. Mas assim, as pessoas vão pensar, pô, a Anvisa é assim, vacina, saúde, pô, certificação, remédio, pô, importante, né? Segurança sanitária, sei lá. Mas então, os caras gastaram mais com fundo eleitoral pra fazer campanha, santinho de político, dingue essas porcaria do que com a Anvisa. Ou o fundo de prevenção de desastres lá, acho que caiu de 700, 800 milhões de reais pra 170 milhões de reais. Aí fizeram o fundão. Aí agora você tem um desastre lá em Petrópolis e é tipo, é, putz, pois é, né? Bah. Acho que vai ter que, né? Vamos ver como é que a gente vai resolver isso aí, não sei. É um negócio patético, cara. Então a gente tá tentando chamar atenção pra isso, pras pessoas entenderem o que é isso. Porque assim, cara, independente da sua crença política, da sua ideologia política, se você for ver um deputado que você odeia, provavelmente a campanha dele é 80% fundão. A não ser que seja do novo, que nem não tem. E alguns outros pontuais, assim, alguns caras não usam ou usam menos. Agora, se você for procurar um político que você não gosta e abrir os gastos de campanha dele, vai estar lá fundão, 80% mais. Mas qual é a tua visão? Como é que tu acha que deveria ser feita a eleição no teu mundo perfeito? Bom, pra mim, no meu mundo perfeito, não vai nem ter estado pra começar a conversa. Porque eu não gosto dos outros mandando na minha vida. Eu não acho que ninguém tem o direito de mandar na minha vida sem o meu consentimento. Acho que isso tem que ser uma organização voluntária. Agora, se for ter, fazer o quê? Cara, vamos pensar uma coisa lógica aqui. Se o deputado tá falando assim, se o cara que quer se candidatar, né? Tá falando assim, eu não consigo encontrar alguém que vai me dar 10 mil reais pra eu fazer campanha, tu representa alguém? Quem que tu representa? Tipo, se você não consegue encontrar alguém pra fazer isso, qual que é a tua... Ah, não, mas por que os povos e os candidatos que representam os pobres? Cara, quase todos os candidatos no Brasil que de fato representam os pobres são eleitos pelos ricos. Se você for ver a votação, por exemplo, do PSOL, ou desses partidos de esquerda que falam, ah, a gente tá aqui tudo pelos pobres, cara, quem vota neles é bairro rico, quem doa pra eles é gente rica. Se for ver o PSOL, tá tipo, top da elite de renda carioca, tá votando no PSOL. Quanto os pobres estão votando, tipo, no PRB, assim. Então, você consegue fazer isso via fundos privados, você consiga fazer isso via doções privadas. E o problema do fundão é que também, quando você coloca tanto dinheiro nas campanhas, uma campanha de deputado federal genérico aí é um, dois, três milhões de reais. Cara, tem um mínimo, porque assim, contexto pra quem não conhece, né? Uma das coisas que o Ideias Radicais faz é a gente tem quatro equipes, né? Uma de mídias, uma de treinamento de lideranças, uma de treinamento de candidatos, né? Pra ajudar eles a montar as campanhas. E outra de assessoria pra mandatários, tipo, vereadores, deputados estaduais, federais, etc. Quase 100% vereadores hoje, em prefeitos, que a gente assessora. Então, tem toda uma equipe de eleições e a gente já trabalhou direto ou indiretamente em mais de 100 campanhas nessa altura, de liberais e de libertários pelo Brasil. Então, eu entendo bem como é que são usadas essas coisas. A gente tá trabalhando em quase 40 agora, pra 2022. Tem um mínimo que você precisa fazer uma campanha? Tipo, deputado federal, é, uns 200, 300 mil reais. Acima disso, sei lá, 500, 600, 700. Cara, você só tá gastando porque o outro cara tá gastando. Tipo, você fala assim, ah, todo mundo vai fazer campanha com 5 milhões de reais. Todo mundo gasta. Agora, você baixar todo mundo pra um milhão, não muda muito. É só que como o outro cara tem mais munição, você precisa dar mais tiro de volta, entendeu? Então, tem um ponto onde você subir e só inflaciona o custo mesmo. Fora o dinheiro que vai desaparecer, um monte de coisa assim. Então, uma campanha realmente, assim, se você baixasse todo mundo, podia ficar 400 mil abaixo. E parece muito dinheiro pra quem tá olhando, mas assim, cara, não é. Então, na tua visão, o cara tem que ir atrás de alguém pra ajudar ele. Vai atrás, vai atrás. Mas aí, como é que tu lida com o argumento, o contraponto de que isso abre portas pra interesses de grandes empresas, de financiar um cara só porque ele vai passar uma coisinha D pra ele lá quando ele chegar no poder e tal? Vamos falar de mundo real, de novo. Como eu falei, a gente tem toda uma parte de ativismo dentro de ideias radicais que é ativismo legislativo. Então, a gente trabalha com mandatários, com vendedores estaduais e com federais. No dia a dia disso, eu sou fundador, por exemplo, do Instituto Livre Mercado, que faz a operação de secretaria da frente parlamentar do Livre Mercado, que é mais de 200 deputados federais em Brasília. Então, eu tô bem inserido dentro desse processo legislativo. É parte do meu dia a dia. Cara, não tem nada que obrigue um deputado federal que recebeu uma doação a entregar. Tipo, ah, eu fui lá e comprei a campanha do deputado federal, eu dei mil milhão de reais lá pro cara fazer a campanha e tal. Ele pode se eleger e virar pra mim e falar, não vou fazer nada. E aí? E aí o cara vai acordar numa van escura um dia, toda marcada. Não, isso não acontece. Tanto que quando você quer um interponente corporativo, quer ter controle de um deputado, geralmente o dono se elege, ou ele elege o filho ou alguém da família. Por isso que você vê donos de empresas ou herdeiros de empresas sendo deputado federal, senador, etc. Quem que ele pode confiar? Ele mesmo. Ah, eu vou colocar um cara lá que eu comprei, mas isso o cara não entregar. Então, no mundo real, você não compra o cara na campanha. No mundo real, você compra o cara durante o processo legislativo. Ah, entendi. É assim que se rouba e se faz corrupção dentro do processo legislativo no Brasil, 80% mais dela. É assim, é durante o processo. Ô, eu tenho um relatório aqui. Posso colocar essa emenda aqui que ferra o teu setor. Ou eu posso colocar essa emenda aqui que ajuda a sua empresa. Não é nem... Eu coloquei um negócio aqui que a sua empresa e mais umas quatro vão sair ganhando. 25 milhões aqui, ó. Tem duas empresas de advogado aqui que é da minha família. Você contrata elas aí pra alguma outra ação bosta. Não é nem sincera, na verdade. Vai custar 25 milhões de reais lá. Aí eu coloco a emenda aqui. Pra você vale uns 2 bi por ano. Então... Entendi. Vamos... Não, 2 bi por ano é exagero. Mas, ah, você vai pagar 25 pra ganhar, sei lá, 100 milhões ao longo de dois anos? Tá valendo a pena mesmo. Paga lá. É assim que é feito. Entendi. Então, na tua visão, o problema acontece depois que o cara tá eleito já. Antes não tem o que fazer. Até porque assim, você fala assim, pô, vou comprar a campanha de um deputado. Vou botar meio milhão lá pra comprar a eleição dele pra ele ser meu. Tá, daí o cara não ganha. Não, o dinheiro é jogado fora, né? O cara perdeu. E aí? Entendeu? Então, tipo... Porque assim, eu tô pensando. Vamos pensar do lado de um psicopata que tá tentando, de fato, roubar as eleições. Eu já gravei um vídeo falando isso. Tipo, digamos assim, vamos tentar quebrar o negócio. Como é que faz? Você teria que doar pra uns 10, porque assim, só uns 5 vão se eleger. Então, metade do dinheiro é perdido. Então, o custo já dobra e tudo mais. Você fala, tá, mas... E se eu sou um setor, um empresário de um setor específico? Tá, mas eu vou eleger um deputado inteiro pro mandato inteiro. Mas quantas vezes ele vai votar alguma coisa que é do meu interesse? Ao longo de 4 anos? 2, 3? Então, se você começar a pensar por esse raciocínio, bate com a prática que é... De maneira geral, o jeito que você compra o voto do cara é quando ele já tá eleito durante o trâmite e não é a empresa que vem atrás. Geralmente, é o deputado que chantageia. Qual foi o argumento que usaram, então, pra tirar esse direito do financiamento privado de campanhas? Por que caiu isso? Cara, porque, basicamente, boa parte do financiamento corrupto de campanhas que acontecia, né, pré-2017, não eram as empresas corrompidas, eram os políticos chantageando as empresas ou fazendo um colui com elas. Uma das coisas que ficou implícita nesse negócio da Lava Jato foi como se as empresas tivessem iniciado isso. Não, não foi o Debreche que corrompeu o Lula. Não foi, foi o contrário. Foi uma caça de mercado. Quem que vai vir? Quem que quer jogar aqui, entendeu? Então, quando se desarmou todo esse esquema, boa parte das empresas que doavam, não podiam mais doar, estavam desabilitadas, não tinham mais dinheiro, quebraram, tava fechado, muito político já tava marcado e tudo mais, então, pô, e aí, como é que a gente vai encontrar outras pessoas pra doar pra esses caras? Putz, ah, não sei, agora fica até mais fácil, porque você consegue ver as empresas que estavam envolvidas ou empresas próximas ou de um estilo próximo, ver quem doou e você consegue meio que rastrear quem que é bandido ou não, porque, pô, porque tem um monte de dessas empresas aqui que estavam mais ou menos associadas com isso doando pra esse candidato, escuta. Aí, como é que a gente neutraliza isso, né? Tira isso, coloca um financiamento público e daí fica limpo. Todo mundo recebeu igual, mas, ah, e os caras não precisavam ficar indo atrás também. E o problema desse financiamento público é porque tá pegando o nosso dinheiro pra gastar com isso, né? 5 bilhões de reais teu, que você tá pagando imposto em tudo na tua vida, em remédio, em comida, no teu carro, na gasolina e tudo mais, que a galera fala, ah, tem que, tem que, porque o Estado tem que servir pra fazer saúde, educação e segurança, tá, mas não faz isso, não vai fazer, porque se quisesse já fazia. Sim. A galera fala assim, ah, mas é porque, pô, não tem dinheiro e tudo mais. Mano, 2021, o Estado roubou da população 2,5 trilhões de reais de imposto. Não falta dinheiro. Não dá pra dizer assim, falta dinheiro. Não falta. Não falta, só que daí você vê, pô, mas peraí, por que que tem juiz ganhando 30 pau, 40 auxílios diferentes e mais passa daí um negócio de férias retroativo que ele podia ter, que daí ele vende as férias ao longo dos últimos 10 anos, ah, recebe um milhão de reais na conta do nada. Isso acontece, não te disser. Isso acontece. Isso é um exemplo real, tá? Um milhão do nada, entra na conta do cara. Isso aconteceu, isso acontece em tribunais de justiça. O juiz já tá ganhando 30 pau, ele tem mais uma porrada de auxílio, TJ São Paulo aqui eu acho que subiu o auxílio saúde deles de 3% do salário pra 10% do salário. Aí depois quis criar um auxílio acervo, depois quis criar um outro auxílio por excesso de trabalho e tudo mais. Mano, peraí, você tá com muito trabalho? Tá difícil ser juiz aí, 30 pau, mas usa auxílio? Pede exoneração. Pode ser desculpa, cara. Acho que não é pra você, né? Tem mais 400 aqui na fila querendo, cara. Desculpa, não vai fazer falta não. Entendeu? Mas esse exemplo é real. O Brasil, por exemplo, tem um negócio de juiz que é aposentadoria compulsória. A maior sanção que um juiz pode tomar por cometer uma cagada no Brasil é aposentadoria compulsória. A justificativa é que daí ele pode dar as decisões sem medo de sofrer repercussões. A real é que, por exemplo, teve um caso em que foi preso um moleque traficante, né? E assim, eu sou a favor da ligação das drogas. Eu sou a favor, ó, a vida é tua, você faz o que você quiser. Agora, o fato é, o moleque foi preso traficante, levaram ele pra juíza que tava de plantão no dia, que por acaso era mãe dele. Ela mandou soltar. Aí falaram, não, mas você não pode fazer esse conflito de interesses, você tem que se recusar, você tem que se declarar suspeito, você não pode julgar o seu filho. Você tá louca? Tecnicamente eu posso. Pau. Ah, eu vou, você vai tomar sanções? Sim, eu vou tomar uma aposentadoria compulsória. É isso que vai acontecer comigo. Eu vou ser obrigada a me aposentar. Remunerado. E continuar ganhando o que eu ganho. Só que sem trabalhar. Essa é a pior coisa que vocês podem fazer comigo. Teve um caso, eu não lembro o estado, cara, isso é, bicho, se eu contasse isso como uma piada, ninguém ia achar que é real, mas aconteceu. Eu não lembro o estado aqui, eu tô lembrando assim da história, mas é o seguinte, o juiz tava julgando um caso, se não me engano era tráfico também, era um casal, uma mulher. No meio do casal, da instrução do caso, ele começou a ter um caso com a mulher. Mandou prender o cara, colocou ela em prisão domiciliar, soltou e continuou tendo o caso. Foi descoberto. Aposentadoria compulsória. Mais tempo pra ficar com ela. E agora também não tem que trabalhar. Caralho. Entendeu? Então o dinheiro vai pra isso, não vai, ah, porque o estado tem que fazer saúde, educação e segurança e tal. Cara, você pode até achar isso, no mundo real isso não vai acontecer. Aham. Porque não falta dinheiro, o que falta é vontade. Mas não tem vontade, porque não é pra isso, o estado não é pra isso. O estado é pra viver as suas contas. E o Fundo Eleitoral foi pra isso, foi pros caras falarem, ah, cara, vamos montar nossa campanha aqui e acabou. Que horas que vai ser julgado isso? Ah, é agora de tarde, eu não sei, deve ser... É porque, né, pô, o STF começa a trabalhar... Às quatro ali, depois do café ali. Mas o resultado já sai hoje? Como é que é? Não se sabe, cara, você nunca sabe o que vai acontecer a alguém ali, o que vai acontecer ali. Você tem onze caras, alguém pode pedir vistas, alguém pode fazer aquele voto quilométrico. Cara, tem uns ministros também, cara, nossa... O cara lê um livro, né? Nossa, cara... Eu acho que é o Marco Aurélio que lhe votando. Ah, questão colocada na nossa frente, neste debate... Porra, você ganha por palavra, porra? Ele tem que justificar. Você ganha por hora? O tempo que ele dá. Cacete, cara, vai logo. Vocês não podem falar assim, ó, vamos lá. No três, todo mundo sim ou não? Pronto, não é fazer assim. Bota num papel, cada um usa um voto aí. Porra, votação no zap, chat, ó, bota aí. Faz uma enquete no YouTube. Ó, que saco, cara. Faz uma live, uma enquete no YouTube. Não, mas é que o voto tem que ser proferido, porque é importante, o STF cria jurisprudência e tudo mais. Tá bom, escreve e arquiva lá, ninguém vai ler essa porra mesmo, cara. O advogado vai ver depois, ninguém liga. Ah, não, porque eles podem debater entre eles. Mas assim, o Brasil é um caso à parte, eu acho, na existência do mundo como um todo. Eu quero te perguntar assim, existe algum estado que tu olha e pensa, ah, esse aqui é legal, esse aqui tá legal. Tem algum país? Pior, menos pior, sim. Tem menos piores no mundo, sim. É porque assim, eu tenho ideias radicais, né, que eu tenho lá o YouTube, eu sou ativista e tudo mais, e eu tenho uma outra empresa que se chama SETE. SETE com dois T's, dois E's. S-E-T-T-E ponto I-O. O que que é a SETE? A gente ajuda pessoas que querem sair do Brasil e fazer planejamento tributário pra pagar menos imposto e viver de uma maneira livre. Então assim, existem amplamente falando aí uns 50 países no mundo que podem ser interessantes pra você, dependendo de o que você faz, com quem você faz, de onde você ganha dinheiro, de qual que é o estilo de vida que você quer, onde você consegue ir e trabalhar e pagar, ou trabalhar ou empreender ou fazer tuas paradas, e pagar 10% de imposto, 5% de imposto, menos, às vezes zero, dependendo de como você estrutura. E o que a gente faz, essa empresa inclusive é sediada na Estônia, eu sou sócio lá, e o que a gente faz é ouvir o seu caso, entender a tua vida, o que que você faz, da onde que vem a tua renda e tudo mais, e te apresentar, ó, e todas as coisas que você poderia fazer, ó, você pode morar nesse país aqui, daí você abre uma empresa aqui, é por causa da legislação dos dois, e esse país não cobra imposto em dividendos dessa empresa, então essa empresa não te paga salário, você só recebe dividendos. Só que daí aqui, por causa da tua empresa, você pode ter ela lá, e se você for investir, você abre uma empresa em outro lugar aqui, e de alguma forma isso aqui, por causa da legislação, zera. Ah, mas, ah, eu não gostei desse país aqui, porque eu, puta, é um país muito frio, eu gosto de um país com praia e tudo mais, tá bom, então tem esses outros dois aqui, e a gente monta uma estrutura pra você que faz sentido, e depois te apresenta todos os contatos, né, ó, você quer abrir uma empresa, tá bom, é com esse cara, você abriu uma conta, é com esse cara, ah, eu vou chegar no país, eu quero que alguém me apresente, não, essa pessoa aqui vai fazer pra você e tudo mais. Então a gente te dá toda essa rede de contatos e tudo mais. Então tem muitos países no mundo onde vale a pena, onde é muito melhor que o Brasil, não só em termos tributários, mas em termos de liberdade, porque a gente, porque assim, tem todo um aspecto pessoal nisso também, que assim, pô, você quer um país mais cosmopolitano, ou você quer, ah, cara, eu só quero ter a minha casinha e ficar no meu canto. Você tem filhos e quer um país, tipo, onde você vai criar os seus filhos, ou você tá tipo, cara, eu tô solteirão, então eu quero um país mais bonito, mais interessante, assim, tipo, tira Dubai da lista, tá ligado? Tipo, como é que você vai chavecar em Dubai? Porra, né? O padrão que todo mundo tá acostumado é foda, né? Pô, você tem, a gente teve um cliente que ele falou, cara, eu quero um país em que eu possa ter fuzil. Eu curto muito armas, eu curto isso, cara, se eu não puder ter dois fuzils em casa, tô pouco me afundando pra esse país. Ah, se a carga fosse 5%, mas no outro é zero, me dá o de 5. Mas se pode fuzilar, tá bom, é tua vida, entendeu? A gente teve uma cliente que ela falou, olha, vamos falar sobre o mundo real, né? Eu sou uma mulher negra solteira. Então eu quero ir num país onde eu não vou ser reduzida ou destratada por ser mulher ou por ser negra. Então eu tipo, ah, ok, então isso corta alguns países da lista. Fazer o quê? Tem alguns países onde você vai sofrer preconceitos. E aí é muito escolha de vida. Então sim, tem vários países. E aí depende muito do que você tá indo atrás. Tipo, eu virei meme por causa da Estônia, porque eu falo de lá bastante, eu viajei pra lá, eu tenho empresa lá, tem um monte de coisa. Mas tem vários outros países interessantes. Você tem Letônia, Lituânia, dependendo do caso. Malta, Irlanda pode ser interessante. Liechtenstein, Suíça, é legal. Um aspecto de estruturação de empresa, mas custo de vida brutalmente alto. Você tem alguns países na Europa que são tipo os... pra um certo tipo de demografia. Um gri e Polônia. Tipo, a carga tributária você consegue ficar 10% ou menos. Ah, mas e se eu for negro e gay? É, não é pra você. Não vai dar certo. Infelizmente o mundo, às vezes ele é assim. E tu não tem vontade de sair do Brasil? Ah, cara, não. A minha luta é aqui, cara. O meu negócio é aqui. E eu queria te perguntar sobre isso, sobre a luta. Vale a pena se estressar tanto com esse assunto que... Mas tu vê no futuro, sei lá, que 20, 30 anos, 50 anos, as coisas que tu imagina vão estar acontecendo? 10 anos? Cara, já tá acontecendo hoje, cara. Ah, como assim? Tem legislação que a gente aprovou... Tem legislação que a gente aprovou nesses últimos 2 anos que tipo, mano, eu não acreditava que isso esteja acontecendo. Tipo o quê? O novo marco do saneamento, por exemplo. Essa é a lei que eu mais me orgulho na minha vida. Desde que a gente trabalhou dentro, assim, como equipe e tudo mais. Claro, tinha outras pessoas dentro, né? Tinha o Instituto Trata Brasil, tava junto. O Tasso Girissati, né? O senador do PSDB do Ceará. Ele entrou bastante na causa. Teve várias pessoas. Você nunca faz esse negócio sozinho. Na política, muito isso parte de equipe. Mas a gente tava lá e eu acho que a gente foi importante nisso. Porque às vezes você fala assim, ah, cara, minha contribuição foi entre 1% e 5%. Eu realmente faria falta? Ah, não sei. Nessa é uma que eu olho e falo, a gente faria falta. Porque a gente fez a tuitaço, né? A gente tá fazendo agora no fundo. Você fala, ah, não funciona. A gente fez tuitaço durante a votação na Câmara, ajudou, virou voto, ajudou a aprovar. A gente fez tuitaço no Senado, ajudou, virou voto, ajudou a aprovar. O que que era? Metade da população do Brasil não tem acesso ao tratamento de esgoto. Em torno de 30, 40 milhões de brasileiros não tem acesso à água encanada. Então, por exemplo, isso dá um problema que, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, que deu com a CEDAI, né? Com a Estatal de Água. Estatal de Água. Isso fica acho que 10, 20 anos sem investir em saneamento. E é o que acontecia. Eles jogavam esgoto no rio. Só que eles captavam água pra encanar no mesmo rio. Então, a estação de captação de água tem que virar uma estação de tratamento de esgoto pra puramente colocar água. Então, eles começaram a encanar esgoto, basicamente. E fora mau cheiro, diarreia, problemas, etc. Cara, isso mata. Milhares de crianças morrem em todo o Brasil por causa de doenças relacionadas à falta de saneamento. Isso mata. Isso acontecia porque, de maneira geral, a legislação de saneamento no Brasil era o seguinte. Saneamento é uma atribuição da cidade. Às vezes a galera acha que é do Estado porque as estatais de esgoto são estaduais. Mas não, é do município. O município podia fazer um acordo com a estatal com um contrato. O contrato podia ser, assim, uma página dizendo eu, a estatal, me comprometo a tentar super sério de verdade, mas se não der, que pena. Assinado nós. O contrato podia ser isso. Inclusive, até onde a gente entendeu, o contrato de águas da cidade do Rio de Janeiro era isso. Não tinha nenhuma exigência, assim, de qualidade, funcionamento, universalização, investimento. Nada. A estatal podia só se comprometer a... Eu vou tentar. É isso. E não tinha investimento e era muito difícil o setor privado entrar porque tinha vários jeitos da cidade atravessar e evitar que o setor privado entrasse pra manter o coluio, pra manter junto com a estatal amigazinha, pra ter corrupção dentro dos contratos e tudo mais. Então o que acontece é que teve muito pouco investimento de saneamento no Brasil nos últimos 20 anos. Muito pouco. O que o novo marco de saneamento fez? Ele falou, gente, vamos agora tratar essa porra a sério? É o seguinte, todas as prefeituras têm que refazer os seus contratos de água e saneamento e tem que ter meta, tem que universalizar até, acho que 2033, tem que universalizar saneamento ou tipo 95%, porque assim, 100% é muito difícil, porque aí o cara que tá com a casa lá, puta que pariu, tá. Assim, 96%, 97%, 98%, ok? Tem que ter meta disso até 2033 de água e esgoto. Tem que ter licitação aberta. Você não pode falar assim, ah, eu vou contratar essa empresa com esse contrato. Não, vai ter que ter licitação. Vai ter que concorrer. E quem quiser entrar, entra. E quem ganhar, quem der o maior desconto, ou quem forneceu o maior investimento, quem paga a maior torta, ganhou e ganhou. Ah, mas eu queria ter com a estatal de esgoto aqui do Estado. Não, mas aqueles caras vão investir mais e tudo mais. Então eles ganharam, fim. Interessa se você gosta mais desses caras. Mas quem é que analisa essas propostas pra ver se tá tudo ok? Do leilão? É. E aí também não tem um... Aí também pode acontecer alguns problemas, né? A equipe que vai ver se a proposta realmente é boa, se o valor tá condizente. Cara, os leilões geralmente são feitos na B3. Teve o leilão da Seidai, que foi um showzão do caralho. É um negócio sério pra cacete. E geralmente você tem o governo do Estado dentro, entrando com toda... com a criação do mapa de onde que vai ser dividido e tudo mais. Você tem, geralmente, tribunal de contas e tal. E você também tem as auditorias privadas dentro disso. E são empresas privadas que estão pitiando ali pra entrar. Então elas vão olhar o contrato, vão olhar a proposta, vão olhar, ó, eis o mercado que a gente tá oferecendo, eis o que a gente tem. Vamos ver se é sério ou não. E se de alguma forma a empresa privada erra, tal, escague, se fode, quebra, o problema é dela. Não é você que vai pagar a conta. Ah, mas é uma empresa holandesa com um fundo canadense que tá entrando aqui. Ah, e se eles quebravam? O plano é deles, né? Teu. O plano tem isso, né? E daí mudou toda essa legislação pra poder ter essa competição, pra poder outros entrarem. E isso mandou um monte de estatal de esgoto pra vala no Brasil, porque aí alguém falou, ah, não, você tá forçando a privatização dos estatais. Não, em nenhum lugar da lei diz que ela tem que ser privatizada. Só diz que ela tem que competir. Então, se a estatal de águas do Rio Grande do Sul não consegue se competir com a Sabesp, pegando o financiamento de um fundo de aposentadoria do professor do Canadá, porque isso acontece. Um bilhão de dólares dos caras. E fala, vou fazer saneamento no Rio Grande do Sul. Se a estatal de esgoto do Rio Grande do Sul perdeu? Perdeu, meu irmão. Você perdeu porque você é pior, porque você é ruim. Sai. Outro ganhou. Ah, e se uma estatal perder todos os contratos e quebrar? Então, significa que outras pessoas vão fazer o trabalho de esgoto e saneamento melhor? Como que isso é ruim? Então, terão que ser privatizadas ou, sei lá, se reanjarem e tudo mais as estatais que não estavam conseguindo fazer esgoto. Que é uma coisa que os romanos resolveram em, sei lá, 200 anos antes de Cristo. Entendeu? Então, essa a Sabesp saiu ganhando com isso. Ela pegou uma porrada de contratos pelo Brasil. A Sanepar ficou até bem. E teve algumas que foram de vala na hora. A CEDAI no Rio de Janeiro foi para a vala na hora. A Corsan, acho que é do Rio Grande do Sul, foi para a vala na hora também, porque a gente tinha a menor capacidade de competir. E isso foi um negócio que a gente aprovou, que foi legal. O que eu estou falando disso? O que você tinha perguntado? Eu perguntei se você tinha esperança que as coisas podem mudar. Então, é um negócio que, assim, cara, o dia da votação foi... Ah, meu Deus, cara. O dia da votação foi um deputado federal atrás do outro de esquerda para subir lá no púlpito. Isso aqui é a privatização da água para a Coca-Cola. Vocês estão... Vai todo mundo morrer de sede. Aí um minuto de discurso disso. Aí desceu o cara e vinha outro. Isso aqui é a privatização da água para a Coca-Cola. Puta que pariu, cara. Foi, tipo, três horas disso. Privatização da água para a Coca-Cola. Sim, sim. Nossa, sim. E foi um negócio que eu lembro claramente de estar na escola, tipo, sei lá, na terceira série, e o professor falando contra o negócio desse, falando que não, isso aqui tem que ser estatal e tudo mais, porque a água e pá, e a gente conseguiu colocar setor privado dentro disso e falar, cara, vai ter envolvimento do setor privado no esgoto e saneamento do Brasil, sim. Quando que isso passou? Isso passou em 2019. E como é que está? Cara, tem um monte de estatal sendo privatizada. Eu não sei como está exatamente, eu não sei o número certinho, mas o Amapá inteiro foi vendido como um lote por 1 bi de investimento, teve um leilão na Grande Maceió que acho que foi 2 bi de investimento, a Cidade foi pra vala por quase 30 bi. Eu ficaria surpreso se a conta total de investimento já feito, assinado, tivesse abaixo de 50 bi no Brasil hoje. Então assim, então tu não só fala sobre essas coisas, tu tá lá fazendo também. A gente tá lá lutando, cara. A gente tá lá na trincheira foda. E assim, cara, é um negócio que eu não esperava que fosse ser aprovado assim no Brasil, mas pô, 2019, 20, acho que passou isso, não lembro exatamente o ano. É porque você tem aprovação, aí vai pra Senado, aí vai pra sanção, aí tem um veto, aí tem que derrubar o veto, é uma puta trampa essa porra. Então eu não lembro exatamente quando concluiu o processo, eu acho que concluiu mesmo, que é os vetos finais, se derrubados ou não, acho que foi em 2020. Talvez eu tô lembrando assim um pouco errado, mas foi nesse mandato aí. E é um negócio que, cara, mudou todo o mercado de água e saneamento no Brasil. Você tem agora algumas coisas, tipo o Marco das Ferrovias saindo, o BR do Mar, algumas coisas assim que estão abrindo várias coisas e, tipo, vitórias significativas. E isso com ainda poucos liberais e libertários tendo mandatos ou estando dentro das paradas. Então, eu não acho que os próximos quatro anos vão ser exatamente brilhantes, mas os próximos dez, cara, o movimento tá crescendo bastante. Acho que a gente vai conseguir várias coisas. E é muito legal ganhar desses caras. É muito legal ganhar. No que que tu acha que... No grande e no pequeno é muito legal quando esses caras se fodem, velho. Tem um cara todo corporativista lá com o negócio, não, porque esse aqui é um negócio que só pode operar a minha empresa e mais três, não sei o que. É, pô, caiu. Quebrou a minha empresa aqui, então... Sim, se fudeu. Mas você já sofreu algum tipo de ameaça por bater de frente com esses caras? Não, não. Eu já tô começando a ficar confuso de por que isso nunca aconteceu. Mas é porque raramente eu tô sendo o primeiro cara na trincheira. A gente é uma organização muito mais de apoio e suporte. Então a gente ajuda a eleger gente, a gente ajuda a assessorar, a gente ajuda a escrever, a argumentar. E eu faço meus vídeos e tudo mais, eu chamo atenção pras coisas e tal, mas eu não sou tão cara à tapa quanto, por exemplo, o Kim Kataguiri, que tá lá todo dia trocando verbo com os deputados de esquerda malucos, com os deputados corporativistas malucos, ou com os bolsonaristas malucos. Eu não sou que nem... Eu não sou mandatário. Eu não tenho essa exposição toda. E pô, meu canal tem hoje 600 porrada meio inscrito, então eu não sou de milhões e tudo mais. Então eu acho que eu não tô na shit list, assim, no top 100 da shit list. Ou acho que os caras não rastrearam isso tudo até onde o negócio, mas é uma questão de tempo, basicamente, eu suponho. Tu é da visão de que tem que usar o Estado no início desse processo pra diminui-lo, né? Tu é dessa tese, né? Cara, o fato é que ele existe. Se eu não entrar lá, eles vão dar na minha cara. Mas se eu quero saber qual é o objetivo, como é que é a sociedade que tu imagina que pode acontecer? Como é que ela vai ser? Cara, o que libertarianismo defende é o seguinte, a minha vida é minha, a tua vida é tua. Você pode viver a sua vida, fazer o que você quiser, se associar ou deixar de se associar com o que você quiser, contanto que uma coisa, não agrida ninguém. Não inicie violência contra ninguém. Isso não é pacifismo, inclusive. Note que eu tô falando uma coisa bem técnica, não inicie violência. Ah, mas se alguém vier se assaltar, alguém iniciou, você pode responder. Eu não tô dizendo pra você ser pacifista. Eu não tô dizendo pra você ficar quieto. Se alguém veio pra cima, você pode dar de volta. Isso aí se chama defesa. Agora, ataque, não. É isso. O que isso significa? Isso significa uma sociedade voluntária. Isso significa aquela coisa básica de não faça com os outros o que você não gostaria que eles fizessem com você. Isso significa que você é dono de você mesmo e só. Você não é dono dos outros e os outros não são donos de você. Então, as pessoas vão ter que se associar, vão ter que criar organizações com consentimento, verdadeiramente voluntárias, verdadeiramente que venham do consentimento dos governados, porque aí vamos também separar governança e Estado. Governança, por exemplo, a mansão aqui tem uma governança. Tem alguém que manda aqui, tipo, o que vocês podem fazer, o que vocês não podem. Onde é que é a linha, onde é que vocês passaram, e se alguém passar, o que vai acontecer? Vocês têm uma estrutura de governança. Toda casa tem isso, todo lugar tem isso. A empresa tem uma estrutura de governança, certo? Então, e essa governança vem de consentimento. Vocês consentiram em estar aqui, existe um contrato, tudo bem, ninguém é obrigado a nada. Inclusive, deu problema recentemente, né? Pra dizer o mínimo. Mas é um problema de governança, certo? Isso se resolve dentro dos problemas de governança. Então, ninguém é obrigado a pagar isso, o financiar, tudo mais. Mas tá quem quer, não tá quem não quer. Isso é o que eu defendo. Ah, como é que isso vai criar? Como é que vai ser a sociedade assim? Cara, não sei, cara. Porque, pensa a quantidade de coisas que pode ser criada. Porque, assim, um estatista, um autoritário, especialmente um utopista, que ele quer dizer como o mundo exatamente tem que ser, ele quer planejar a sua cidade. Eu tô dizendo, cara, faz o que você quiser. Mano, bota a tua visão. Ah, pô, eu quero criar uma cidade privada super sustentável, que a gente vai fazer pesquisa com energia solar e eólica e pra desenvolver um monte de coisa e vai ser no meio da península do Yucatán e não vai poder ter carro lá e vai ser só um desenvolvimento, tipo, ecossustentável, carbono zero, com investimento externo e tudo mais. Você acha que eu tô falando de um negócio, tipo, super... Não, esse projeto existe. Esse é um projeto que existe. que vai ser lá, que a ideia é colocar lá no Yucatán México, que, tipo, eu quero fazer isso. Só que hoje você tem que trabalhar com todo o Estado mexicano e tudo mais. Mas, ah, não, eu quero fazer isso. Faz lá. Ah, e todo mundo é obrigado, tipo, todo mundo é vegano lá e tudo mais. Tá? É o... Você quer ir lá? Vai. Eu tô ouvindo. Ah, mas eu quero fazer aqui um outro encapistão, pô, puramente, bolsa NFT, treino de investimento, tá? A galera é capital, uau, maneiro aqui. E, tá. Faz o teu. Ah, eu quero fazer uma outra visão. Tá. Cada um faz a visão da sua cidade que quiser. Você pode criar nisso, você pode empreender nisso. Você pode... Tem um livro muito bom, que é o Free Private Cities, do Titus Gebel, que ele fala. É você empreender no serviço de fornecer uma cidade, ou de fornecer governança, ou de fornecer um espaço. E aí, ah, que valores que vai ter lá dentro? Que visão da sua cidade que vai ser? Não sei. Deixa todo mundo criar, cara. Porque hoje o que a gente tem é 7 bilhões de pessoas e 200 empresas fornecendo esse serviço, que são os países. Sendo que muitas delas são indistinguíveis entre si. E boa parte é uma merda. E boa parte é a Coreia do Norte. Boa parte não, mas uma certa parte ali. E boa parte é completamente desfuncional, tipo o Brasil. Você quer me dizer que se a gente tirasse tudo isso e deixasse as pessoas se associassem, só ia ter 200 formas diferentes no mundo? Óbvio que não. Óbvio que a gente ia ter dezenas de milhares de estruturas, de cidades, de lugares diferentes e cada uma do seu jeito. E você vai pra onde se quiser. Existe algum estudo ou livro que explique por que a humanidade caminhou pra esse caminho de criar estados e países? Ah, existem várias... Nossa senhora, estou numa sessão inteira acadêmica pra discutir isso. Mas o que libertários explicam é a teoria do bandido estacionário. Porque como é que o estado surgiu? Uma coisa importante a gente entender é que é o seguinte, o estado não produz, ele só toma. Então ele tem que necessariamente ter vindo depois de produção. Primeiro você tem que ter pessoas, sei lá, caçando, plantando e tudo mais pra depois alguém roubar. Então como é que o estado surge? Ele surge a partir do bandido estacionário, a partir de alguém que fala... que vive do crime, que fala... Mas não é mais fácil, ao invés de eu só invadir, assaltar e matar e tudo mais, eu dominar um lugar? Porque o meu custo de transação cai pra caralho. Porque se eu tenho que... Se eu estou roubando vários grupos diferentes, pô, tem que entrar, tem que talvez matar um pessoal, tem o risco de eu morrer no negócio. Não é mais fácil dominar o pessoal. Certo? A galera que pode se defender aqui, eu mato mesmo, acabou. Aí tem um pessoal aqui que vai ser, eu posso comprar. De repente eu posso criar uma religião aqui, alguma coisa assim. E eu posso também falar, ó, é... Pessoal, aqui, ó, vocês não gostam de mim, eu sei. Vocês me odeiam. Inclusive, é, é, e eu matei um pessoal. Sim. Mas, como eu meio que estou pastando vocês, eu também tenho interesse em proteger vocês. Então, se outros caras vierem invadir, eu mato eles. Então, assim, vocês podem me odiar. Mas vocês também odeiam aqueles caras. E a propósito, eu acabei de matar todo mundo de vocês que defendia vocês. Então, se você me tirar daqui, os outros caras vão vir roubar vocês ainda mais. Então, agora, eu parasito vocês de uma maneira permanente. De uma maneira mais... Estabelecida, prévia, institucionalizada. Quer um exemplo no Brasil hoje, desses protestados? PCC, Comando Vermelho, Milícia. A máfia também, né? A máfia. São organizações que vivem do crime violento clássico, né? O assalto e tudo mais. E falam, cara, mas faz isso só. A gente botar um escritóriozinho e cobrar um dinheiro de proteção, né? E hoje você vê, inclusive, esses protestados no Brasil, que é o que eu chamo, que são esses Comandos Vermelhos, PCC da Vida. Eles têm até programa de bem-estar social. Não, a gente dá botijão de gás, a gente distribuiu alimento pra galera e tudo mais. A gente é bandido? Sim. O pessoal gosta da gente aqui? Não. Mas se eu morrer, vai ter uma guerra sobre quem é o novo cara. E deve morrer o pessoal. Então, os caras não têm o interesse necessariamente que eu morra. Então, embora eu seja um bandido e eles saibam que eu sou um bandido, existe um certo interesse neles em me defender. E eu uso parte dos proventos do crime pra comprar o apoio de algumas pessoas que são influentes nisso aqui. Então, eu consigo estabilizar isso. Então, eu consigo ser um parasita estável. Eu consigo baixar o meu custo de roubar essas pessoas. E fica mais previsível pra mim. Isso é a origem do Estado. Tanto que, se você for ver a história de qualquer Estado, é isso. Qual é a história de qualquer Estado? É, ah, então, tinha uma certa sociedade rodando aqui, muitas vezes com um Estado ali. Daí chegou um pessoal, matou o pessoal antigo, expulsou outra parte, comprou um pessoal, às vezes colocou uma religião, colocou algum negócio ali. a galera ficou puta por uns 50 anos, alguma coisa assim, mas eles foram acostumando, esse pessoal dominou. E daí veio outro pessoal, matou essa galera. É assim que Estados se formam. Não teve nenhum que foi espontâneo pela bondade? Não tem nenhum registro de um Estado em que 100% das pessoas falaram, vamos criar isso aqui? Porque isso é uma coisa que eu já me perguntei. Se a gente conseguisse colocar em prática essa ideia do Ancapistão aí, aí o pessoal tá lá e tá todo mundo livre, que pode associar com quem quiser e tal. se ao longo do tempo aqueles caras decidirem criar um Estado? Pode? Não, mas eles só criariam um Estado a partir do momento em que eles obrigam alguém a estar lá dentro. Alguém quer sair, eles falam, não, você vai obrigar a ficar. Se todo mundo concordar em ter um Estado, tá de boa. Se 100% das pessoas concordaram, você não tem um Estado. Mas se o cara botar lá o nome, sei lá, o cara criar um Estado e todo mundo concordar em ter um grande Estado. Então não é. Ah, entendi, entendi. Qual é a diferença entre escravidão e um contrato de emprego? Consentimento? É. Qual é a diferença entre estupro e sexo? Também. Consentimento? Certo? Então, o que eu tô falando aqui é, qual que é a diferença de um Estado e uma estrutura de governança? Sério. Consentimento. Um Estado é, eu vou mandar na tua vida. Ah, mas eu não quero. Cala a boca. Eu tenho mais fuzis, você não. O que que é uma estrutura de governança? gente, vamos fazer esse negócio aqui? Vamos, vamos, é, vamos, vamos. É importante. Ah, precisa ter mais regras, precisa. Todo mundo concordou? Beleza, beleza. Ah, eu não gostei muito dessa regra aqui. Tá, você pode ir embora ou você pode ficar aqui com essa regra que você não gostou. Você não é obrigado. Mas deixa eu portar uma coisa aí. Você não vai ter a organização perfeita, mas você vai ter... Todo relacionamento humano é assim, né? Não é o perfeito, mas... Tá, tem algumas coisas que eu não gosto, mas o que eu tô ganhando do outro lado vale a pena? É um trade-off? Beleza, beleza, então... Mas a gente não chega num ponto onde o cara não concorda e não tem como sair porque ele tá dependendo daquela estrutura, daquele sistema? Dependendo como? É, ele depende. O trabalho dele tá ali, a família dele tá ali, as raízes dele tão ali, e ele não tem como sair assim, não é... Porque parece muito simples, ah, vai embora, não tá gostando. Mas uma vez que esse sistema já tá grande o suficiente e aquele cara nasceu ali, ele depende de tudo aquilo, ele não pode simplesmente decidir sair. Tá, mas daí você teria que dizer que, por exemplo, você ter um contrato de emprego tá errado porque se você se demitir você não pode pagar seu aluguel. Ah. Não, porque agora eu não emprego no meu emprego, se eu me demitir dele eu não pago o meu aluguel, então o meu empregador é um criminoso de alguma forma. Não, e o empregador não, porque o empregador é uma empresa, não é um lugar onde ele mora, onde ele habita. Não, mas então, mas digamos, ah, você não pode, ah, digamos assim, ah, eu gostaria hoje de morar na Estônia, mas eu não posso ir e tudo mais, então o Brasil é culpado por isso. Ah. O que eles têm a ver? Sim. Tipo, isso é uma coisa também que é importante de entender, de, de, que muitas pessoas confundem de liberdade e poder. Quando libertários falam de liberdade, tá falando de liberdade e associação. Liberdade de você fazer o que você quiser da sua vida, você poder se associar com as pessoas se você quiser, você poder buscar a sua felicidade. Não é o direito de ter ela. Não é o direito, é o direito de buscar. Certo? Porque existe uma diferença muito grande. Porque se você tem o direito de ser feliz, então alguém tem que garantir isso. Sim. Como é que vai ser isso? Não, você tem o direito de tentar, você tem o direito de ir atrás. Agora, você pode falar assim, ah, eu não sou livre se eu, se eu não puder a qualquer momento pegar uma passagem e viajar para qualquer lugar do mundo e ficar lá um mês só fazendo festa, então eu não sou uma pessoa livre. Não, você é uma pessoa sem poder financeiro. Mas você não está sendo escravizado ou impedido ou chicoteado ou preso ou espancado. Você só não consegue. Você não vai dizer que você não é um atleta livre se você não conseguir ganhar a medalha de ouro na Olimpíada. Entendeu? É uma ideia das pessoas confundem em liberdade e poder. É uma coisa meio problemática isso mesmo. A ideia é muito simples mas muito complexa. É que é uma proposta da sociedade muito diferente do que a gente tem hoje. Exato. Porque é um negócio que a gente não consegue experimentar ou visualizar. Entendeu? Então, dadas todas as vênias, eu sempre sou muito reticente com esses tipos de argumentos, mas é como se se estivesse no ano 1512. Certo? Não, 1512 você mal tinha Brasil rodando. Você está em 1604. Sei lá. Você chega para o Brasil e fala gente, seguinte, eu tive um insight aqui que eu acho que é importante. Escravidão é errado e a gente precisa parar com isso, tá? Tipo, está errado a gente escravizar pessoas. E alguém responde e fala tá, mas e aí? A gente vai plantar cana como? Foda-se. Foda-se. Eu não sou obrigado a resolver o teu problema econômico de como resolver uma plantação de cana. Escravizar pessoas está errado, o sol está todo mundo. Aí como é que vai ficar? Depois a gente vê. Eu não sei resolver o problema X não é justificativa para então vamos massivamente agredir um monte de gente e obrigar elas a resolver o problema na minha concepção. Existe um salto aí que não é eticamente justificável. Então, esse é o problema do Estado. É que ele está dizendo assim ah, eu queria fazer certas coisas mas as pessoas discordam elas não acham que é a melhor coisa fazer ou elas não acham que seria melhor eu fazê-las que nenhuma outra e daí eu vou lá e obrigo elas sobre a Mestre de Morte a fazer isso. Em raiz é isso. É só que o que o Estado vai fazendo conforme ele foi se desenvolvendo na história foi colocando fases, camadas entre isso de você não faz então você morre. Não, primeiro você toma um aviso depois você toma uma multa depois cancela o teu CPF depois cancela a tua conta e tudo mais mas o fato é você vai ser agredido você vai sofrer sanções por não participar de um negócio que você está sendo obrigado ou se você estiver fazendo alguma coisa que discordam por exemplo os protestos agora no Canadá estão criticando o Trudeau tá bom vou congelar todos os contos de vocês quer dizer que se eu fizer um protesto e criticar você eu não posso mais tipo comer não inclusive se alguém der comida pra você eu mando prender também que? É que aí eles também criminalizam de uma forma um grupo X eles transformam aquele grupo em demônios e aí a partir disso tu justifica todas essas leis que passaram lá Que é uma das coisas também de porque eu falo que o Estado faz com que a gente seja pessoas piores especialmente quando você tem eleições porque pra ganhar uma eleição não preciso que todo mundo concorde eu preciso que 50% mais um concordem então qual que é um dos jeitos mais fáceis que eu posso fazer isso? Medo eu não preciso convencer você eu não preciso explicar minhas ideias e tudo mais eu posso só virar pra aquele grupo e falar terrorista nazista fascista comunista revolucionário assassino e criar medo na população e até o cara explicar que ele não é quanto mais explicar mais vai parecer que ele é é muito fácil isso então o incentivo que qualquer grupo político tem dentro de um sistema eleitoral é vilanizar o inimigo é não tentar entender o que ele é ou não focar no dele porque assim se você está numa economia de mercado eu tenho 1% do mercado eu tenho 1% do mercado eu vou focar nele se eu quiser os outros 99 eu vou tentar convencer eles ou trazer eles pra dentro mas eu não tenho motivo pra sair e ficar demonizando as outras empresas é melhor eu melhorar o meu produto eu focar nisso eu focar na minha galera aqui e como eu consigo extrair mais aqui agora e você consegue fazer uma coisa sustentável com 1, 2, 3% do mercado agora se você tem eleições não você tem que ter 51% você tem que ter 50% mais um né então isso cria muitos incentivos diferentes e péssimos de como você vai atrás dessas pessoas daí você vê essa política maluca como é hoje e isso também gera uma cisão na sociedade que é você ver todo mundo como um inimigo em potencial sim porque se você tá numa economia de mercado mercado puro todo mundo é um potencial cliente ou um potencial empregador ou um potencial sócio então você tem que entender o que as pessoas querem o que elas não querem vamos ouvir vamos entender vamos ver qual que foi a última vez que você foi na padaria e o padeiro tipo te xingou certo assim por mais que call center seja um saco qual que foi a última vez que você ligou no call center da tinha e o atendente mandou você tomar no cu ou ele falou assim ó cara se você não assinar esse plano eu vou aí na tua casa vou te cagar no soco isso não acontece entendeu você pode o que a gente considera atendimento ruim ainda tá muito acima da qualidade do estado entendeu então quando você tá numa economia de mercado você tá sempre tentando olhar pros outros tentando entender quem eles são o que eles querem como é que eu posso conviver como é que eu posso atender o que essa pessoa quer o que que ela tem o que que ela quer e será que eu consigo fornecer o que ela quer pra eu ter alguma coisa como é que a gente pode colaborar você tá sempre pensando isso certo quando você tem um estado e qualquer pessoa especialmente quando você tem assim porque assim se você tem um sistema monárquico autoritário etc alguma coisa assim tem um cara que claramente é o filho da puta então tipo vamos nele certo ele é o inimigo tem um alvo fica mais fácil isso fica mais fácil de você visualizar agora quando você começa a ter eleições quando você começa a ter pessoas entrando qualquer pessoa pode assumir um poder de estado ou quando você tem um estado assumindo cada vez mais poderes entrando em várias coisas da vida porque assim se você tem só um rei que de vez em quando ele inventa uma guerra contra a esborna do leste e sei lá e o cara só tá no castelo dele lá enchendo o saco e ele não regula a tua vida e tudo mais mas o quanto ele pode te fuder é relativamente limitado ele pode acabar com sua vida de várias formas diferentes mas é meio previsível certo agora quando você tem tipo o estado moderno em que ele regula tudo tipo a vape é ilegal ou sei lá agora estão discutindo jogo de azar estão discutindo legalizar o jogo do bicho como é que vai ser ou como é que vai ter cassino online ou se vai poder jogar poker ou se não vai e tudo mais só porra quer dizer que se eu estiver jogando poker não sai de um segundo os caras passam um negócio lá e eu tô ferrado talvez sim cada aspecto da nossa vida hoje é minimamente regulamentado mano sabe sei lá quantos votos teriam no congresso hoje pra proibir tatuagem não sei mas eu suspeito que não seria menos que 50 não entendeu sabe quando você tem esse risco de qualquer coisa da sua vida acabar a qualquer momento ser regulado ser estourado de alguma forma você começa a ver toda a sociedade como inimigo em potencial porque qualquer pessoa ao teu redor pode estar votando num político que vai afundando com a tua vida qualquer um então de repente todo mundo é um inimigo em potencial todo mundo que não é claramente o seu aliado e tá junto com você e tudo mais só ele fala mas pode ser que ele vai voltar naquele maluco e aquele maluco vai proibir essa coisa que é importante pra mim ou vai me taxar ou vai me proibir de fazer um negócio ou vai me obrigar a fazer uma coisa então você começa a olhar a sociedade como uma suspeita isso faz com que a gente seja pessoas piores isso torna a sociedade isso torna viver mais desagradável sim e cria essa polarização que a gente vê hoje cria essa polarização porque hoje se você é Bolsonaro todo mundo que não é claramente Bolsonaro potencialmente é um lulista então se você odeia o Lula você também vai odiar o cara que vota nele porque ele tá meio que ajudando isso a acontecer agora se você é um lulista também agora se você também é um novista um cirista um humorista ou sei lá tanto faz todos os outros que claramente não estão do seu lado ou no mínimo não estão querendo conversar só ele fala então esse cara aqui meio que é um inimigo agora você acha que você acha que que essa é a relação que alguém que trabalha no Burger King tem com alguém que trabalha no McDonald's ou eles estão cagando sim estão cagando fora que a maior parte das empresas nem realmente é competidora então você não tem essa relação de inimizade e você não tem nem essa relação de inimizade na sociedade fora da política fora fora disso tipo quando esses debates não são relevantes e tudo mais isso abaixa quando você tem um estado cada vez mais poderoso que pode regular a tua vida e tudo mais sim isso faz com que a sua cidade se torne inimiga lá na mesma eu lembro antigamente quando o brasileiro não se importava com política era todo mundo amigo ficava todo mundo jogando bola vendo jogo não lembro antes lá da época do Vampeta dando cambalhota no Planalto não lembra dessa época essa época era boa eu lembro meu pai era corinthiano e ninguém ficava brigando por política aí conforme as coisas começaram a se politizar só que daí também o que aconteceu foi que enquanto isso os caras passaram o sarrafo na gente ah não sim tem esse outro aspecto a gente tomou uma passada de rolo ali cara que meu deus sim isso é foda isso eu entendo também mas eu digo assim quando as pessoas não estavam politizadas era mais fácil viver entre entre nós aqui era muito mais tranquilo de viver entendeu eu não lembro de ter discussão assim eu lembro que tinha algumas coisinhas sobre o Fernando Henrique Lula mas era muito talvez a gente era muito novo pra notar também né ou talvez tipo o inimigo era mais assim a inflação incerteza econômica alguma coisa assim não tinha alguma coisa tão clara ou talvez fosse ainda o resquício da ditadura de tipo pelo menos agora a gente não tem mais ditadura então sabe eu acho que talvez tivesse isso o meu ponto é até corroborando o teu conforme as pessoas tiveram que começar a escolher times pra torcer ou pra se identificar se desenvolvendo isso começaram a se odiar cada vez mais também nós começamos a se odiar cada vez mais né sim eu não sei o quanto que isso é um efeito de memória porque nesse tempo a gente tinha o que 10 anos de idade menos né o Fernando Henrique eu tinha 98 eu tinha 8 anos de idade aliás foi até 2002 né eu tinha 12 anos eu não sabia nem direito o que estava acontecendo eu acho que tem isso um pouco mas também assim se existe esse Estado se existe a política que todo mundo se desengaja e sei lá 20% de idade esses 20% vão passar porrada vão dominar assim aí vai ficar bom pra eles entendeu então é um negócio que o Lysander Spooner falava isso ele foi o primeiro anarco capitalista lá em 1800 e nada nem lembro quando ele falou isso aí mas ele estava vivo na guerra civil acho não sei agora não lembro mas ele falava estava estava no vivo na guerra civil tanto que os livros que ele escreveu foram durante a guerra civil sim que ele fala que tem uma frase que ele usa que é você trocar a bala pela boleta você troca a bala do rifle pela boleta eleitoral mas em efeito é mais ou menos a mesma relação que está acontecendo você entende que se você não atacar o cara ele pode atacar você sim você entende que se você não usar aquilo o outro vai usar então você fica mesmo que você não queira você fica pensando cara eu acho que eu preciso fazer isso porque se eu não eu preciso me antecipar porque se eu não fizer o cara vai e aí eu perdi isso vai envenenar uma parada isso é um dos efeitos assim se a gente for pensar mais psicológicos ou sociológicos do estado digamos assim e se a galera não se engaja cara vão passar para cima de você tanto que volta aquele negócio que eu estava falando né mano 90% das pessoas hoje acho que é 97 acho que eu não entendi o qual era o valor do fundão um monte de gente nem sabia que existia as pessoas não conseguem entender o que é o que está acontecendo eu acho que quase ninguém hoje consegue explicar como é o sistema eleitoral como é que deputado federal se elege eu sei porque eu trabalho com isso agora acho que a maior parte das pessoas não sabe ele tem mais votos ele assume não é assim sim mas você precisa fazer a cadeira tem toda a mecânica de um partido tem que fazer o mínimo de votos para pegar uma cadeira e depois ter as cadeiras das sobras e se tem uma federação aí eles vão colocar candidatos mas a federação é o sistema novo então a gente não sabe como vai ser mas antes era coligação daí você pode ter cinco partidos numa coligação aí você vota num cara do DEM e você elege um do PSDB e o que que é esse emaranhado de regra por que que chegou aqui o que que é isso para eleger vagabundo para você não entender o que está acontecendo mas é isso que eu quero entender na tua visão foi uma coisa foi uma estratégia usada por pessoas más no passado que foi evoluindo até chegar nesse ponto é assim que tu enxerga eu acho que é assim 80% da evolução natural seleção porque assim a gente vê hoje os estados e os sistemas que são os piores ou os melhores eles são os melhores e eles são os piores digamos assim né porque por exemplo eu diria que o estado brasileiro teve um sucesso fantástico ele consegue pilhar a população pra caramba e a galera pede ainda mais estado e é difícil visualizar como ele mudaria sabe eu diria que o estado brasileiro é um estado extremamente bem sucedido em roubar as pessoas eu diria que é uma referência internacional inclusive de como fazer estado assumindo que a ideia é mandar nos outros roubar eles mas a gente olha para esses de sucesso e tudo mais mas a gente esquece todos os que deram errado no meio do caminho então existe um processo de evolução natural do estado existe um processo de conforme tecnologia vai subindo a capacidade das pessoas de se comunicar vai subindo ideias vão avançando e tudo mais de repente os estados começam a se tornar desfuncionais em como eles conseguem dominar as pessoas daí começa mutação basicamente é um processo de evolução viral começa a ter mutação aí alguns se adaptam muito bem mas isso aqui é uma resposta muito boa ao que tem hoje de repente eles se espalham para todo lado mas você teve cara só pega ali por exemplo o fim da primeira guerra mundial que vai Woodrow Wilson lá para a Europa eles montam criam um monte de país do nada repartem um monte de país do nada estouram todo o império otomano lá e criam Iraque Síria Jordânia e tudo mais criam umas linhas colocadas pela França pela Inglaterra colocam mais um monte de linha maluca na África criam um monte de país maluco da Alemanha para lá a maior parte desses países deram errado a maior parte desses países não conseguiram nada ou caíram teve alguma revolução alguma coisa e foram se estabilizar muito tempo depois se é se foram só que a gente tende a esquecer deles mas são experiências que deram errado porque eles não conseguiram se adaptar à demanda que está acontecendo ali mas os que existem hoje foram os que se adaptaram melhor e ficaram mais fortes consequentemente mas assim a tua visão então é que o Estado foi criado por uma estratégia maligna de alguém em algum momento no começo no começo sim porque no começo da teoria do bandido racionário é um canalha é um criminoso sim agora o que acontece com o tempo é que até o cara ele consegue até se enganar de que ele está fazendo uma coisa boa isso é uma coisa engraçada cara que uma das coisas que eu peguei para estudar muito em 2020 foi estudar a máfia eu queria entender como é que a máfia funciona porque assim essa é uma das coisas que eu mais adoraria que acontecesse pega um Sérgio Cabral da vida um José Dirceu da vida algum cara que organizou grandes esquemas de corrupção e fala para ele cara olha o seguinte digamos a gente sabe que você está aqui com um câncer terminal tu vai durar mais uns 6 meses conta tudo abre o coração aí cara como é que é montar um esquema de corrupção como é que é a sensação de você estar com os caras negociando tipo tá nós vamos roubar da saúde tanto vai para você vai para você vai para você vai morrer um pessoal vai morrer um pessoal me conta como é que é ter essa reunião eu quero entender isso eu queria ter uma reunião eu queria ter a humanidade precisa ter esse conhecimento você entende o que eu quero dizer eu queria ver porque você vê isso de mafiosos tem ex-criminosos mafiosos grandes que desertaram que saíram foram presos ou de alguma forma saíram dessa vida e eles falam como é que era a vida de máfia e muitos deles se convencem que eles de fato estavam fazendo uma coisa boa tipo ah não é assim tá ok fazia a jotagem e de vez em quando a gente matava um pessoal mas não a gente matou o cara porque ele quebrou a regra a regra era o esquema pra roubar era dividir aqui 10% pra você 10% pra você 10% pra você e esse cara ficava com 20% aí ele foi lá e pegou 40 então nós tivemos que matar mas não é que a gente assassinou ele ele meio que cometeu suicídio quando ele quebrou a regra entendeu e se eu não matasse ele eu me matar e daí eu matar ele então ah eu não sou culpado entendeu e pô a gente tava fazendo isso aqui mas pô a gente tava ajudando essas pessoas o cara começa a botar na cabeça dele que não é exatamente um crime que não é exatamente ah mas tem um lado bom pô a gente tava fazendo uma proteção aqui a gente tinha uma situação civilizada aqui e tudo mais e pô é tá 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 é umas famílias criminosas é ok 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 mas se não fosse a gente ia ser aqueles pessoas bagunceira ia ser tiroteio pra todo lado aí é pior né cara então é melhor que seja a gente né depois a gente é organizado usa terno né fala bonito né cabelo arrumadinho e tal os caras vão colocando isso na cabeça agora pensa isso conforme as gerações vão passando você consegue ter esses caras botando na cabeça que na verdade isso é bom e uma das coisas que o estado faz também pra tentar se legitimar é cooptar pessoas que querem fazer o bem e tentar meio que como é que eu posso dizer infectar instituições então porque o que ele quer ele quer dominação certo então uma das coisas importantes pra isso por exemplo é a educação eu quero controlar o que as pessoas aprendem e pensam certo então se eu quero dominação eu preciso eu preciso controlar o que está sendo educado por isso que eu falo inclusive tipo ah controle estatal da educação sim é políticos decidindo o que os eleitores deles vão estudar você tem certeza que isso é uma boa ideia você tem certeza que isso não pode dar merda de alguma forma então eles precisam disso então o que a gente faz a gente precisa evitar que tenham outras organizações que não a gente fazendo isso só que se a gente fizer só a gente e for um negócio super tirânico tipo Darth Vader vai ficar meio óbvio então por que a gente não traz pessoas que de fato estão preocupadas com educação e falam olha então vem aqui com a gente então eu incorporo que se você quiser fazer o bem pela educação é comigo através de mim mas através do meu financiamento do meu controle então você quer fazer tudo isso aqui de coisa boa eu te autorizo isso mas você tem que fazer essas coisas que eu mandei aqui a propósito o outro lado é proibido então você não pode fazer porque você não quer ser um criminoso e aquele lado é proibido isso é feio e eles vão eles vão cooptando isso então você traz pessoas boas pessoas com boas intenções para dentro do estado que faz com que ele pareça na média mais limpinho entendeu e se você for ver o número real de psicopata maluco lá não é muito grande tem muita gente com boas intenções lá não estou dizendo que todo mundo que trabalha para o estado é necessariamente um canário psicopata agora conforme você vai isso é uma coisa que não é nem um insight meu o Heike estava falando o Heike estava falando isso no Friedrich Heike que foi nobre de economia ele falou isso no livro de 1944 que ele falou como o poder atrai os piores como os piores chegam ao poder ele estava falando quanto maior o poder de um estado mais isso vai atrair as piores pessoas que são as pessoas que estão dispostas a mentir matar, roubar trapacear e tudo mais e dentro do estado isso é acertável que você pode escapar de várias formas diferentes mais as pessoas com menos nível moral vão ser atraídas para isso e elas vão ter uma vantagem em subir porque o cara que está disposto a mentir numa eleição e envenenar o debate ao invés de de fato educar as pessoas e tudo mais o cara que ao invés de fazer isso está disposto a tentar criar treta e chamar outro nazista ou de fascista e tudo mais esse cara vai ter uma vantagem na eleição o cara que está disposto a roubar dinheiro para tentar ganhar eleições ele vai ter uma vantagem em cima dos outros o cara que está disposto a comprar votos vai ter uma vantagem então quanto mais alto o poder quanto mais concentrado pior vai ser a qualidade dos seres humanos nesses altos cargos é por isso que se você for ver a professora da escola do interior é uma pessoa fantástica uma pessoa amável ama dela uma pessoa linda e maravilhosa agora se você for ver nos altos ministérios presidência governadores ou nos jogadores sem cargo nos José Dirceu da Vida que não tem um cargo eles são uma entidade ali você vai encontrar esses seres humanos asquerosos e não importa muito o governo você encontra isso no governo Bolsonaro você encontra isso no governo Temer você encontra isso no governo Lula você encontra isso no governo Fernando Henrique Cardoso tem um monte de gente ele fala cara como é que um deplorável como você manda na educação manda na saúde não porque só um deplorável como eu pra subir toda essa escadinha política pra chegar até aqui eu tenho a vantagem justamente porque eu sou o disposto a fazer isso e porque esse jeito que eu sou não ia ter nenhuma vida numa economia privada eu quero isso aqui a existência do estado e por consequência essas pessoas estarem no topo do estado não prova que o mal vence porque a gente essa é a história humana a gente chegou até aqui e essas pessoas conseguiram esse poder e o estado venceu porque ele existe isso não prova que na origem do ser humano ele foi mal e ele foi só crescendo na maldade até chegar aqui aquela questão do homem é mal ou bom como é que você está assumindo que foi piorando ao longo do tempo mas não necessariamente cara certamente a gente já teve períodos piores na história da humanidade certamente a gente já teve períodos de mais tirania e autoritarismo do que a gente tem hoje no Brasil por exemplo a gente já teve períodos piores a gente já teve escravidão as coisas já aconteceram então assim existe uma certa tendência humana e eu super entendo isso é uma coisa que o Murray Rothbard falava que é a teoria Whig da história a ideia de que tipo tudo atrás era pior ou tudo atrás era mais burro ou tudo atrás era menos sofisticado e não necessariamente a gente oscila ao longo da história a gente já teve períodos da humanidade muito piores a gente já teve a união soviética a gente já teve o nazismo a gente já teve o fascismo crescendo pra caralho na Europa a gente já teve todo o processo de colonização da África então assim não é como se a gente estivesse hoje no auge do estado em termos de poder e tudo mais hoje é muito mais sofisticado tudo mais eu não vejo ele como melhor ou pior eu vejo ele como diferente formatos diferentes e o fato de que ele constantemente também tem que se adaptar mostra que também nós como seres humanos temos uma capacidade de se defender de ingenuidade de ingenuity de inventividade de como é ingenuidade é a palavra errada eu tava tentando traduzir mas de inventividade de tentar de tentar pular de alguma forma de tentar resolver de alguma forma porque eu acho que assim a gente quase nunca é agressivo com ninguém praticamente nunca sério quando foi a última vez que você viu conhecer alguém explicitamente agredindo alguém roubando alguém e tudo mais será? eu vi esses dias quantas pessoas você conhece que já cometeram um crime? que cometeram um crime não sei que foram agredir alguém por exemplo eu vou te dar um exemplo é só que o estado normaliza isso mas fora disso a gente é extremamente reticente em fazer isso eu não sei eu não confio tanto assim no ser humano quantas pessoas você conhece? ao teu redor cara esses dias eu fui passear com meu cachorro de manhã eu saí de casa pra passear com ele tinha dois caras brigando os caras saíram do carro e começaram a se xingar porque alguma coisa aconteceu no trânsito e depois eu tava subindo a rua e lá pra cima mais dois caras discutindo eu não confio tanto na humanidade os caras discutindo é outra coisa quase chegaram no soco se agredindo meu Deus onde você mora? em São Paulo mas quantas vezes você não vê isso? qual que é a porcentagem de interações humanas no trânsito que termina nisso? eu não sei eu imagino que seja muita gente discutindo prestes a se bater no trânsito eu imagino só chutando quantos porcento? não faço ideia eu sei que eu tô meio Gabriela Priolha aqui cadê os dados? não, sério quantos porcento disso? porque assim é tão raro que a gente lembra procura violência no trânsito dados vamos ver é tipo quantas vezes que uma pessoa sai pra dirigir ela sai na mão com alguém entendeu? não é uma coisa tão comum é tão raro que a gente acha isso nossa me chocou lembrei tudo mais ok agora você não vê todas as outras que não aconteceram então assim eu acho que nós nós como seres humanos a gente não gosta da agressão a gente não gosta da violência a gente não gosta a gente não quer o conflito por mais que a gente as vezes medo da internet a gente curte a treta a emoção um pouco mas assim a gente não gosta de sair na mão com alguém não é uma coisa que a gente busca tanto que o Estado tem que esconder isso em várias camadas pra gente não sacar que é isso agora o fato é que ele vai se adaptar o fato é que existem esses parasitas que vão tentar criar essas estruturas pra mandar na nossa vida aí a questão é o quão bom a gente se defender disso mas também assim se você for pensar essas ideias de liberdade mesmo existem desde quando assim você tem alguns pensadores ao longo da história você consegue isolar um cara aqui um cara ali tá agora porra cara você teve a noção de vida liberdade propriedade como direitos humanos um dos marcos um dos marcos disso é a declaração de independência americana porque se você lê ela é anacrônico isso é um erro isso mas se você lê ela com a visão ancap o que ela tá dizendo seres humanos tem direito a vida propriedade e a busca da felicidade viver a vida delas e eles entre si constituem governos não estados necessariamente eles usam a palavra governments criam estruturas de governança que eles acham que vão avançar esses interesses e se essas estruturas se tornarem destrutivas a esses fins esses seres humanos essas pessoas retenham o direito de destituir essa estrutura e criar outra que eles acham que será condutiva a esses interesses o que eles estão dizendo ó nós seres humanos temos os direitos da nossa vida da nossa liberdade da nossa propriedade da nossa busca de felicidade e se o estado estiver atrapalhando isso nós temos o direito de destituir ele eles estão invocando o direito natural de revolução se você ler isso em uma leitura ancap você fala mas esse pessoal era tudo libertário é uma leitura anacrônica não faça isso mas você vê ali tem um embrião só que ainda assim as pessoas que escreveram isso alguns defendiam a escravidão então você vê contradições ali dentro ainda não era um sistema perfeito ainda tinha coisas esquisitas pra caralho ok mas eu estou falando tipo 1700 e pouco isso é ontem na história da humanidade e um país e logo depois ainda deu vários problemas que você tinha um monte de gente lá dentro que não realmente acreditava naquilo que era um estado grande mas isso é outra discussão você foi começar a ter discussões libertárias mais profundas mesmo com o que o Lysander Spooner em 1800 e cacetada a ideia de liberdade é muito recente é muito recente o Mary Rothbard foi cunhar a ideia de anarcapitalismo ele e o David Friedman etc ele foi nos anos 60 acho que o Friedman foi nos anos 70 o David Friedman filho do mito Friedman eles foram chegar nisso cara isso é ontem isso é ontem e aí eles começaram a pensar e começar a elaborar essas coisas e pra você tirar disso pra uma filosofia mais estabelecida tudo mais demora então assim porra um negócio que tava sendo discutido 60 e 70 anos atrás hoje já ser influente hoje já tá em vários lugares do mundo já ter já ter várias estruturas já ter partido já ter logo já ter meme eu acho que tá tudo bem a gente tá crescendo legal mas é uma ideia recente engraçado pensar que o ser humano só pensou na liberdade dele mesmo e dos demais depois de muito tempo eu nunca tinha pensado nisso ninguém quando correu porque assim eu tenho certeza que várias pessoas ao longo da história da humanidade se não assim a maior parte das pessoas que já pagou imposto na história da humanidade pensou eu não queria pagar isso aqui mas ela não parou pra pensar ou escreveu talvez você teve isso acontece também na história da humanidade você tem vários false starts alguém começou a pensar nisso mas sei lá não escreveu porque é possível que várias pessoas ao longo da história da humanidade sacaram isso mas ninguém ficou sabendo não deslanchou sei lá mas o conceito de ser um indivíduo livre até como a filosofia estabelecida e tudo mais recente pra caralho isso é recente também 1600 e tal começou a ser discutindo isso então a dinâmica humana ela sempre foi de dominação de eu respondo a esse cara esse cara me domina essa foi a dinâmica ao longo da da história humana porque se pensar em liberdade é uma delas mas se você for para pensar o número de pessoas dominando e o número de pessoas dominadas é muito dispar especialmente porque como na maior parte da humanidade a gente foi muito pobre o dominado tinha que ser uma pequeniníssima porcentagem pra valer a pena o pouquinho que ele estava roubando de todo mundo pra ele ter uma vida massa então você pode também dizer porque assim isso é uma forma de dizer outra forma de dizer que assim a dinâmica foi sempre as pessoas tentando fugir desse dominado de alguma forma ou escapar disso ou borlar isso de alguma forma também pode ser é uma forma de ver mas estava dentro da dinâmica ou fujo ou sou dominado e a filosofia da liberdade ela demorou um monte pra ela ser formalizada e as pessoas entenderem isso eu não tinha parado pra pensar nisso ainda sim mas também volto pra um negócio que eu falei a gente era pobre riqueza é um negócio recente do capitalismo em 1820 ainda 90% da população humana estava na miséria a gente ter a riqueza pra poder acessar livros e ideias e iluminação pra estudar isso de noite e não ter que estar no campo o dia inteiro com uma enxada pra poder parar e pensar em ideias isso só é acessível pra humanidade o que há 100 anos amplamente e amplamente é um termo bem porque 10% 20% da humanidade ou 80% o que é amplamente você entendeu o ponto isso não tem 200 anos na história da humanidade de a gente poder parar pra pensar nisso tipo mano para pensar no absurdo disso aqui a gente está sentando batendo papo sobre ideias de tarde de tarde na quarta-feira tipo a gente está vivendo a vida de um rei que ficava o dia inteiro conversando um rei não tinha essa vida um rei não tinha uma poltrona massa dessa na maior parte da história eu acho que não cara para pra pensar que a maior parte dos reis que já existiu cagava num buraco e não tinha ar-condicionado mas assim está melhor que um rei é entendeu mas o ponto é assim a maior parte da história da humanidade a gente foi pobre então a gente não tinha tempo para parar e pensar nessas ideias porque a gente não era letrado porque a gente estava o tempo todo preocupado em não morrer de fome e daí conforme você tem um desenvolvimento econômico que eu não vou usar a palavra liberta mas que enriquece as pessoas e permite que a gente tenha tempo livre para fazer outras coisas essas considerações começam a ficar mais normais sim mas o que aconteceu por exemplo na Estônia então que é um exemplo que tu sempre traz para eles terem chegado nessa conclusão cara o quanto para trás você quer voltar uau cara no mínimo a gente tem que voltar para antes deles serem conhecidos como Estônia eles eram parte da liga ansiática de uma liga de comércio do norte ali da Europa do mar báltico para dentro lá da Finlândia nas cidades do norte da Alemanha de Danmark etc existia uma liga toda de comércio entre as cidades ali e isso era uma liga de comércio importante e comércio onde ele vai ele leva ideias novas ele leva culturas novas ele leva modos novos ele leva reflexões novas por isso que o por isso que esse desenvolvimento intelectual filosófico etc muitas vezes está ligado também com comércio porque você está trazendo gente nova com perguntas novas com ideias novas com visões novas força a galera a pensar e traz ideias que pô vocês não precisam pensar isso aqui do zero a gente já pensou isso aqui 100 anos atrás a propósito você tem peles aí pô maneirinho ou quer um quer uma ceramica está batendo papo ali com o cara sei lá entendeu isso ajuda o desenvolvimento de ideias eu acho mas você tem isso rolando nos anos 1200 e 1300 lá já então tá esse número eu posso ter ser organizado eu não lembro agora de cabeça a era da Liga Ansiática esquece isso mas isso foi uma coisa muito importante por alguns séculos na história do norte ali da Europa como um todo por isso que você vê algumas dessas coisas surgindo em vários pontos diferentes ali e a outra coisa é que assim eles sempre tiveram uma cultura relativamente única ali eles tem uma linguagem única inclusive porque a língua a origem da língua europeia é aquela indo sei lá o que indo latina não sei só que na Finlândia na Estônia e na Hungria se fala um negócio que se chama finúrgico é uma língua uma origem de língua diferente inclusive eu acho que isso influenciou em tipo ser uma cultura diferente no sentido de ver as outras como dominantes às vezes e a Estônia foi independente por pouco tempo ao longo de toda sua história como povo cultura etc sempre tinha alguém dominando quase sempre tinha alguém dominando se não era os alemãos de não sei o que era os russos de não sei o que era o império soviético era a União Soviética se não era isso era o império russo se não era isso era a Alemanha invadindo então sempre tinha sempre não mas por uma boa parte da história tinha essa visão de o governo não é a gente é alguém que chegou com muito fuzil com muita arma aqui e falou cala a boca estava mais claro o que era o governo estava mais claro o que estava rolando inclusive quando eu fui no parlamento lá aliás o parlamento deles parece só tipo um casarão mineiro genérico assim é uma casa assim nossa aqui no Brasil aquilo ali não cabia nem a secretaria de dois gabinetes de dois ministros do STF não ia caber ali dentro cabia o parlamento inteiro do cara na frente deles e ali há muito tempo na frente tem uma igreja ortodoxa russa que o império russo construiu na época dos Czares porque a igreja era parte do estado a igreja era o estado então eles construíram na frente do parlamento para dizer assim tá 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 vocês tem uma certa independência aí como território estoniano mas estamos de olho do outro lado da rua que nós estamos olhando vocês estão sendo vistos vocês estão sendo lembrem-se disso sempre existe isso então eles sempre viam isso com um ceticismo aí depois você tem o império russo que era uma merda depois você tem a Alemanha invadindo depois você tem a União Soviética invadindo depois tem os nazistas invadindo depois tem a União Soviética invadindo os caras tomaram tudo isso ao longo de 30, 40 anos e aí eles ficaram dentro da União Soviética por décadas e quando eles se libertaram que foi todo um processo não foi só um dia foi anos de batalha de resistência tinha a sua noção muito clara de estado e governo tem que ser olhado com extrema suspeição extrema porque isso aqui dá merda se você quiser fazer merda esse aqui é o veículo perfeito para fazer isso isso aqui não tem um histórico bom isso aqui não tem nada a ver com a gente eles também fizeram tomar uma decisão que outros países e soviéticos não tomaram eu não sei de nenhum outro que tomou essa decisão talvez tenha mas eu não sei a constituição do novo governo dessa nova estrutura do que a gente vai ser agora não terá a participação dos prévios porque outros países falaram é tá mas a gente precisa manter os caras da União Soviética ou dos caras que trabalhavam mesmo que fossem daqui né de nós os nituano polonês etc tanto foi os caras que trabalhavam no negócio de indústria né para rodar as indústrias e tudo mais não 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 quem estava antes não participa do novo vamos zerar limpa limpou tirou e eles tiveram muito forte a influência de um cara chamado Martlar que ele foi o primeiro primeiro-ministro da Estônia ele era um professor se eu não me engano de história na União Soviética e ele tinha lido um livro de economia que era o livro para escolher do Milton Friedman que tinha esses valores muito fortes de liberdade que foi a minha porta de entrada para o liberalismo também acho que para várias pessoas também depois eu fui para o libertarianismo e tudo mais e isso influenciou e depois levou eles levou eles como nação não só ao Martlar mas levou eles como nação a ir atrás dessas ideias porque a gente está rejeitando a União Soviética a gente sabe o que é isso a gente sabe todas as pessoas que morreram a gente sabe todo o genocídio que foi a gente sabe todo o controle censura e opressão e repressão que era então nós estamos claramente rejeitando isso então vamos para ideias de liberdade quem que são os caras e trouxeram um monte de ideia da Galáxia de Chicago trouxeram um monte de gente de várias ideias diferentes para constituir uma nova estrutura constituir uma nova estrutura de governança ali o novo estado estoniano e dentro dele dentro da constituição você tem coisas de extrema suspeita com o estado que estão até hoje isso eu digo assim porque eu conversei com pessoas que estavam dentro disso eu conversei com ex-primeiro-ministro lá eu conversei com gente que fez os sistemas que participou da parte da redação legal e tudo mais inclusive toda vez que o Ciro Gomes fala que não se taxa dividendos na Estônia eu fico puto que eu conheço eu conheço o cara que redigiu a lei que taxa dividendos na Estônia tipo filho da puta eu posso te colocar para ligar para o cara o arrombado para de mentir seu filho da puta eu fico puto com aquilo eu até falei com esse cara eu falei você sabia que tem um candidato à presidência que fala isso ele falou tipo sabe ele ficou tipo arrangindo e me surpreso como é que o cara mente na lata sobre isso mas mas eles constituíram toda uma estrutura de governo que não só legalmente explicitamente tem várias coisas para contenção de Estado mas está no espírito da parada lá dentro então por exemplo eles tem uma lei que é o seguinte um funcionário público não pode te pedir o mesmo documento duas vezes se alguma coisa se alguma informação já está em posse do Estado ele não pode pedir duas vezes ele pode pedir uma ah então eu estou querendo renovar minha CNH e eu preciso de um teste seu você está querendo renovar o teu CNH eu preciso de um teste visual teu só para certificar e tal que você está vendo não não eu tenho tem no hospital lá tal que eu fiz no hospital público eu fiz lá tem o teu meu teste lá vai lá pegar se vira se o cara pedir de novo a segunda vez ele é exonerado perde o cargo qual é a justificativa para tamanha uma das coisas que a União Soviética fazia para oprimir as pessoas era pedir papelada de tudo ah você quer casar eu tenho registro aqui partidário serviu o exército fez não sei o que não sei o que certidão educativa cadê tua papelada como é que como é que eles oprimiam como é que eles barravam as pessoas exigindo papelada exigindo certificação exigindo um monte de coisa então tipo não você já tem você resolve aí eu não tenho que provar você tem uma presunção de inocência pirante o estado é responsabilidade do estado ter eles tem essa visão é responsabilidade dele ter as informações e saber e tudo mais eu não sou obrigado se ele já tem esses dados ele que se foda para encontrar esse negócio aí eu não tenho que ficar trabalhando para ele para achar esse negócio então de alguma forma ter passado por um estado grande tirânico contribui para o pensamento libertário eu acho que cria um trauma mas não necessariamente faz com que você tenha uma sociedade livre depois tanto que você tem países que são ex-soviéticos que hoje são ditaduras malucas você tem todos os estãos kirguistão tadiqistão usbequistão você tem a biolorrússia que é um negócio surreal a última ditadura da Europa surreal do Lukashenko lá é bizarro e você tem ainda países que estão no meio termo que não são ditaduras mas que ainda tem um monte de estrutura maluca e que mesmo que são países que a gente recomenda para ser que tem algumas coisas dentro do código tributário que faz sentido mas algumas coisas que é tipo puro derp tipo Romênia você tem algumas coisas tipo Romênia e Bulgária que é tipo mano o que vocês estão fazendo o que está acontecendo aqui a Geórgia quando saiu da União Soviética também ela saiu super autoritária super burocrática e foi ter a sua revolução de liberdade em 2002 com o Mikhail Sarkashvili que foi outra história eu tenho um vídeo sobre isso que eu adoro então assim não necessariamente gera isso mas eu acho que mostra para as pessoas mano eis as consequências eis o que acontece quando você cruza a linha mas não necessariamente isso vai causar ideias de liberdade nas pessoas eu sempre digo que no fim das contas volta para pessoas eu acho que o que decidiu muito na Estônia e na Letônia e na Lituânia foram as lideranças que foi quem estava puxando os movimentos de independência e de soberania de fora da União Soviética para depois vamos continuar e essas pessoas que puxaram esse protagonismo já tinham as ideias de liberdade porque em outros países não tinha um movimento tão forte então quando caiu algum outro funça qualquer tinha um vácuo ali é, ficou num vácuo e falou aí eu vou montar o meu esquema aqui então então vai assim você acabou com a Bielorrússia ou acabou com os estãos lá da vida você tem casos onde isso aconteceu então não necessariamente sabe, você precisa ter pessoas ativas e volta para aquela coisa que tipo o preço da liberdade é a vigilância eterna sabe se você não tem pessoas se você não tem essas ideias ativamente na cabeça das pessoas e em instituições e ideias em instituições celebrando isso passando isso para as pessoas isso não está na cultura cara não rola entendeu você não pode não adianta você ir lá e mudar a constituição toda e a lei toda e falar pronto esse é um livro agora se você fizer isso na Argentina hoje há 10 anos o cara vai voltar para a bosta que é é o que aconteceu no Chile entendeu na força no autoritarismo eu não defendo isso fizeram uma constituição de maior liberdade econômica aqui tudo mais a PIB subiu legal as pessoas entenderam isso foi explicado para as pessoas a importância da liberdade importância dos valores e que liberdade não é só econômica é social é respeito tudo mais foi colocado isso não foi colocado inclusive que esse negócio veio na força para a gente durou que durou já foi para o saco como é que se faz isso numa sociedade por exemplo o Brasil agora ultimamente depois daquela polêmica com o Monark muito se falou sobre a liberdade de expressão e muita gente entendeu que ele fez uma coisa e muita gente entendeu que ele fez outra coisa e ficou todo mundo discutindo sobre a liberdade de expressão até onde vai e tal e aí eu estava com o Paulo Cruz ontem aqui eu perguntei sobre a liberdade de expressão também e ele falou isso também que não é assim não dá para inserir essa ideia de repente no país se não tem uma estrutura cultural para dar uma base como é que se faz isso para ter a base para o pessoal entender a liberdade e tudo que vem junto com a liberdade cara explicar explicar para as pessoas educar e isso leva tempo eu não sou religioso não sei se você não religioso não mas assim eu gosto da analogia às vezes eu tenho medo de só ofensivo mas assim eu gosto da analogia tipo com cristianismo porque se você é cristão você acredita que Jesus Cristo era Deus então assim literalmente Deus veio na terra literalmente o cara desceu ok ele juntou uma galera e falou pessoal é isso aqui tá se amem caralho é isso aqui não é muito complicado tá bom tá aqui duas três oraçãozinha dez mandamentos alguém tem alguma dúvida não mataram o cara e ainda levou centenas de anos pra galera entender isso foi tipo literalmente Deus não foi só o pessoal falando assim abrindo um canal de youtube então assim mudar as ideias eu gosto dessa analogia eu acho que ela é útil pra você pensar assim é bom até pra uma religião e tudo mudar um monte de gente e tudo mais pô levou um tempo sim e o que a gente tá fazendo é uma mudança de ideias é uma mudança cultural quer ver outra quer ver outra outro outro exemplo a libertação da mulher parar de coisificar a mulher ou como uma coisa de troca uma pessoa inferior e falar não é um ser humano com ideias e direitos igual respeita ok e agora como é que a gente vai lidar com isso como sociedade isso não foi assim alguém um dia pensou numa biblioteca balma no mulher gente e todo mundo falou assim é não foi séculos disso cara a gente tem problema com isso até hoje entendeu e eu gosto de usar esses exemplos porque a galera acha que se libertar se eu ficar falando de economia mas porra cara eu já tive um eu já tive experiências com isso de tipo de eu tá numa sociedade com duas outras mulheres né três sócias e elas estavam negociando uma coisa e não tava saindo e de repente eu sento na mesa e negociação saindo tipo por quê? porque o outro cara é um babaca de 60 anos de idade que tava negociando com duas mulheres de 20 e poucos anos de idade não tava respeitando ela porque eram duas mulheres eu sentei na mesa e o negócio surgiu então tipo cara fingi que isso não existe é idiota tá ligado? e isso não é instantaneamente concordar com o pessoal não é instantaneamente falar assim então nós precisamos pedir desculpa por cima mas eu tô falando tipo existem ainda pessoas no Brasil e muitas que levam mulher menos a sério porque ela é mulher nós estamos nessa mudança de ideias escravidão mesma coisa a gente tem racismo até hoje a escravidão foi abolida sim e foi um processo não foi assim e tem até hoje também foi muito tempo de muita gente querendo debater pôr e quem que vai colher a cana sim e tem até hoje também entendeu? e ainda existe escravidão no mundo hoje ainda existe gente sendo presa por trabalho análogo escravidão hoje e ainda existem países hoje no mundo onde existe escravidão entendeu? demora e mesmo depois disso ainda existe todo o racismo que ainda existe e de novo falar isso não é instantaneamente concordar com o pessoal é só falar gente o número de pessoas racistas no Brasil é maior que zero tá? isso não significa que você te... calma ok todo esse processo de mudança de ideias demora pra caralho desde um pensamento semente até você ir pras primeiras pessoas mais influenciadoras mais pensantes e tudo mais e perculando e depois você tem até chegar nos últimos que estão começando agora é mais normal você ver hoje em pessoas de grande idade pensamentos mais racistas e pensamentos mais preconceituosos com quem não é hétero por quê? porque eles estão lá nos últimos 5, 10% que adotam uma ideia entendeu? é tipo as últimas pessoas a ter celular então assim não existe isso tudo pra dizer assim aquilo que você falou assim como é que você vai introduzir uma ideia do nada na sua cidade não existe introduzir uma ideia do nada na sua cidade na sua cidade porque quando você é um radical quando você é o primeiro como eu não que eu seja o primeiro mas quando você é um dos primeiros quando você tá chegando e falando eis um negócio que é novidade pra 99,98% da sua cidade tá sim você tá chegando do nada e você vai ter uma alta rejeição e daí você vai começando a vencer as pessoas quem? primeiro primeiro as pessoas que são mais parecidas com você ou que tem interesses ou demandas ou problemas mais parecidos com você porque você vai se comunicar com elas melhor depois isso vai rolando tipo como ondas certo? então por exemplo um problema que a gente tinha muito grave no movimento sei lá 5, 10 anos atrás era a gente só fala de economia hoje ainda é um problema hoje ainda tem muito isso mas hoje eu acho que o movimento cresceu ao ponto em que a gente tá com pessoas diferentes com problemas diferentes em lugares da sociedade diferentes em que elas estão falando de assuntos diferentes então a gente tá cobrindo outros assuntos também não é parte da evolução de um movimento então não vai ser assim do nada não vai eu adoraria que fosse sim eu adoraria que eu pudesse só fazer um vídeo tipo galera imposto é roubo e todo mundo vê e todo mundo fica beleza beleza então facilitaria mas não vai acontecer mas essa é uma ideia que o cara só percebe quando ele abre o negócio dele e paga o primeiro imposto aí ele percebe também e eu acho que também tem uma outra coisa que isso é um insight que eu peguei do Lee Rockwell ele é um dos fundadores do Instituto Mises ele tem um insight que eu acho que é muito importante ele fala a gente só para para repensar essas coisas profundas de valores éticos de valores morais de como a sociedade funciona ou quando tem uma grande crise ou quando nós estamos em alguma grande crise pessoal porque você no teu dia a dia tipo se está tudo bem está tudo rolando legal ok tua vida também você vai parar e pensar assim será que está tudo errado não se você tiver fazendo isso inclusive é um sintoma meio psiquiátrico vai no médico né não é normal isso você não vai parar para questionar tudo a maior parte das pessoas inclusive tem mais o que fazer na vida e se tua vida está tudo ok mas você não vai parar para pensar meu Deus será que isso aqui tudo está certo está funcionando enche o saco agora quando você tem uma grande crise econômica ou quando você tem uma grande crise sanitária como aconteceu na Covid ou quando você tem algum assunto como ação nacional tipo que aconteceu no Monarch é um momento em que as pessoas param para pensar sobre isso só que esses momentos são raros e para você estar aberto a essa discussão de será que os seus valores estão errados ou será que existe um profundo erro na sociedade ou alguma coisa assim tem que ter dado muita merda para você chegar até lá certo você não vai assim pô se você vamos pensar um exemplo aqui sei lá você vai ligar você vai no de manhã você liga o teu carro ele demora um pouquinho para ligar você não vai pensar assim pô será que as leis da mecânica e da combustão foram suspensas você vai pensar pô será que deu mal contato essa bosta aqui você vai desde os questionamentos pequenos até os maiores você não vai imediatamente para o mais profundo então para a gente começar a questionar pô será que imposto é roubo será que a gente precisa de estado e tudo mais tem que estar dando muita merda para você pensar eu acho que a gente precisa pensar nesse nível certo porque se o desemprego estivesse em 2% e o PIB crescendo 6% ao ano você acha que a galera ia estar afim de discutir isso ela ia falar cala a boca está funcionando você fala não está crescendo 6% ao ano podia estar 9% não ia me levar sério então eu acho que a gente precisa desses momentos eu acho que você precisa estar num momento pessoal em que você está aberto para isso o próprio leu rockwell conta que ele começou a virar libertário por causa do movimento antiguerra americano porque ele é um cara de bastante idade o irmão dele morreu por fogo amigo se não me engano na guerra da Coreia ele era um piloto de avião e ele morreu por fogo amigo tipo americanos abateram ele peraí meu irmão foi para a guerra na Coreia o que tinha a ver com isso e daí ele foi abatido pelos companheiros dele porra está tudo errado tem que acontecer um negócio assim não que eu deseje isso para as pessoas sim claro esse é o momento em que você para para pensar mano pera muita coisa no mundo tem que ter dado errado para isso acontecer eu acho que eu acho que assim você falou a pessoa abrir uma empresa pagar um boleto de imposto eu acho que isso não vai ser o suficiente eu acho que assim o que precisa acontecer é ela ter que tomar uma decisão tipo eu demito alguém ou eu pago esse imposto ah também sim você sacar isso ou você sacar tipo cara peraí eu pago mais imposto que eu tenho lucro na prática eu estou trabalhando para o Estado porra essa é que eu você tomar um dano grande mesmo que você olhar e falar porra cara o que está acontecendo aqui entendeu porque se imposto fosse só 1% você acha que as pessoas iam parar para questionar o que pegou para mim foi quando quando eu abri uma empresa e comecei a ter meu dinheiro ali e aí eu tive que pagar o primeiro imposto o que eu pensei foi não peraí eu trabalhei minha vida inteira sozinho ninguém me ajudou ninguém incentivou eu tirei essa ideia da minha cabeça e agora tem um cara ganhando uma grana com essa minha ideia que eu botei em prática e foi aí que eu percebi que porra é essa que eu paguei um valor alto de imposto e foi nesse momento que eu percebi que tinha alguma coisa errada aí tem aquela tem uns períodos que eu acesso mais o teu canal que é na época da declaração de imposto que eu vou lá e começo a olhar e quando eu abri minha empresa que aí eu fui ver também mas eu já te conhecia mas eu você falou peraí eu vou ver aquele cara é tipo tipo o cara tá falando o que eu tô entendendo aqui que tá rolando então pra mim não precisa nem ter um grande dano pra eu entender a loucura que tá acontecendo mas quer ver cara tem várias coisas que são que a gente tá falando aqui de imposto mas eu não sei a história eu adoraria saber inclusive eu adoraria conversar com o cara mas eu tô chutando o Fogaça o Fogaça sai do armário com o Mancap do nada do Masterchef do nada do Ancap aquele jeitão dele e tal aí todo mundo ficou tipo baga não esperava pô maneiro né nunca conversei com ele não conheço ele adoraria conhecer mas eu sei que ele tem uma filha eu não sei o que que ela tem mas que ele usa tratamento com canabidiol com ela tanto que agora ele criou um instituto e tudo mais do caralho e cara isso é pesadamente regulado no Brasil eu sei porque eu já tô aí pra tentar liberar essa porra tá tendo toda uma tramitação agora um projeto de lei pra facilitar a produção disso e tudo mais e a gente tava atuando pra tentar virar os votos pra fazer isso com o Bolsonaro do outro lado e daí passou na comissão lá acho que 34 deputados ficou 17 e 17 foi pro voto do relator lá e a gente conseguiu aprovar por um voto de diferença e eu sei que ele usa esse tratamento com a filha dele e cara isso é brutalmente regulado e caro e chato no Brasil e tem eu não sei o número mas é norte de dezenas de milhares de crianças no Brasil que tem dezenas de ataques epiléticos por dia que poderiam ser evitados com remédio canobidial isso poderia possivelmente tratar milhões de pessoas por ano porque tipo se você coloca câncer no meio da conta isso aqui pode ser ajudado pode ajudar as pessoas a recuperação alimentação alguma coisa assim reduzir taxa de mortalidade a gente entra em milhões de pessoas que podem ser tratadas com isso e eu não sei a história do fogácio como ele virou eu não sei o que aconteceu eu não faço a menor ideia mas eu suponho que pode ter sido por causa disso de pô eu quero tratar minha filha com remédio que é uma substância que não é tóxica não é alucinógena e a minha filha e ela tem problemas aqui e eu sei que isso ajuda eu quero fazer isso e eu não posso e eu não consigo trazer o negócio e é caro quer dizer eu imagino que ele tem uma condição financeira melhor mas talvez ele tenha pensado porra eu até posso eu tenho uma puta dificuldade e todas as outras pessoas o brasileiro mediano que o salário médio no Brasil aqui é instalado 2.400 reais isso não está alcance no alcance do salário médio brasileiro quantas pessoas estão sofrendo por causa disso então eu estou teorizando não sei eu adoraria sentar com ele e ouvir a história de como ele virou libertário eu adoro o ofício das pessoas mas eu acho que isso pode também ter sido uma porta de entrada para várias pessoas elas têm portas de entrada diferentes eu lembro sempre de uma história que eu não posso contar eu adoro contar ela assim é uma história que eu não posso contar de um negócio que eu não posso te falar o que é que é um cara que ele trabalha no setor médico que ele criou um exame que eu não posso te falar do que é que ele falou que eu entrevistei ele eu conheci ele ele me falou olha eu desenvolvi um teste aqui e esse teste o que eu posso explicar é o seguinte ele significativamente muda a vida de milhões de crianças no Brasil milhões de crianças no Brasil podem ter a vida significativamente impactada por causa do teste dele ele pode ser feito por sub 100 reais inclusive já foi feito em várias periferias pelo Brasil com vários efeitos ele foi já levado para outros países porque dá para colocar uma mochila e testar a criança no interior da África lá no mundo da puta que pariu dá para fazer isso e um negócio que tem efeitos em aprendizado em várias outras coisas em criminalidade vai ter feito esse teste e ele falou só que tem um problema esse teste aqui ele é bom demais ele é barato demais ele funciona bem demais ele está tirando emprego de uns médicos que fazem esse teste por muito mais caro muito mais difícil e muito menos testes e eles estão putos e eles querem acabar comigo então se você hoje isso foi em 2019 eu não sei como ele está agora eu não sei nem se agora eu posso contar a história mas eu gosto de contar assim ele falou se você hoje comprar esse meu equipamento vai aparecer o Conselho de Medicina lá no teu escritório para te arranjar um problema porque você comprou o meu equipamento inclusive hoje enquanto nós estamos conversando um cliente meu em Santa Catarina tentaram interditar o consultório dele não conseguiram aí foi lá a prefeitura e inventou uma outra parada lá interditou o consultório dele não está podendo atender ninguém porque ele cometeu o crime de comprar o meu teste então por favor não conte a minha história não fale o que eu sou não fale o que eu fiz porque eu já estou incomodando esses caras se essa porra ficar famosa esses caras vão acabar com a minha vida eles vão acabar com a minha empresa e esse teste é o jeito que eu boto comida na mesa das minhas crianças hoje e eu posso me fuder por causa disso por favor não fale quem eu sou e esse cara ele começou a virar libertário por causa disso porque ele sacou tipo cara o que eu fiz de errado o que eu fiz de errado foi criar um teste que ajuda milhões de crianças esse foi o problema o problema é que isso incomoda o pessoal e eles querem usar o estado para evitar que eles tenham competição e a consequência disso é que várias crianças vão ter problemas sérios por causa disso que poderiam ser evitados sim então assim não tem a ver com imposto a economia tem a ver com cara eu posso mudar milhões de vidas aqui e eu não posso porque tem alguns milhares de médicos desse tipo específico aqui que vão ficar putinhos se eu fizer isso entendeu então eu acho que eu acho que você precisa de um bom evento desses eu acho que você precisa não que você precisa mas eu acho que ajuda muito eu acho que é nesses momentos que as pessoas param para repensar bicho tá tudo errado a ter essa noção tá tudo errado cara peraí como é que esse negócio libertário aí deixa eu ver esse troço aqui aí você olha você já tá puto com o negócio aí você tá aberto a ouvir uma parada maior assim e eu acho que com o tempo a gente vai mudando a ideia das pessoas vai demorar mas a gente já tá fazendo isso sabe que é um que é um uma mostra disso eu acho é você ver o quanto mais não só esquerdistas mas também bolsonaristas estão passando tempo criticando libertário eu vejo muita resistência aos libertários na internet não tinha isso quatro, cinco anos atrás não falava da gente tava só a gente falando e às vezes rebatendo eles agora eles tão rebatendo a gente aí fica tipo incomodou né mano Galvão tem alguém sentindo no campo aqui qual é o principal ponto de conflito entre as pessoas que não concordam com o libertário o que que acontece ah tem vários tem vários tem um que é mais comum que se repete mais tem lá como vai ser porque a utopia eu acho que não é funcional o ser humano é maligno isso aí é viagem ah vocês são só crianças era eu era eu desculpa não é um que a gente ouve bastante ah isso é coisa adolescente a gente ouve isso bastante tem tem a galera de pô mas como é que a gente vai resolver x problema e daí você fala várias soluções e o cara vai escalando o problema até o infinito e criando um negócio super específico e quando você não consegue responder isso ele fala então é por isso que nós precisamos ter estado e fundo eleitoral você fala pô caralho é o moving goalposts o cara vai movendo até um ponto que você fala ah eu não sei ah então tá vendo refutado porra desculpa se tiver uma briga de faca em plutão com pessoas radioativas e uma delas não tem câncer e não consegue se tratar eu não sei como a gente resolveria isso com iniciativa privada desculpa ah então é por isso que a gente precisa ter o estado sim eu me demito tá ligado tipo tem essas mas tem resistência pra todo lado tem questões sociais tem a galera que fala assim ah mas libertário é a favor de legalização das drogas e se liberar isso vai todo mundo ficar drogado o tempo todo então eu sou contra te ouve todo tipo de coisa tá ligado e aqui eu tô até sendo tipo um pouco escroto com essas pessoas e apresentar as críticas delas assim muitas vezes são críticas bem feitas e tudo mais é só que geralmente eu lembro das críticas mal feitas e das pessoas que fazem assim uma fé fica na minha cabeça entendeu você tem perguntas boas tem uma questão que você tem o pirula falando assim pô ah como é que vai ser pesquisa de base sem o estado tá ligado e a gente consegue ter um debate útil sobre isso por exemplo é um cara que eu admiro pois é eu já vi alguém falar sobre isso sobre que as pesquisas espaciais elas só foram possíveis por causa do estado porque era um valor muito grande e um retorno que não sabia o que ia acontecer como é que vocês respondem a isso cara tem um treino de respostas primeiro quem que produziu os recursos que depois o estado pegou pra fazer isso né a iniciativa privada segundo talvez não fosse o momento pra fazer isso porque você pode falar ah mas a gente conseguiu pesquisar isso aqui e fazer e tal e pousar na lua e tudo mais e assim tá nós tivemos várias descobertas tecnológicas no meio disso ok mas isso também teve um custo de imposto de gasto e de de desvio de pesquisadores pra isso muito alto e pra descobrir coisas que não imediatamente foram aplicadas pode ser que se você não tivesse feito esse gasto e deixaram essas pessoas esses pesquisadores cientistas no setor privado e tudo mais eles iriam descobrir isso eventualmente a um custo menor e já mais rapidamente aplicar porque você não consegue saber tipo o que que aconteceria se não tivesse feito isso sim porque vocês podem falar assim a gente pousou na lua não assim maneiro eu adoro astronomia eu adoro eu tenho uma fascinação muito grande por isso eu acho muito mais tipo pô quando lançaram aquele telescópio o James Webb agora que vai fazer toda uma exploração profunda achei do caralho aquilo ah mas porra é um gasto de dezenas de bilhões de dólares do estado americano é tem isso tem isso mas eu acho o telescópio massa pra caralho entendeu ah mas porra como é que a gente faria assim ah talvez esse pá não ia ser feito né e a gente não ia ter esse conhecimento talvez essa página não teria mas assim será que esse é o melhor emprego de recursos pra humanidade hoje eu não vou negar que é legal saber tipo ah não eu descobri essa foto de como era a galáxia não é maneiro pra cacete sim mas trade-offs e será que se a gente não tivesse feito todas essas coisas tivesse deixado a riqueza na sociedade será que a gente não teria tido um crescimento de riqueza mais rápido ou de repente a gente conseguiria fazer isso em iniciativa privada talvez daqui 20, 30 anos tipo ah a gente conseguiu fazer isso agora mas será que foi a melhor ideia tipo você conseguiu puxar isso pra frente mas qual é isso é incalculável tá ligado tipo você pode desenvolver essas coisas a gente pousou na lua não maneiro pra caralho sim ok legal uma admirável eu admiro feito humano e científico de todo o esforço pra fazer isso de fato muita gente foda trabalhou pra fazer isso aqui mas quanto custou pra isso quem pagou e o que que foi o que que a gente perdeu o que que deixou de acontecer ah mas as tecnologias foram desenvolvidas aqui não necessariamente isso é bem mito na real e será que o setor privado não desenvolveria elas é um contrafactual que a gente não consegue ter sim entendeu mas pelo estado ter desejado explorar o espaço ele não acabou também incentivando a iniciativa privada que criou as peças ou a estrutura mas o que que teria acontecido se ele não fizesse a gente não ia saber como é que são as coisas talvez no espaço até chegar o Elon Musk agora mas talvez a gente fosse desenvolver alguma outra coisa que fosse melhor outra vez a gente teria desenvolvido outras coisas de bem de consumo mais simples que teriam melhorado a vida das pessoas sensivelmente sim e não o argumento e como é que a gente mede isso sim como é que a gente mede tipo ah não as pessoas teriam um pouco pago menos imposto todo mundo teria uma vida x por cento melhor se é que você pode se quer medir isso ou a gente pôs na louca qual que é melhor a gente tem como medir isso agora o que a gente tem como medir é qual que as pessoas escolheram o que que as pessoas escolheram o que que as pessoas preferiram se você tivesse tipo um financiamento privado disso um financiamento por sei lá vaquinha disso você pode pelo menos dizer as pessoas escolheram agora você só consegue dizer se uma coisa foi melhor pra alguém ou pra humanidade como um todo se for uma escolha porque você escolheu entre A e B eu prefiro B agora se te obrigaram a financiar C e no final das contas deu um resultado mas você não sabe o que que foi A e B como é que você pode dizer que C foi melhor que A e B sim o argumento que eu li que eu não lembro onde foi é que a iniciativa privada nunca ia correr o risco de fazer isso pelo risco de não dar nada é porque o Elon Musk não existe né agora né cara a iniciativa privada corre o risco o tempo todo e você fala assim não então mas é um risco altíssimo ninguém ia correr talvez é porque não era uma boa ideia mesmo né é tem essa também talvez era uma boa ideia talvez era uma melhor ideia não era perder dinheiro com isso e como é que a esse pensamento libertário enxerga esse lance da pandemia vamos botar num lugar cara isso aí foi complicado num lugar num fictício pra gente não usar o que tá acontecendo agora senão o pessoal fica muito emocionado tem um vírus pegou lá primeiro pra começo de conversa agora pode falar isso não era aceitável falar isso uns dois anos atrás a gente nem sabe se foi o estado que criou essa porra desse vírus em primeiro lugar ah sim isso aí era fake news agora já tem um boato é o Joe Rogan tava falando disso não não antes antes você não podia falar que vai que isso vazou de um laboratório não podia agora é uma teoria aceita e discutida e eu vi no Fantástico a matéria do cara no laboratório falando ó já tem algumas teses já teve casos já teve casos em que vírus fugiram de laboratórios mas o meu ponto é só que eu quero explorar essa tese eu gosto de pensar isso porque assim a gente nunca vai saber eu acho provavelmente todos os registros já foram destruídos mas ah mas veio desse desse mercado de alimentos e esse laboratório de pesquisa viral aqui a duas, três, quatro de distância que por acaso tinha uma pesquisa de ganho de função desse tipo específico que era financiada por uma grant de um governo americano porque isso tá registrado o Rand Paul que é senador americano foi atrás disso e falou a gente autorizou essa pesquisa nós pagamos então tinha um laboratório lá do governo chinês que tinha financiamento do governo americano pra pesquisar esse tipo de coisa e vocês tão querendo me dizer que o vírus saiu de um mercadinho de comida de duas, três, quatro de distância assim eu não tô dizendo que foi ou que não foi mas por que que a gente não pode ter a porra da discussão sim por que que tem tanta gente com medo da gente meramente explorar a tese de que vai que saiu do laboratório porque tem morcego faz tempo nesse negócio tem gente que faz tempo nesse negócio por que que foi dar merda agora e não tantas vezes sabe tipo eu só tô fazendo uma pergunta por que que eu não posso perguntar entendeu tipo por que que por que que quando eu tô falando isso eu tô pensando será que o Petri vai perder o podcast dele por causa disso porque o YouTube vai deletar essa porra entendeu a que ponto que nós chegamos tá ligando quem é que tá quem que tá com tanto cagaço que puramente eu falar disso gera esse problema ok então existe a possibilidade que a gente nunca vai saber que essa porra foi criada pra um estado em primeiro lugar eu só queria deixar isso segundo já que vamos analisar o caso quem que reprimiu o conhecimento do vírus como assim quando quando o vírus saiu cientistas médicos e jornalistas chineses detectaram ele e o governo chinês foi lá perseguiu prendeu e em alguns casos não sabe matou tem um médico que querem dar um prêmio aí porque não pode dar prêmio Nobel porque é póstumo prêmio Nobel nunca pode ser póstumo mas teve um médico que ele foi se eu não me engano o primeiro cara a alertar sobre o coronavírus ele foi preso o governo chinês falou pra ele pedir desculpa falou que ele tava semeando discórdia instabilidade social isso aí não existido e o cara morreu de covid isso foi lá em janeiro de 2020 lá no início eu lembro disso teve uma repressão pesada não podia falar que o vírus existia então a gente perdeu aí pô acho que nunca vamos saber exatamente quanto mas a gente perdeu aí uns dois meses de resposta que podia ter sido contido quer dizer não é a primeira vez que alguma quer dizer eu não sei mas a gente já teve outros casos de alguma nova doença surgiu mas e dentro de um regime totalitário que censura que vai lá e persegue quem tá falando sobre a gente perdeu muito tempo útil que podia ter contido isso podia ter sido um negócio que deu num lugar lá e tipo fechou acabou a gente nunca vai saber certo agora outra coisa também controle de fronteiras demoraram muito pra ir atrás e fechar essas porcarias não porque pode ser ofensivo a gente fechar e não deixar pessoas entrarem que tão escuta mano propriedade privada cara se você tem um risco você pode barrar pessoas isso aconteceu demoraram pra fechar demoraram pra ir atrás não tô dizendo de fechar lockdown tô dizendo de fechar fronteira ou de exigir testagem ou de exigir quarentena mano existe uma suspeita por que que a gente não tenta conter isso aqui ver o que que ah não não aceitava a China em si a gente podia isolar ou falar quem tá vindo desse lugar aqui tem que prestar quarentena aqui e tudo mais agora já pode fazer isso agora é aceitável mas antes não porque pode ser visto como racista tinha essa discussão isso aconteceu outras barreiras que aconteceram aí no meio agora outra coisa foi que cara você tem um trade off tipo ok nós estamos nesse ponto e uma coisa também fantástica que aconteceu foi assim não pode discutir existe uma narrativa aceitável e todo mundo que discorda isso é o mais estranho de tudo isso é muito estranho mas é o pânico do ser humano tá ligado isso foi horrível e a outra coisa que foi impressionante foi ver assim você tem o mesmo set de dados e dois grupos diferentes olhando pra esse mesmo set de dados e falando tá vendo isso aqui prova que eu tô certo e você é um imbecil os caras tão usando o mesmo set grupo de dados você fala impressionante isso aqui agora assim vamos pensar assim você tem uma cidade privada certo porque tipo vamos pensar tipo Ancapistão porque as vezes as galera falam assim ah não mas você não nunca aconteceria nenhuma medida nada não não parou 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 digamos que você tem uma cidade privada um shopping ok um shopping podia chegar e falar eu vou exigir o uso de máscara sim é uma propriedade privada eu não gostei não vai ah mas máscara funciona não funciona não beleza você pode debater isso tecnicamente ok eu acho que a gente deveria ter tido esse debate não podia ter esse debate agora tem mas o lugar pode falar eu quero sim ah mas eu acho que não funciona ah mas é uma propriedade privada que tem regras você não pode entrar pelado você não pode chegar lá e xingar a mãe do dono e o cara falou que você tem que estar de máscara ali dentro você vai ter que estar ah mas eu não gosto não vai então você poderia ter você poderia ter em em sistema de gestão de cidades privadas você poderia ter ah várias regras de medidas sanitárias inclusive se tivesse prescrito se tivesse tipo se tem um contrato lá e diz uma regra olha ah você concorda que estando aqui se tiver um negócio de impor fechar tudo você concorda ou você assinou tá no contrato tu sabia tu leu ou se não leu teu otário mas isso aqui e a galera usa isso pra falar que eu tô defendendo o que tal não tu falou um contrato mano é um contrato tu falou eu admito que isso aqui é possível ok isso aqui é sustentável aí é outra discussão isso aqui é uma boa ideia isso é outra discussão mas isso aqui é uma questão de gestão privada de governança privada você poderia ter medidas diferentes de restrição em lugares diferentes porque as vezes a galera acha que assim ah então como o estado colocou medidas de restrição e libertários são contra o estado então eles seriam contra qualquer coisa não mas como é que essa cidade lidaria com uma surpresa com uma coisa que não foi pensada antes eu não sei pois é então vamos supor que é por definição não tem como eu saber então como é que você lidaria com um negócio que você não planejou e nunca nem concebeu eu não sei mas esse mostra vamos tentar faz de conta que não nunca ninguém sabia que podia existir vírus ninguém sabia disso não existia doença nada nessa cidade aí então nunca escreveram nada se der um problema de doença a gente pode fechar foi uma surpresa chegou do nada cara você tem todo todo o contrato um pouco mais complexo de uma sociedade um pouco mais complexa tem cláusulas de problemas insolúveis discordância irresolvível entre os sócios e tudo mais cara o contrato do UFC isso eu gosto de usar como exemplo o contrato do UFC antes dele ser vendido para da Zufa para quem comprou depois ele era 3 sócios os irmãos Fetita 45% cada e o Dana White 10% tinha uma cláusula que se os irmãos Fetita discordassem alguma coisa e daí se não conseguisse fechar a maioria era alguma coisa mas se tivesse uma discordância irresolvível entre eles a discordância ia ser resolvida por uma luta de jiu-jitsu nunca foi usada a cláusula mas estava no papel que era em caso de dúvida irresolvível não sei fudeu 5 minutos de rola primeiro a bater perdeu então você tem você tem como ter cláusulas dentro de contratos que dizem olha em caso de situação inesperada em caso de não sei o que eu faço isso nos meus contratos em caso de não sei o que vamos pensar o que pode acontecer então em caso de alguma coisa que bate nesse negócio eu posso fazer isso aqui ou vai ser deliberado isso ou você tem essas previsões sim e algumas poderiam falhar sim eu não estou dizendo que seria perfeito algumas poderiam falhar o ponto é você tem uma variedade tal que embora algumas falhem outras podem acertar pra caralho depois todo mundo copia e não esse sistema de eis uma resposta política porque isso que aconteceu vamos ser sinceros também sobre a pandemia o que aconteceu não teve debate técnico em nenhum ponto no Brasil isso simplesmente não aconteceu mesmo que você especialmente quem é a favor de lockdown de máscara e tudo mais é quem mais bate nisso não teve debate técnico não teve debate consciência é quem tentou debater foi excluído não estou dizendo isso estou dizendo em policy making na parte de políticos tomarem decisões especialmente quem é a favor das medidas de restrição aponta isso foi um foda-se generalizado de política e não é assim ah o Bolsonaro estou falando isso de prefeitos estou falando isso de governadores estou falando isso de legislação que legisladores estavam fazendo durante o covid para combater o covid não era baseado em ciência dados, técnicas não, não teve isso isso não aconteceu eu sei porque eu estava vendo de dentro e a gente estava inclusive lutando de dentro para tentar manter a liberdade das pessoas porque as vezes eu estou pensando assim estão me perguntando tipo Rafael por que você não está gritando no Youtube sobre isso porque gritar no Youtube sobre isso não vai funcionar o que vai funcionar é outras ferramentas que eu tenho de tentar manter a liberdade das pessoas nisso que eu nunca vou poder entrar nos dados de o que realmente a gente fez mas foi onde a gente resolveu lutar com alguma eficiência para tentar manter alguma racionalidade então a gente viu o processo todo por dentro cara, não teve ai, o que é prioridade o que é ciência o que é melhor quais que são os dados qual que é não sei o que não teve teve um monte de político falando o que que parece melhor ou o que que eu acho baseado em vozes da minha cabeça e eu consigo ganhar votação plau, então vai ser isso foda-se isso foi todo o tratamento de pandemia no Brasil tipo em nível municipal vai tinha cidades assim que tinha a gente tem uma planilha de fechamento então a planilha é técnica tem critérios técnicos a planilha técnica científica respeita a ciência tá bom então tem um excelzão aqui né que diz qual que vai ser a bandeira de fechamento da cidade ok ok então com 85% de lotação da UTI a gente vai para a bandeira vermelha pergunta por que que 85% e não 80% ou 90% ou 93% tipo como que vocês chegaram nesse critério técnico porque vocês estão dizendo que vocês tem um critério técnico da planilha e tudo mais foda-se maneiro por que que 85% qual é a análise de vocês para que seja 85% e não 90% ou 95% ah a gente botou esse número aí mas é um número técnico porque ele é um critério muito científico ah porra cara você está disfarçando você não tem um ah então aqui ou aquelas coisas assim ah agora pode evento até 200 pessoas ou evento esportivo até 20 mil por que que não pode assim evento até 300 pessoas ou evento esportivo até 12 por que esse número tá você não sabe você só está tipo freestylando os números baseado em então você tinha várias cidades que era assim ah existe uma puta pressão dos restaurantes e bares para abrir então a prefeitura solta um decreto que abre mais assim tá mas vai ter esses negócios aqui mas a gente avisa para os caras que a gente nem vai checar então eles podem quebrar e tudo mais ah então você não está falando sobre tipo então mesmo que você fale assim eu quero eu quero que tenha medidas de contenção e tudo mais e eu estou dizendo que assim numa capção a gente teria que ter feito alguma coisa certo porque as vezes as pessoas acham que tipo se libertarem então é a posição que tipo o vírus não existiu tá ligado aconteceu e a gente ia ter que fazer alguma coisa sobre agora a questão é os decisores arcam as consequências disso isso é uma coisa muito importante porque o que aconteceu foi assim você tinha prefeito governador legislador para todo lado presidente tomando decisões que eles nunca vão responder por isso seja para um lado ou para o outro tipo tua decisão você falou que ia acontecer X aconteceu Y tu vai preso tu vai pagar multa tu vai para a cadeia tu vai perder o cargo não tu é completamente isento das consequências ah porra cara não é sério isso aqui não é responsável isso você está falando ah eu vou fazer isso aqui porque vai salvar X vidas não salvou tu vai responder para o homicídio o que eu uma das coisas importantes de entender uma sociedade libertária é que quem está tomando as decisões nisso em uma governança privada responderia por isso sim se não criminalmente penalmente por erros nisso responderia com cara então aquilo que você fez deu errado então esse essa cidade privada que você tinha ou seja lá o que foi quebrou essa merda você perdeu você está fodido falido estourado de dinheiro porque você vai arcar com as consequências financeiras dessa sua decisão então você tem alguma responsabilização o que incentiva a racionalidade na decisão de você ter um balanço porque é um balanço porque você não pode ter assim ah o objetivo é zero mortes não existe você não tem zero morte e gripe você vai ter que ter um balanço em algum ponto você não pode falar assim ah a gente vai fazer lockdown infinito até ninguém morrer mais não não dá isso não dá para ter zero certo então você vai ter que ter um balanço aonde que é o balanço isso é uma decisão isso é um trend off e quando você está tomando essa decisão você está arcando com consequências para quem vai tomar consequências econômicas e quem vai tomar consequências de saúde você vai responder por isso? não não pode ser sério isso você não tem o menor incentivo para fazer isso de uma maneira responsável e as pessoas também não estão entendendo o que está acontecendo que é o que aconteceu no Brasil e é o que aconteceu no mundo de maneira geral você tem uma completa irresponsabilidade nessa tomada de decisões aí cai o que? para incentivo político então ah pô mas é que a gente precisa fazer a eleição então precisa dar uma relaxada lá precisa dar um jeito para rodar a eleição ah pô o prefeito aqui precisa do voto do pessoal da economia aqui então ele vai dar uma aliviada porque não está pensando nas vidas ou na economia ou nos empregos ele está pensando na eleição dele ah os políticos aqui pô eles estão querendo fazer oposição a Bolsonaro teve isso? não então ele é a favor de medidas de restrição por quê? porque politicamente para ele ele tem que ser contra o Bolsonaro então ele vai votar a favor dessas medidas ele leu? não a gente viu o caso o cara não sabe ele não leu ele não entende o que é existem umas maluquices também completamente com nenhuma técnica sendo colocadas assim porra lei para obrigar a plataforma de transporte tipo o Uber 99 isso aí a reduzir a margem de faturamento deles e repassar para os motoristas X porque eles não vão ter dinheiro por causa do Covid e desemprego chega falando caramba peraí pô eu já estou pagando as pessoas tipo para quem quem teve Covid ou quem é população de risco eu já estou pagando tipo o médio que eles ganhavam há tanto tempo atrás eles já estão ganhando a gente está fazendo a gente colocou um monte de medidas vocês não perguntaram nada vocês não conversaram com a gente fora que assim isso vai quebrar empresas porque elas já perderam tipo sei lá 80% do faturamento você vai cortar mais 20 então você vai quebrar mais gente aqui o que vai concentrar mercado e vai ser pior para os motoristas depois quando voltar fora que esse ganho médio aí que vocês estão fazendo vai dar tipo eu lembro que a conta era sei lá 30, 40 reais em média por motorista por mês que era tipo não vai mudar ninguém isso aí e eu não estou discutindo o valor ou isso ou aquilo é falar cara isso aqui foi feito no maior foda-se algum político olhou e falou quem que eu não gosto eu não gosto das empresas aplicativas sempre quero fuder esses caras agora tem uma pandemia fuder os caras odeio eles isso aconteceu pra caralho tá ligado a discussão de tipo vamos poder ter vacinação via instituições privadas ou não não foi uma discussão sobre isso vai ser uma vacinação mais eficiente ou não foi sobre eu odeio o capitalismo ou não como assim é tipo você lembra que no começo teve uma discussão toda e se a iniciativa privada quiser comprar vacinas e vacinar pessoas estavam tentando passar a lei pra provar isso porque vai que o estado demora ou vai que tinha uma resistência toda a isso que era tipo não porque você vai colocar o capitalismo dentro disso não sei o que ninguém que estava argumentando contra estava pensando assim pô mas e se o Bolsonaro for um babaca e não responder e-mail de vacina e faltar vacina no Brasil e a iniciativa privada conseguir comprar isso antes ninguém pensou nisso tá ligado eles só estavam tipo não pera mas o Bolsonaro é Guedes Guedes é capitalismo é privado eu sou contra então eu tenho que ser contra essa iniciativa fim da discussão tá ligado isso foi a pandemia inteira não teve discussão técnica não foi sério não foi sobre vidas não foi sobre mano e de novo não estou dizendo só tipo ah o Bolsonaro cara todos os políticos cara não teve alguém que olhou e fez um e realmente fez um processo sério ali teve o foda-se generalizado que é o freestyle de política pública no Brasil que sempre foi assim é só que agora ficou óbvio porque de repente você tinha todo mundo olhando pra um tipo de política pública mas educação é feito assim no Brasil saneamento é feito assim no Brasil gestão de infraestrutura é feito assim no Brasil gestão de logística é feito assim no Brasil tudo é feito nesse foda-se generalizado basicamente não existe hoje no Brasil discussão técnica de política pública e é baseado em quem eu não gosto é baseado em quem eu não gosto o que eu acho quem é o meu setor quem eu gosto preconceito na minha cabeça baseado em vingança política é isso cara como é que a a visão libertária enxerga a vacinação obrigatória contra corpo é teu você faz o que quiser e se o argumento tiver só que só que só que tem um outro porém aí você também não pode proibir organizações de exigir porque tem gente que quer fazer lei pra proibir pra proibir uma empresa exigir vacinação ou a empresa é minha e o prédio é meu eu tô querendo dizer que eu sou o contrato agente vacinada a decisão é minha ah entendi mas é que o que acontece hoje é que tem a lei que obriga a empresa a exigir e demitir quem não sim eu sou contra essa lei sim mas eu também sou contra uma lei que proíbe por exemplo tem lá um bar em Curitiba que a dona ela é extremamente anti-Bolsonaro extremamente tipo tem um cartaz na porta tipo bolsonanistas não venham tá ligado tipo e ela quer e ela quer exigir tem que ser vacinada pra entrar aqui sim eu vou contratar gente vacinada eu vou exigir medidas de restrição aqui nós vamos tentar seguir algum critério aqui racional de como fazer distanciamento baseado no sei o que eu quero fazer isso porque é o meu negócio ah mas você vai faturar menos sim é o meu negócio é a minha visão eu banco eu faço o que eu quiser tá bom é o teu então assim ah mas um shopping quer exigir máscara e vacinação pra entrar ele exige ah eu não quero ir não vai então assim é importante a gente entender que assim é liberdade de associação de propriedade privada então assim você não tem o direito de de entrar na minha casa do jeito que você quiser você não tem o direito de entrar na minha casa pelado se eu não quiser se eu quiser que não sei né a gente conversa depois mas você não tem o direito de entrar na minha casa e xingar minha mãe e bater nas minhas crianças você não tem esse jeito você não e se eu falar assim só entrar na minha casa quem tiver vacinado você não tem o direito de entrar assim ah não mas eu tenho a liberdade de fazer isso não a casa é minha eu entendo esse ponto no meu lugar agora ao mesmo tempo também ah o corpo é meu não quero fazer tá bom não quero fazer e aí o que aconteceria tipo eu fiz esse vídeo tipo puta muito lá atrás sobre tipo ah isso é um ancapistão o que que seria cara a minha suposição é o que seria o seguinte você teria tantos lugares exigindo você teria tantos lugares diferentes exigindo vacina que na prática pra você ser um antivacina você teria que ter uma sociedade paralela antivacina porque se você tivesse se você tivesse tipo uma cidade privada que tem uma regruna sobre isso ela podia ser sim ou não se ela for obrigatória você tem que sair se ela for livre beleza mas todo mundo que aprova a vacina vai tender a não querer tá lá e nem muito né certo então meio que agora se você tem digamos alguma área privada alguma coisa assim que ela deixa livre e vários lugares tipo shoppings escolas etc começam a exigir pra você navegar esse negócio você vai você vai ter que tomar cara e é o que aconteceria porque a maior parte das pessoas no Brasil se vacinou por opção o Brasil é um dos países que mais se vacinou se não ou eu tô cirugomiziano aqui estatístico um pouco mas o Brasil eu acho que é um dos países que mais que se vacinar o mundo é fanático por se vacinar essa porra então tipo se tivesse um capistão aqui sim um monte de lugares iriam exigir você teria que usar teria alguns cantos anti-vacina em que a galeria iria lá ah então eu tenho que ir pra lá então você vai pra lá enfim então ia ter os lugares em que tem as pessoas vacinadas e tem os lugares que não sim daí as pessoas iam viver numa sociedade mais próxima dos valores que elas defendem qual o problema a minha pergunta é numa sociedade livre existiria algum momento que um inimigo incomum inimigo incomum não um inimigo inédito ele chega e bota em risco a vida de todo mundo e todo mundo tem que fazer uma coisa X pra salvar todo mundo essa é a minha pergunta o que que seria feito? pode dar errado não sei porque o que você tá dizendo é assim e se fudeu tipo muito mas tipo mesmão e daí tem um meteoro e um terremoto exato e todo mundo tá pelado e tá molhado e vai cair um negócio de eletricidade e a proposta tá escura e aí? eu não sei não tipo assim ó chegou o negócio pode ser que a gente tenha problemas que a gente não espere sim a minha pergunta é assim chegaria um momento que alguém teria que liderar porque assim ó todo mundo tem que fazer isso aqui pra todos nós sobrevivermos que é o negócio da vacina se você não fizer isso aqui a gente vai se fuder então faz e o cara fala eu não quero mas os brasileiros iam ter se vacinado mesmo sem obrigação qualquer? sim mas eu quero tinha gente tomando 20 vacina e falsificando a identidade pra ir atrás mano mas eu quero entender filosoficamente como é que existe algum pretexto na visão libertária onde um cara poderia em alguma situação emergencial mandar alguém fazer alguma coisa essa é a pergunta cara se for tipo defesa eu tava vendo eu tava vendo um caso assim que eu tava até tipo ainda tô na dúvida sobre esse caso porque eu tava pensando assim numa novidade que me trouxera tipo cara e é um caso real que tava acontecendo você tem um terreno aqui que pode desabar né e tem uma casa aqui e o dono do terreno aqui ele tem que fazer um negócio pra proteger o terreno pra ele não desabar com as chuvas senão ele vai desabar na casa aqui vai destruir a casa vai matar gente o cara de baixo tem o direito de obrigar o cara de cima? e o meu argumento é sim por defesa sim porque a negligência dele vai causar um problema então você pode o cara de baixo inclusive poderia argumentar talvez eu esteja errado nisso ainda preciso discutir tipo sei lá com o Alter Blocks eu preciso mandar um e-mail pra ele sobre isso que eu tô querendo fazer isso mas eu acho que o cara de baixo poderia sim ir lá e fazer tipo alguma armação que protege o terreno e falar mano se eu não fizesse isso eu ia morrer porque ia chover ia cair a terra aqui em cima da minha casa e destruir a minha casa tô defendendo minha propriedade aqui mas tipo é um caso específico eu não tô dizendo você não pode fazer analogia disso pra vacina é outra coisa não é o mesmo caso não forcem isso quem força isso é atenção no canal pra caralho mas eu tô dizendo existem essas situações que você pode argumentar tipo defesa pessoal por exemplo libertários são contra uma arma nuclear por exemplo porque não tem como você usar uma arma nuclear sem agredir todo mundo tipo não o cara tá me assaltando aqui eu tô com uma bomba nuclear na cabeça dele não mas isso aqui vai colocar um monte de radiação em cima de gente que não tem nada a ver você vai agredir um monte de gente é impossível tipo não eu tava no elevador com nove pessoas alguém me xingou então em defesa eu joguei uma granada nele não você tá agredindo um monte de gente aqui no meio do caminho que não tem nada a ver só que daí você tem que analisar isso caso a caso assim você pode em casos de defesa pessoal sim em caso de um contrato que permite que você execute alguma coisa obriga alguma coisa sim mas cara isso é muito caso a caso e sim pode surgir algum problema magnânimo que a gente fale em resolver sim agora eu não vejo como a probabilidade seria diferente ou inclusive maior do que a gente erra isso com o estado eu acho que é muito mais possível a gente ter um problema magnânimo que a gente não consegue resolver com o estado porque a gente tem problemas básicos que a gente não consegue resolver com o estado o estado não consegue evitar que maconha entre na cadeia celular entendeu eu não acho que uma organização dessas é muito capaz de lidar com grandes problemas porque menos mesmo nos pequenos eles não conseguem entendeu então assim ah existe uma probabilidade de uma capistão acontecer um problema muito do caralho e a gente sim mas eu acho que o estado seria ainda mais incompetente sim e isso aqui não justifica entendeu mas ignorando o estado eu queria entender se existia algum pretexto algum lugar na filosofia onde poderia existir mais uma pessoa mandando nas outras num momento de emergência aí ficou hipotético demais aí que é bom aí sei lá bicho ficou muito hipotético não sei tem um hipotético assim porque o que eu consigo dizer é tipo cara se for uma situação de defesa então tipo cara não consigo nem pensar no exemplo guerra entre mundos guerra entre mundos chegou ah eu vou precisar de um tempo pra responder não vamos lá guerra entre mundos sei lá chegaram chegaram os marcianos eu nunca pensei nisso chegaram os marcianos e a gente precisa se unir todo mundo pra combater eles tem uns caras que não querem a gente ia perder de qualquer forma bicho se eles vieram até aqui não ia ter fodido não mesmo tecnologia eles só conseguiram fazer uma nave diferente o resto é tudo igual parabéns você conseguiu uma pergunta que eu sei lá ganhei eu vou perguntar isso aí pro ator bloco eu suponho e a gente fica pensando legal o que é o filosofo eu faço por isso sim então não existe nenhuma resposta você não saber resolver um problema não justifica agredir todo mundo esse é o princípio básico porque imagina se isso fosse um princípio ah eu não sei como resolver a agricultura tipo a gente precisa plantar mais e tudo mais não tinha borrinha de fome é então vamos ter que escravizar um pessoal aí imagina se isso fosse um argumento admissível aí tu puxou um negócio que fica ruim mesmo é mas era justamente o argumento que era feito contra a escravidão sim aliás a favor da escravidão quando tava falando não se a gente abolir a escravidão como é que quem vai catar o algodão nos Estados Unidos vai se fuder que argumento de merda não você não saber resolver um problema não é justificativa para vamos usar o Estado então é só tipo a gente precisa pensar nisso aqui mais sei lá traz gente inteligente e não não traga políticos não vai ajudar falei gente inteligente vamos ver as perguntas aí bora tem bastante coisa aqui vamos dar prioridade para os áudios começando aqui começando pelo áudio do Matheus vai tocar no fone vamos lá boa tarde Arthur boa tarde Rafael Rafael a minha questão é ser contra agressão me torna automaticamente um anarco capitalista sim de maneira indireta sim e também queria pedir que você mandasse um abraço para um amigo meu que é fanzaço seu chamado Matheus Marciano só que pode chamar pelo apelido que é choteano e que ele aprendeu o anarco capitalismo na internet adoro teu canal e concorda com quase tudo forte abraço quase tudo eita queria saber qual que é o quase o que que faltou ali mas Matheus Marciano um abraço para você aí eu fiquei pensando será que é daqueles trocadilhos não eu já caí eu já caí em uns que eu fiquei que tipo eu demorei eu olhei ah nossa o cara pensou nisso aqui esse foi se adaptando né não mas sim se você é contra a agressão sim você não está chegando a te tornar capitalista só falta entender as consequências entendeu você está falando assim agredir as pessoas é errado sempre não importa o que acontece mas sim só falta entender as consequências aí tudo mais entendeu no que que vai dar nisso que resolve os problemas é é a definição taca mais um aí tem um áudio Alec manda um áudio boa tarde Petri Caio e Rafael eu só queria aproveitar a oportunidade para agradecer o Rafael pelas inúmeras brigas que eu tive com o meu professor de história no ensino médio uma excelente época da minha vida só estou vendo isso agora muito obrigado cara boa tarde Antônio boa tarde pessoal queria que o Rafael falasse um pouquinho sobre o conceito do que é capitalismo porque eu acho que isso é algo que tem muita confusão por aí muita gente não sabe o que é cada pessoa falou uma coisa queria que ele falasse um pouquinho sobre isso cara isso daí dá treta porque assim ó quem cunhou o termo capitalismo foi o Marx para dizer um sistema onde a burguesia usa o Estado para proteger a propriedade privada dos meios de produção e com isso extrair a mais-valia do proletariado e daí usa o capitalismo e ali nações e outras coisas para enganar o proletariado para o proletariado achar que isso aí é bonito e é um sistema de exploração e tudo mais onde você vai tentar proteger essa propriedade privada e os meios de produção e não sei o que que foram roubados da burguesia e tudo mais isso que ele quer dizer com o capitalismo e não faz o menor sentido mas tá é a definição de palavra dele você pode definir que a palavra estrovenga na verdade quer dizer lasanha tá ok essa é a definição dele então você pode dizer existe esse debate inclusive entre libertários defensores de livre mercado que a gente não deveria usar o termo capitalismo porque a gente está aludindo ao termo do capitalismo marcos e a gente deveria usar economia de mercado livre mercado economia de escolhas ou nossa tem uma que usam tem uma que deram toda vez que falam disso eu falo cara você não quer pensar nisso aí um pouco proprietismo ou alguma coisa assim de propriedade privada é o nome fio pra caralho proprietarismo é proprietarismo uma parada assim não que anarcocapitalismo seja um termo muito bonito mas puta merda se a gente vai sair do anarcocapitalismo para outro é pelo menos que seja um negócio mais bonito mas existe esse debate e eu sou meio merri em relação a ele porque quase ninguém entende essa definição marxista estrito senso dele depois tem a definição capitalismo é tipo tem uma outra definição que é popular que é tipo ah ganhar grana ter os dinheiro aí fazer tua vida e o importante é lucrar e ter sucesso e vai ter um estado fazendo sei lá o que mas ele fica lá meio que no canto dele ok e tem um e tem uma galera libertária que usa capitalismo como uma definição e eu não uso isso sempre que eu uso o termo eu uso capitalismo puro alguma coisa assim eu adiciono um qualificador mas que usa capitalismo como se fosse um sinônimo de anarcapitalismo que é tipo não é capital sim propriedade privada sim ele se troca sim então você tem essas três possíveis definições mas a gente está brincando semântica né tipo a definição da palavra ah eu acho que a definição é essa eu acho que é aquela vou ir daí a questão é o que que confunde ou instrui mais as pessoas porque as vezes você pode usar um termo que significa duas coisas ou você está confundindo todo mundo então assim se eu tivesse numa discussão técnica filosófica séria pra caralho eu não usaria o termo capitalismo porque numa discussão técnica filosófica economia filosofia séria pra caralho esse termo é do marx ok eu usaria algum termo de economia de livre mercado ou alguma coisa assim um sistema de propriedade privada pura eu usaria um termo agora quando eu estou falando uma padoca com alguém cara eu vou falar cara eu amo capitalismo mesmo entendeu foda-se aí vai de público a público eu acho então você tem essas definições é meio tipo qual que é a definição do momento que faz sentido entendeu então a pergunta sobre o capitalismo criança não chama isso aqui de dispositivos audiovisuais tá ligado a pergunta que eu tenho sobre o capitalismo é se o capitalismo é o estado natural do ser humano aplicado no material ah eu odeio qualquer coisa que é o estado natural do homem isso já me dá uns rasgos diferentes porque porque cara isso é muito de sei lá é muito de opinião e é muito de as pessoas usam isso pra querer justificar assim o que o ser humano inerentemente faz é é pensar trade-offs é pensar trocas é fazer escolhas que manifestam o que ele acha que é melhor então obrigado a todo mundo que tá assistindo vocês estão dizendo que isso é a melhor coisa que vocês podiam estar fazendo além de todas as outras o que talvez eu falar isso faz com que você pense e não continue assistindo desculpe cara ficou consciente por um momento que eu fechou o vídeo peraí mas a gente escolhe essas coisas e o que a gente faz é que a gente busca a nossa felicidade a gente busca a nossa satisfação biológica você vai lá e nas o comportamento que são coisas as coisas que são a satisfação básica alimentação atenção prazer sexual que são as coisas os reforçadores mais básicos e a gente vai emparelhando isso com outras coisas que é como funciona a análise do comportamento isso você pode dizer que é a natureza humana mas eu resisto muito a esse termo porque sei lá cara isso é uma daquelas coisas que é muito propensa pra dar merda tipo o estado natural da humanidade alguma coisa assim sei lá isso é um é um tipo de argumento que pra ele virar pra um lado ruim nunca mais você conseguir recuperar é muito fácil então eu prefiro fremear em outras mas qual lado ruim poderia chegar? ah dessas coisas já não porque o estado natural do homem é ser bom ou ser ruim ou é ser isso e tudo mais e é um negócio meio não tem como oferir sei lá porque vira um argumento muito biológico sei lá qual o problema eu acho que eu não estou conseguindo me expressar nisso eu acho que eu falhei completamente nesse argumento acho que a minha pergunta se tu botar um grupo de seres humanos num canto o que eu quero dizer é que tem muita gente que tem algum preconceito na cabeça de o que eles acham que é o estado natural do ser humano e deles usam isso pra tentar justificar tudo o resto e isso geralmente tá merda eu acho que essa é uma preocupação que por isso que eu não gosto tanto dessa linha de argumento é que a minha pergunta se ninguém fizer nada o ser humano vai chegar no capitalismo se ninguém encher o saco botar uma barreira tentar mandar isso é muito determinista porque assim se ninguém fazer nada bom mas por definição os seres humanos eles estão fazendo alguma coisa se ninguém interferir na vida do outro ou travar alguma coisa o ser humano naturalmente ele vai chegar no capitalismo eu acho que não porque isso é muito historicista de tipo existe uma tendência natural da história que o ser humano inexoravelmente vai não a gente pode ficar derpando por milhares de anos antes de entender alguma coisa ou essa é uma noção de fim da história no fim das contas ele chegar mas não tem um fim das contas fim das contas é quando o último ser humano morrer então o que é o capitalismo como fenômeno como coisa que acontece o que é isso assim bom você tem aquela definição marxista que é a análise histórica dele que não existe não é o mundo real então eu diria que é uma análise falha por isso que eu digo que é um termo que não faz sentido mas num termo assim que a gente está falando aqui de libertarianismo esse fenômeno capitalista esse fenômeno de trocas é o fenômeno de escolhas de o que eu prefiro você vai no é uma coisa que o exemplo mais basiquinho de mercado você vai lá e compra você vai lá e compra um quilo de feijão por oito reais você está dizendo eu prefiro ter um quilo de feijão do que oito reais eu prefiro eu estou mais feliz assim e o cara que te vendeu eu falo eu tenho uma pilha dessas bostas aqui é claro que eu prefiro ter o teu oito pilo do que o feijão inclusive essa era a ideia em primeiro lugar então nós dois estamos mais satisfeitos depois da troca porque isso que é uma coisa importante de entender sobre capitalismo quando você troca sobre trocas quando você troca não é igual porque se todo mundo terminasse igual porque você teria feito em primeiro lugar ou que tem alguma exploração alguém ser o pior não os dois seriam melhor porque eu prefiro o que você tem você prefere o que eu tenho então a gente troca eu estou mais feliz agora inclusive foi o ponto todo eu vim aqui fazer isso certo inclusive eu estou tão mais feliz que vale todo o esforço e o dispende que eu tive de vir aqui fazer essa troca porque não é de graça tem um custo de transação certo se eu vou até o mercado tem o custo das outras coisas que eu podia estar fazendo tem o custo de oportunidade tem o tempo que eu perdi tem pô sei lá eu andei então sei lá gastou minha sola de sapato eu tinha um risco de ser assaltado atropelado etc enfim esse ganho vale todos esses outros custos que eu tenho aqui então o que nós como seres humanos estamos fazendo é sempre tomando escolhas que a gente pode estar errado não quer dizer que a gente necessariamente está certo nelas mas que nós avaliamos baseado em informação prévia que nós temos em os nossos comportamentos prévios do histórico nós avaliamos que essa escolha é mais benéfica do que é o contrário do que é a opção do que não fazer ela isso por quê? porque essas coisas nos trazem satisfação biológica né tem um elemento aí tem sim que é o que é como funciona ser humano que é o que dispara serotonina na tua cabeça é o que dispara endorfina na tua cabeça é o que dispara os hormônios de tipo você está se sentindo bem mas você pode ter dentro de emparelhamentos dentro de um processo de desenvolvimento cognitivo você pode ter uns emparelhamentos muito malucos assim ao ponto em que o cara começa a gostar de apanhar e tudo mais é não tem tem pessoal então sei lá cara e depois você tem o falho né que é o psicopata o cara aqui não tem a fiação lá em que se ele causa dor ele se sente mal e daí ele sente prazer com isso mas a gente reconhece que isso aqui é um defeito esse cara é um doente enfim fez sentido? tem outra pergunta que eu queria fazer também que eu penso bastante que é a questão do monopólio por exemplo o Google o Facebook o Twitter que é tudo a mesma coisa eles viraram um monopólio essencial na vida de todo mundo não sim não você só tem se você quiser se expressar nas redes sociais você só tem o Facebook é o Facebook não mais né mas digamos assim você só tem o YouTube pra eu estar inserido na sociedade eu preciso estar nesses lugares mas o meu ponto é é só o veículo moderno é só pra você dizer assim pô se eu quiser viajar o mundo hoje eu preciso usar um avião então existe um monopólio de aviões não é tecnologia mas é diferente que essas empresas tem muito poder também sim elas tem muito poder sim isso sim e isso em boa parte é por causa de propriedade intelectual que é uma coisa que o Estado defende senão você teria mais competição nisso agora existem várias plataformas concorrentes hoje isso absolutamente não é um monopólio eu acho muito engraçado a galera ir no Twitter pra reclamar que o YouTube é um monopólio porque assim se você isso também tem um problema que às vezes as pessoas definem o produto como muito narrow muito específico então tipo se for o caso cara você não consegue nem ter um monopólio de milho porque existe milho com níveis de proteína diferentes existe soja com porcentagem de proteína diferentes dentro dela então a soja não é indistinta porque se você especificar tipo ah o YouTube tem um monopólio de uma plataforma de vídeo com comentários inscritos com um sistema de doações e um algoritmo interno com uma logomarca vermelha e um tá se você definir o produto tipo como é exatamente o que eles vendem sim só que daí literalmente todo monopólio tipo você tem um monopólio de podcasts com duas poltroninhas pretas e uma cortina sim se você definir que o negócio de podcast é só isso aqui mas é que minha pergunta tem a ver mais com o poder que essas empresas adquiriram ao longo do tempo mas o meu ponto é que assim isso é uma nova isso é uma nova situação na humanidade hoje existe internet internet hoje é a melhor forma de comunicação e existem várias formas que a gente pode usar isso pra acessar milhões de pessoas então sim isso é um instrumento de de poder se você quiser dizer sim e o fato de elas controlarem essa ponte por onde esses caminhões passam dá a elas muito poder sim mas existem muitas redes sociais hoje porque você não porque não faz sentido você falar que o mercado de redes sociais tem que ser dividido em twitter vídeo podcast é comunicação eu tô alcançando uma audiência só que no tiktok eu vou fazer isso com um vídeo de 30 segundos a 2 minutos possivelmente dançando no youtube eu vou fazer uma palestrinha no podcast é um palestrão ou é uma conversa de boteco alguma coisa assim no twitter eu vou ter que resumir tudo mais é tudo comunicação entendeu você não vai querer me dizer que revistas de discussão intelectual não competem com jornais no narrow sense no produto específico tá elas não competem mas cara de qualquer forma é uma forma de se informar é uma forma de ter dados a questão é como você define o mercado se você define o mercado muito fechadinho ok todo mundo monopolista mas faz sentido isso então assim sim redes sociais hoje tem um grande poder de influência sim sim você tem possivelmente 20 ou 30 empresas aí que tem uma força muito grande na comunicação sim isso acontece agora não existe um monopólio não existe alguém que manda existe agora existe várias redes sociais com inclusive um sistema de arbitragem algoritmo e gestão gerência quem manda na empresa com um viés de esquerda um pouco mais ideológico sim isso é lamentável sim isso leva a um monitoramento de conteúdo com uma tendência de viés ideológico sim isso acontece eu não estou negando isso isso aí você pode entrar inclusive com um argumento de quebra de contrato porque eles dizem que eles vão fazer um julgamento justo e não fazem mas aí tem que ver o sentido específico de o que está acontecendo no contrato mas eu não vejo isso como monopólio hoje eu vejo só como tipo cara esse é um novo campo de batalha e a questão de por exemplo o Google virou já que um segundo poder ao lado do Estado eles já tem influência na sociedade a esse ponto de decidir coisas ou informações que eles não querem que passe eles não passam quem eles quiserem que elas escalam isso não acabou virando um Estado não oficial? não porque ninguém é obrigado se não é obrigado a usar se não é obrigado a pagar mas uma vez que tu precisa estar nesse lugar para sobreviver ninguém precisa estar no Google para sobreviver se a empresa não está no Google hoje tu não recebe tu não tem cliente tu não tem consumo tu não aparece é que nem está na vitrine se hoje tu não está no Google tu não existe mas o Google botou uma arma na tua cara? mas ele não precisou fazer isso para chegar nesse ponto essa é a minha dúvida como é que resolve isso? não teve nenhuma agressão o que você está dizendo é o seguinte a empresa é tão boa que todo mundo se beneficia tipo ela é tão boa no serviço dela que todo mundo se beneficia de estar lá e você não está lá é um idiota portanto ela é uma coisa ruim sabe? tipo não não acho que é um argumento que funciona assim com uma estrutura muito boa mas se o cara chegar no mesmo ponto de uma agressão sem a agressão só na manipulação então não é agressão não, mas se ele chegar no mesmo objetivo sem te agredir se o cara conseguir te roubar ou te sacanear só te manipulando isso é fraude isso aí é agressão implícita tá então estou tentando chegar lá no ponto que eu quero não, não tem cara não tem o que você está dizendo é tipo cara e se garfo e faca for tão bom que todo mundo aprende a usar isso e as pessoas não sabem mais como é como raxi será que o garfo e faca é um monopólio? não, ele só é uma ferramenta muito boa mesmo parabéns mas não é isso eu entendo o teu ponto eu entendo onde você quer chegar o meu ponto é que tipo sim, redes sociais hoje são extremamente importantes para o sucesso de várias coisas mas isso é só a superfície que nós estamos hoje o comércio naval também é absolutamente indispensável para o mundo e o número de empresas que fazem aqueles supercargueiros é muito pequeno não sei quanto que é mas eu ficaria surpreso se fosse mais que cinco significa que elas controlam o mundo? não, porque se elas tentarem ser filha da puta rapidamente elas vão se foder o problema é que essas empresas são tão grandes que estados começam a se meter nelas e porque ainda existem pessoas com uma mentalidade estatista com uma mentalidade ideológica que acham que é certo você obrigar as pessoas essas pessoas estão no comando dessas empresas elas acabam muitas vezes usando isso de uma maneira deletéria e uma maneira não livre sim, maneira não compatível compatível com ideias libertárias sim, eu não estou dizendo que elas são agentes perfeitos anjos incriticáveis não é isso que eu estou dizendo eu só estou dizendo que existe competição várias outras pessoas podem entrar várias outras pessoas plataformas podem entrar e não é correto dizer que o YouTube é um monopólio o Twitter é um monopólio não, elas não são o mercado com poucos concorrentes sim, ok agora isso isso também é um termo extremamente subjetivo porque tipo as vezes querem invocar o termo que eu acho que é um dos seres mais burros de economia oligopólio o que é o oligopólio é um mercado com poucos concorrentes o que é pouco o que é pouco ah, três é pouco então seria melhor se a gente partisse os três em seis tá, mas isso se isso reduz a eficiência das empresas sobe o preço do produto pra todo mundo melhorou, piorou, piorou então não é melhor que tenha três do que tenha seis talvez porque o oligopólio eu vejo muito como um termo pra dizer assim tem menos empresas do que eu gostaria ou eu gostaria que tivesse mais porque eu acho que sim aparentemente mercado acho que não então eu acho que esse é um termo tipo é um termo técnico pra birra basicamente mas tá redes sociais hoje tem uma influência grande sim tipo, esse é o mundo que nós estamos antes existia um ponto que tipo ah, mas quem sabe escrever tem e quem tem uma prensa tem maior capacidade de espalhar ideias sim esse é o mundo tecnológico que estamos esse é o meta agora esse é o mundo tecnológico que nós estamos agora tipo, ah, hoje eu preciso se eu tenho uma empresa de delivery eu preciso ter muito boys sim é como as coisas são hoje e, de novo existe um problema com redes sociais hoje sim existem abusos sim mas cara, eu acho que isso é parte da evolução das coisas eu acho que isso é esse mercado existe com a força que ele tem hoje o que é dez anos é cara mercados mudam muito em dez anos sabe tipo, olha para celulares dez anos atrás é um produto muito novo uma tecnologia muito nova acho que a gente ainda tem muito para evoluir como mercado aí e isso também é uma meio que uma falácia do nirvana falácia do nirvana é um negócio que às vezes se faz em economia que é você pegar uma situação sentir uma foto de uma situação compara com o nirvana a perfeição e fala ah, sim isso aqui não é o mundo perfeito então claramente o capitalismo falhou e o estado precisa regular isso isso é uma falácia do nirvana então assim você pode olhar para redes sociais hoje e encontrar um problema mas qualquer mercado você pode olhar e encontrar um problema e falar isso aqui é uma bosta não é possível sempre vai ter alguma coisa que você vai encontrar um problema agora isso está evoluindo nós estamos melhorando está tendo um pushback está tendo mais competição eu acho que sim eu acho que sim eu acho que embora a gente esteja num pico nesses últimos dois, três anos de enfrentar esse problema eu não acho que ele piorou significativamente ou que alternativas não surgiram e tudo mais eu acho que daqui a dez anos a gente vai estar numa situação melhor eu vejo o contrário eu vejo que esses caras vão ter cada vez mais poder vão mudar cada vez mais na nossa vida e eles vão se tornar um estado paralelo alguma coisa assim não, acho que no sentido de ser um poder paralelo de ser uma das coisas das top 20 coisas mais importantes eu concordo contigo eu acho que redes sociais vão ter uma influência cada vez maior na nossa vida sim eu só não acho que isso vai continuar tão concentrado assim eu acho que isso vai acabar pulverizando mais porque é a tendência a não ser que o estado se meta no meio ou alguma coisa assim e como eu falei antes você tem hoje várias proteções que estados dão pra isso ou a imunidade perseguisse de imunidade de processo algumas coisas assim que acabam fortalecendo isso ou mesmo leis como lei geral LGPD lei geral de proteção de dados isso faz com que você tem várias regulações nessas coisas de redes sociais que fazem com que o custo de entrada nisso seja muito alto o que faz com que seja muito difícil você entrar pra competir no mercado só gente grande entrar pra competir então isso acaba concentrando no mercado sabe você tem várias coisas que vão criando ah você só pode abrir aqui tipo o Barroso agora quer fechar o Telegram porque eles não tem escritório aqui bom então pra você ter uma rede social tem que abrir um escritório no país sim mas isso encarece eu ter uma rede social de comunicação certo sim então todo o resto ficando igual isso faz com que o mercado seja mais concentrado quanto mais regras dessas você tem menos competição você tem toca mais uma aí é mais um áudio aqui do Jean fala galera do Adariva fala Rafael minha questão é a respeito do cenário atual da política como é que vocês que tem os projetos de um mundo ideal no caso sem estado ou estado mínimo e cada vez quanto mais trabalha quanto mais faz parece que não chega a lugar nenhum e quanto mais tenta acabar com o privilégio mais privilégio aparece não dá um desânimo não dá um qual é o incentivo que vocês têm pra continuar sempre indo e não vendo chegar muitas vezes a lugar algum ou então chegar num lugar pequeno sabe ter resultados pequenos quase insignificantes cara aí eu discordo com parte da premissa da pergunta eu não tenho resultados pequenos ou quase insignificantes o pessoal aqui é muito pessimista é que assim existe uma simetria de informação porque assim eu tô dentro disso pra caralho o meu dia a dia é isso eu tenho reunião de pauta legislativa em algum dos três níveis todo dia e eu sei detalhes um monte de coisa que eu não posso entrar em detalhes aqui porque tá rolando e tudo mais então assim vocês que não trabalham com isso não sabem o que eu sei não sabem o que tá rolando e eu não tenho tempo pra contar tudo a capacidade de contar tudo ou mesmo consigo traduzir tudo então eu acho extremamente compreensível natural você olhar pra Brasil hoje e falar fudeu eu entendo porque a gente ainda tá num momento em que eu saquei uma coisa que o resto da galera não sacou e tudo bem então eu entendo as pessoas serem pessimistas mas não é o que tá acontecendo a gente tá tendo vitória sim pô a gente teve várias coisas agora pô que eu dei o exemplo aqui do novo marco do saneamento caralho isso foi gigante outra que foi gigante lei de liberdade econômica e a gente tem como eu falei a gente tem uma equipe dentro dessa de cais que é o gabinete de liberdade que a gente assessora principalmente vereadores cara e assim a gente só não atende mais cidades porque a gente não tem contato com tantos vereadores assim não tem tantos vereadores liberais pelo Brasil ou assim só que estão interessados em reforma auditoria porque o cara não precisa ser assim ah um liberal o cara fala pô eu quero auditar o orçamento quero fazer essas reformas quero fazer isso aqui tá bate com os nossos ideais bate então vamos lá ah mas eu não sei se eu sou liberal a gente tem todos esses peles você discorda de algum deles não então bora sabe enfim a gente não tem acesso a tantos a nossa superfície de contato não é tão grande assim mas nessas a gente ganha muita coisa cara eu acho que existe uma percepção pessimista sim que não é justificado que nós estamos tudo fodido não tem o que fazer e eu acho que existem várias coisas que nós estamos piorando como o Brasil sim combate à corrupção no Brasil piorou muito o que mais situação fiscal agora o orçamentário do Brasil piorou muito sim agora o que importa o que faz a diferença no longo prazo não é a derrota ou a vitória de hoje até porque assim ah mas a gente só vence poucas hoje é a gente vence o que 10, 20% hoje antes a gente vencia 0% então a nossa taxa de vitória subiu pra caralho infinitos por cento fantástico isso e outra coisa também assim o que que mantém motivado e tudo mais é um negócio que eu gravi num vídeo que eu tava falando sobre quem foi atrás do Monarca do Kim e tudo mais eu tava falando cara a maior parte das pessoas que foram atrás dessas caras eu não gostava deles antes só achou uma desculpa e que eu tava falando que eu tava respondendo justamente essa pergunta que eu falei assim ah mas o que que motiva cara porque é muito tesão ganhar desses filhos da puta é muito tesão é muito maneiro você ganhar uma coisa do Renan Calheiros você fala cara a gente tá nesse PL aqui a gente tá tentando passar esse negócio o Renan Calheiros tá do outro lado ele perdeu puta caralho ganhei alguma de vocês é roubado é muito maneiro isso cara é muito maneiro a gente já ganhou coisa de presidente do senado de o cara tá forçando o cara forçando tudo pra aquele negócio passar e perdeu e a gente fica tipo tomou no cu caralho gastou milhões pra se eleger gastou milhões num monte de coisa aqui a gente chegou nós aqui e tu perdeu é muito tesão isso cara ah mas acontece uma em cada dez mas vale é muito maneiro cara especialmente pelo senso de vingança é mais legal quando você odeia o cara não é sério falando senso puramente cara teve uma assim que eu fiz mesmo que teve uma tem um cara veio me encher o saco no Twitter pra caralho assim eu olhei ele era o dirigente do pessoal de uma cidade que é uma cidade que a gente atende no gabinete de liberdade eu falei cara a gente tá com uma pendência ali né cara tem que resolver esse negócio que tinha que escrever que é relatório que eu tenho que fazer e se a gente fizer isso aqui esse cara que tá me enchendo o saco vai ficar puto então eu vou fazer com mais gosto só pra ele ficar puto inclusive quando ficar pronto eu mando pra ele só pra ele ficar mais puto ainda espero que ele soque uma parede eu fiz isso cara às vezes eu sou pequeno assim eu não minto sobre isso não nem tenho vergonha é mas assim cara eu entendo que as pessoas tem essa percepção pessimista sobre o Brasil nós temos coisas que nós estamos perdendo mas nós estamos começando a ganhar deles sim nós estamos começando a virar esse jogo sim o centrão tá com cada vez mais dificuldades a esquerda tá com cada vez mais dificuldades de operar e a outra coisa é que assim você não deve olhar que é o que eu tava falando antes você não tem que olhar pra batalha de hoje vamos fazer tipo análise fundamentalista tipo de ação né você pode olhar o gráfico da ação você pode olhar o fundamento o que é essa empresa qual que é o fundamento do movimento assim de vamos mudar o Brasil do movimento da liberdade dos liberais dos libertários etc que eu coloco como um todo num grupo só porque a gente só vai discordar quando a gente vai lá na privatização da STF até lá pra mim é um grupo só o que limita isso não é as batalhas que a gente tá hoje ou se essa lei passou ou se aquela passou é quantas pessoas tem defendendo essas ideias tá crescendo ou tá encolhendo a qualidade dessas pessoas não só técnica mas a qualidade delas em termos de organização de criar organizações de criar instituições de levantar fundos de ser boas pessoas de serem exemplos essa qualidade tá subindo ou tá descendo a quantidade de instituições que defendem essas ideias e que promovem que influenciam as ideias das pessoas tá subindo ou tá descendo porque no fim das coisas é sobre gente quem cria a sociedade quem mantém a sociedade quem move a sociedade quem altera ela são pessoas então quando cada vez mais a gente tiver gente e estruturas porque você não tem na sociedade só pessoas né você tem as instituições que elas vão criando né quanto mais a gente tem isso mais eventualmente a gente ganha então se a gente tá crescendo nisso e melhorando nisso mais rápido do que eles eventualmente a gente ganha certo? se eu tô correndo a 100 por hora e teu carro tá 80 por hora não importa a distância uma hora de passa a questão é quando é isso que eu tô falando então quando eu olho pra essas coisas eu só vejo mais gente falando liberdade as pessoas falando melhorando de qualidade eu tô vendo os institutos as organizações todas crescendo em experiência em conhecimento institucional de o que fazer porque às vezes você cria uma organização você acha que tem que fazer uma coisa mas depois você descobre que é outra então esse é conhecimento institucional né o que eu deveria fazer só vejo elas crescendo budget eu só vejo elas crescendo número de mandatários só vejo crescendo ah hoje tá difícil tá tá é uma batalha difícil sim mas uma coisa também que eu falo é o seguinte meio que por definição as batalhas que estão na sua frente hoje vão ser difíceis e cansativas e frustrantes porque todas as fáceis ou médias você já passou você vai passar você vai parar naquilo que é um desafio grande pra você claro aí cada pessoa vai parar num desafio diferente em níveis de diferentes dificuldades mas a gente tá enfrentando uma batalha grande agora sim as fáceis a gente já foi sobrou essas grandes e eu tô otimista pra caralho cara tem alguma coisa sendo feita em relação a imposto no Brasil tem um horizonte bonito pela frente ou não? então a gente tem sempre duas forças a gente tem duas forças rodando aí três na verdade a gente tem a força do mais imposto a força do menos imposto e a força do corporativismo tem a força do mais imposto que a galera vamos taxar os X sempre estão querendo encontrar algum novo isso pode ser a esquerda querendo taxar os ricos isso pode ser alguém querendo taxar mais as empresas ou os bancos ou pode ser o prefeito que inventou uma teve uma a gente tava nisso segunda-feira como eu falei tensão ganhando esses caras teve um prefeito lá em Tubarão, Santa Catarina cavou uma porra de uma lei de 2009 pra ir atrás de motoboy porque é uma lei que regulava mototáxi pra querer dizer que motoboy de aplicativo tinha que estar cadastrado e autorizado na prefeitura que tinha que ter o cadastro autorização lá pra poder circular e tudo mais que não tem taxa não tem cobrança mas tem que estar nos conformes lá e tudo mais de registro e tal que te apresentava uma porrada de coisa então já tem um custo de você ir lá fazer e aí você olha e fala tá, então só tem que ter um cadastro o que vai acontecer ano que vem vai ter todo o cadastro todo mundo vai tomar vai baixar uma nova portaria agora tem um boletão de 40 pila pra todo mundo todo ano, cara prefeitura é muito bom em fazer isso nós tivemos um reajuste na taxa do lixo Goiânia fez isso não, nós estamos aqui estamos subindo IPTU nós estamos revendo como que é a distribuição das zonas de valoração da cidade pra cobrar imposto então ali quando a gente todo mundo ficou igual só que a gente moveu todo mundo pra que pagar mais então eles sempre tem um monte de forças com vários níveis diferentes querendo subir imposto sim depois você tem as forças do menos imposto ou do não imposto que é as empresas em geral liberais, libertários quem tem noção de orçamento quem tem noção de economia básica hoje tá na galera do menos imposto e o menos imposto hoje tá ganhando tanto que pra se subir imposto pra se subir imposto no Brasil até alguns anos atrás escarcava o Lula entrou lá no primeiro mandato e falou vou subir imposto de renda blau falou tô subindo imposto mesmo blau toma acabou não vou nem tentar disfarçar foda-se isso acontecia ah vamos subir imposto vamos fazer isso hoje os caras tem que esconder hoje tem que criar uma reforma tributária que nós estamos modificando dois negócios aqui e quando você olha os negócios falando mas você vai juntando isso aqui a alíquota desse daqui é 1.6 e a alíquota do outro é 7.2 isso aqui tá dizendo que vai juntar os dois em 5 pera se a maior parte dos impostos são cobrados no 1.6 e a pequena parte é cobrada no 7.2 vai juntar todo mundo em 5 na prática sobe né é cadê as memórias de cálculo ou o Ministério da Fazenda ou o Secretaria da Fazenda manda as memórias de cálculo aqui qual que é a estimativa de vocês quanto que vocês arrecadam cada um cadê o Excelzão aí pra fazer as contas porque vocês estão falando que não vai subir né não então você fez a conta pra dizer que não vai subir né fizemos pode mandar a conta vou ver e te falo tá você não fez a conta ou você fez e sabe que sobe né então você tem que cavar isso o Dória aqui mandou uma reforma não foi nem reforma tributária ele escondeu um aumento de imposto dentro de uma reforma administrativa isso foi o quanto o cara teve que esconder não porque eu só tô mudando algumas coisas aqui daí muda o que que a administração pode fazer sobre os tributos e não sei o que e por acaso sobe imposto em bilhões de reais aí depois aí quando o Novo foi lá e atacou ele nisso ele ficou puto aí depois ele vetou a lei de liberdade econômica em vingança basicamente e daí depois ele fez um puta alarde que ele baixou imposto em umas comidas algumas coisas assim tá vendo como é que é então assim mesmo o cara que quer mais imposto quando ele vai subir ele tem que esconder pra mostrar como essa galera tá coada então isso mostra onde o placar tá hoje a merda é que no meio você tem o corporativismo que ele não é mais nem menos ele é o meu então assim ah vamos fazer uma reforma porque o sistema tributário do Brasil é um dos mais malucos do mundo vamos fazer uma reforma tributária e simplificar sou contra por que não? porque ó se simplificar tudo vai botar todo mundo numa alíquota de 12 e eu pago 9 então eu sou contra a reforma por que? porque eu vou pagar 3% a mais não, mas vai simplificar pra todo mundo vai melhorar aqui tudo isso aqui mas eu sou contra porque pra mim não fica bom então assim toda vez que você quer o sistema tributário no Brasil é complexo justamente porque existe no Brasil uma coisa que eu chamo de estado de bem-estar corporativo é a ideia de que o estado tem que ficar protegendo corporações não, o funcionalismo tem que ter aumento não pode ser demitido os juízes tem que ter isso ah esse setor os estaleiros aqui tem que ter um fundo especial que toda vez que você embarca tem um dinheiro que vem pra eles aqui pra eles conseguirem construir mais aqui ah e as construções tem que ter um fundo aqui e tal não sei o que e comunicação todo quase todo setor econômico no Brasil tem alguma lei que diz assim não, aqui tem algum feudinho especial pra ele essa é a estrutura brasileira hoje e o sistema tributário brasileiro em boa parte é maluco pra ficar protegendo esses caras pra criar alguma coisa boa então toda vez que você fala assim vamos simplificar isso pra uma legislação de 20 páginas no mínimo no máximo aliás que é super simples e fica boa pra todo mundo e estoura um monte de complicações aí e baixa os processos reduz as autuações bom, primeiro que os advogados tributários já são contra que vão perder emprego segundo que daí todo mundo que sai perdendo alguma coisa vai ficar puto e é contra então você vai qualquer reforma tributária vai empacar nisso aí cara e é foda é por isso que é foda reformar o sistema tributário brasileiro porque vai aparecer algum setor que fala cara, olha eu sou a favor da simplificação e tudo mais da redução do custo Brasil do combate à corrupção das privatizações e tudo mais mas isso aqui vai subir minha alíquota de 3 pra 9 então eu sou contra e vou colocar todo o meu sindicato aqui pra barrar essa porra e me laçar a merda inteira e eu não consigo dizer que o cara tá errado porque ele tá protegendo dele entendeu então o passo que a gente deu foi culturalmente o brasileiro tá com mais ódio do imposto e quando alguém tenta passar eles tem que esconder esse foi o passo que a gente deu foi entendi só olha que agora você vê um monte de políticos de centrão falando contra o imposto vota a favor vai falar contra entendi saquei toca mais uma aí vamos lá vamos lá áudio do Wesley boa tarde pessoal da Deriva desculpa aí que eu tô mandando a mensagem aqui no centro da cidade vai tá um pouco barulhento mas eu queria muito mandar uma mensagem pro Rafael agradecer todos os ensinamentos né todas todas as referências de libertarianismo que ele passou pra gente mas enfim caso não tenha falado de pessoas aí queria saber aí o que o Rafael acha de grandes nomes aí do libertarianismo no Brasil né o que ele acha legal se ele acha chato por exemplo o ilustríssimo Paulo Kogos ou o Peter Turguniev lá do canal Ancapsul o que ele acha deles e se ele tem indicações aí de youtubers brasileiros que fazem o trabalho esse trabalho tão legal como ele faz é cara sempre tem alguém escavador de treta né sempre tem alguém que vem com uma enxada e fala vou cavar uma treta a gente paga eles pra eles perguntarem isso pra gerar corte depois tem isso né vocês tem um incentivo pra isso não eu gosto do Peter eu gosto do Peter já tentei ajudar em algumas coisas assim quando ele teve esse problema do Youtube de deletar um monte de vídeo dele e tudo mais ele já veio aí no Flow inclusive né achei legal isso mas eu não quero entrar muito nessas coisas assim porque assim vai dar escavada de treta eu não gosto nem sei o que tem quem é esse cara o Barbudão aqui é o Barbudão o Barbudão o Karl Marx Libertário esse cara legal viu o Instagram mas tem coisa aí que eu não sei e o Cogos vai lá então só uma aqui que eu vou ler que é boa Marcelo mandou o seguinte boa tarde a todos Rafael as sanções econômicas atuais que a Rússia sofre mas as possíveis faturas futuras punições podem empurrar a Rússia a aderir barra reconhecer como moeda o Bitcoin e outras criptos não porque o Bitcoin é por natureza um negócio anti-Estado fora do controle dela então assim ela tem sanções ela vai tomar mais sanções sim mas ela passou vários anos aí fazendo reservas de ouro e entrando em aproximação econômica forte com a China e com algumas outras nações aí para se tornar um pouco mais independente então não eles não vão reconhecer e dar uma puta estrutura para o Bitcoin porque o Bitcoin serve justamente para você resistir ao autoritarismo e o ponto inteiro da Rússia é ser autoritário agora conforme a Rússia se tornar mais autoritária mais russos vão usar Bitcoin sim porque justamente ele é para se defender contra eles mas eles podem falar assim estamos reconhecendo que Bitcoin é legal tender então é moeda de curso aceitável ok e por causa disso nós estamos soltando um calhamaço de regulação para ser aceito e tudo mais então tem tudo isso aqui e não precisa nem em Rússia o Canadá agora autoridades canadenses ligaram acho que para umas exchanges lá para falar não incentivem os seus clientes a usarem carteiras privadas tá porque assim o que todo exchange fala é olha cara não deixa dinheiro aqui sim que nem por exemplo se tem a Bitpreço Bitpreço é meio que uma meta exchange no Brasil tipo uma decolara eles acessam vários exchanges no Brasil né então eles te dão um melhor preço tipo se você for comprar um negócio melhor compra de várias diferentes você consegue uma liquidez maior exchanges como eles cara eles sempre falam cara ó você chega eu compro teu Bitcoin aqui você vai ser trader beleza vai ficar comprando e vendendo deixa aqui agora sim você comprou esse Bitcoin para guardar não deixa essa porra aqui porque vai que sei lá tu perde a senha tu acha que toma um hack sei lá mano você comprou para guardar compra tira esse negócio daqui bota numa carteira tua deixa teu na tua mão fica com você de boa aí não fica aqui isso é uma questão de segurança inclusive né que é uma dica muito boa então o governo estava ligando para esse exchange para falar para de fazer isso porque se está na exchange o Bitcoin não pode ter os Bitcoin mas se está na exchange eu ligo para o exchange e falo pega do cara rápido esse cara aí passa para mim foda-se ele buzinou aí na frente do primeiro-ministro não pode mais essa porra o Canadá é uma loucura que aconteceu eu não sei como é que mudou tanto porque a gente conheceu o Canadá como o lugar da liberdade um lugar bom não era assim o Canadá nunca é um país desenvolvido é um país rico é um país que você vai ter uma qualidade de vida boa mas a mentalidade woke lá de esquerda pegou já tem um bom tempo aquela porra bateu o topo e agora é só chão mas agora está praticamente uma ditadura agora não oficialmente virou uma ditadura porque o Trudeau invocou ilegalmente poderes de emergência para virar ditador aquela porra e o curioso é quando teve um atentado terrorista no parlamento em Otal em 2014 ele não fez isso quando teve as duas guerras mundiais com o Canadá se envolver ele não fez isso quando teve o Covid ele não fez isso e tem previsão dentro da lei para ele fazer isso mas não tem previsão dentro da lei para manifestações mas foi uns caminhoneiros lá buzinar na frente dele lá o cara ficou porque o Trudeau cara ele é ele é o pequeno autoritário bosta você tem o grande autoritário gênio tipo o Putin que é um psicopata mas é um cara altamente funcional infelizmente ele é um gênio ele é bom no que ele faz e ele sabe separar as coisas quando ele manda matar alguém ele sabe ser um gangster o Trudeau é o pequeno autoritário criança é o cara que se você fizer uma charge dele falando que ele é um bobão bundão ele abre um processo contra você isso se ofende você chega você chega para ele e fala tua mãe é aquela gorda ele invoca poderes de emergência para vir para cima de você você fala pô o cara sentiu para caralho né otário e aí o que aconteceu foram fazer esses protestos lá e tal para a cidade mas era um protesto protestos incomodam é meio que a definição tá ligado aí o cara invoca poderes de emergência para cima manda congelar as contas dos caras manda a polícia atrás de restaurante que serviu comida para os caras não porque vocês estão financiando terrorismo aqui quem doou dinheiro para eles teve conta congelada também isso é loucura colocou poderes de emergência foi para cima e vão manter os poderes de emergência preemptivamente porque vai que tem os vídeos assustadores coisinha de criança ditador autoritário babaca mas criança tu viu aqueles vídeos de velhinha apanhando na rua no Canadá o cavalo passando por cima tá uma loucura lá é o cara não fez isso por nenhum problema outro que o Canadá teve mas foram lá buzinar na cara dele e falar que ele é um bobão bundão é porque os caminheiros não querem a vacina obrigatória e o passaporte esse era o ponto não era porque tinha um monte de caminhoneiros vacinados ali no meio sim mas mesmo os vacinados eram contra o passaporte o que eu quero dizer é assim eles não são contra tipo contra a vacina eu só falo tipo contra a obrigatoriedade não quero regras nesse negócio que cara tá tudo bem tipo o país já tá vacinado pra caralho mal é um problema mas mano já estamos tudo bem relaxa Noruega Suécia Dinamarca já estão abrindo foi sabe sim você tá se calando essa porra agora aí os caras foram lá fazer um protesto e o criança ficou puto não aceitaram a minha regra então toma aí não estão falando mal de mim e isso é uma coisa muito quando eu analiso esses caras eu gosto muito de entrar na cabeça deles e entender a cabeça dele a coisa do treinador é pessoal mesmo ele tem um pessoalismo dele ele se acha acima das regras ele vive quebrando regras de conflito de interesses no Canadá de fazer de tirar férias na ilha de empresa que tem contrato com o governo tipo conflito de interesses mano esse cara tá pagando tua conta por que você tá abafando ele foi ajudar a abafar escândalo de empresa que tava pagando propina pro Gaddafi na Líbia ele foi fazer essas merda tá ligado ele é muito ele se acha acima das regras ele se acha mais importante ele se acha um cara e quando ele se sente pessoalmente atacado ele responde forte porque é sobre ele é um negócio assim impressionante mas você vê isso bastante nesses caras o Bolsonaro é muito assim o Lula é muito assim o Ciro Gomes é muito assim você fala do cara ele já esquisita e vem pra cima de você você fala a criancinha sentiu né mano vai mais uma aí o áudio do escalente Caio Delacro e Rafa Rafa te acompanha há muito tempo cara desde 2015 muita discussão na escola de anarcapitalismo mas porra sete anos depois queria saber se tu ainda vê o anarcapitalismo como uma ideologia assim política que deve ser aplicada na sociedade ou mais como uma filosofia de vida assim e princípios que você deve seguir na sua vida pra ser mais livre e pagar menos imposto ah é os dois né não sei porque que é exclusivo é uma filosofia da sociedade a gente vai ter que entrar na política pra ver isso aí sim pra impedir o Estado de vir pra cima da gente porque se a gente não fizer eles vão vir e é também um estilo de vida também coisas que eu levo pra mim pessoalmente mesmo sim tudo eu não vejo porque que tem que ser um ou outro o João Thomas mandou aqui o Canadá está certo e era isso então vai pra lá vai morar vai morar lá vai ver como tá legal vai mais ou menos tem o áudio do Arthur pagar 45% de moço boa tarde Rafael boa tarde Caio boa tarde Petri eu queria primeiro agradecer ao Rafael que se não fosse pelo canal Deige não me teria teria me tornado libertário e não teria conhecido o Flo no começo quando ele foi e não teria conhecido o Petri foram coisas que mudaram minha vida segundo eu queria perguntar a prospecção do Rafael pra pesquisa desenvolvimento e ciência dentro do libertarianismo como é que é uma forma dos cientistas libertários poderem se financiar a partir da iniciativa privada principalmente no Brasil hoje em dia que toda praticamente toda a iniciativa de pesquisa vem por parte de dinheiro estatal é isso isso no Brasil é foda mas é porque assim pesquisa não é necessariamente um negócio de risco e de longo prazo e pensar em risco no longo prazo no Brasil é bem loucura é foda no Brasil vocês pensam sempre eu preciso sobreviver o ano pegar um puta dividendão aí no fim do ano eu vou olhar pra ele olhar pra minha empresa olhar pro Brasil e falar eu quero continuar essa porra é isso longo prazo aqui é foda então esse é um dos motivos porque a gente tem tão pouca pesquisa aqui e o outro motivo que a gente tem tão pouca pesquisa assim é que o Brasil é um país pobre pra um cacete o Brasil é um país que a nossa produtividade subiu em média 0,4% ao ano desde 1980 cacetada então a gente quase não tem ganho de produtividade praticamente não tem ganhos reais no salário nas últimas décadas então o Brasil é um país pobre você só consegue investir em pesquisa quando tem dinheiro sobrando então as empresas não tem isso a gente tem uma crise econômica atrás da outra a gente tem instabilidade uma atrás da outra a gente tem o dólar fazendo um ping pong eterno que você não sabe nem o que está acontecendo então investir nisso no Brasil é meio loucura e se você for investir nisso em pesquisa cara os grandes centros de pesquisa os grandes centros de desenvolvimento não estão no Brasil se você quer ir fazer pesquisa séria desenvolvimento sério cara não é trazer pra cá é você vai lá fora a empresa contrata alguém lá fora não é aqui porque o Brasil não é um ambiente amigável assim então é mais assim todas as restrições que causam isso não é tipo porque eu acho engraçado quando fala assim tem pouca pesquisa no Brasil porque o empresário brasileiro não quer porque é a birra dele porra se fosse toda uma puta boa ideia fazer isso então por que todos os outros não vêm pra cá e fazem né cara que porra não é birra não é má vontade é o fato de que o Brasil é um país bosta de empreender é um país bosta de investir e pesquisa é muito incerteza então o cara vai fazer uma coisa no curto prazo ali pra alguma coisa e acabou o resto vai ser feito lá fora então você quer ser pesquisador cientista financiado com dinheiro privado cara não vai ser no Brasil mais um aí próximo áudio do Costa Larga fala caião cabeção fala petrola boa tarde o convidado Rafael Rafael queria saber se você tem uma opinião a respeito desse assunto aqui eu fui nos três últimos shows do Petri e eu não sei se você conhece o público do saco cheio da deriva é um público formado por homens maravilhosos e mulheres nem tanto infelizmente e num dos shows no bar do lado tava tendo um samba um samba chatíssimo assim metido a eruditos os cara cantando canto de oçanha e fazendo coral e tal e cara cheio de gatinha cheio de gatinha lotado de gatinha sacou enquanto o show do Petri parecia um show da Madonna porrada de homem fortão libertário se alisando lá dentro entendeu onde se pergunta mais pois é eu queria saber por que você acha que isso acontece cara por que que nos lugares das boas ideias não tem mulher por que que quando o assunto é mulher a esquerda sempre ganha porque isso é um problema importante né cara é isso queria saber sua opinião sobre isso aí abração aí pra todo mundo e até o dia 26 lá no show boa cara primeiro eu queria defender a honra das mulheres liberais e libertárias do movimento que não são de baixa qualidade muito pelo contrário ok diga isso de passagem primeiro queria fazer essa defesa de honra a qualidade não é um problema a quantidade é de fato existe uma disparidade de proporção ali você vai ver num evento libertário ali tá 19 pra 1 agora também cara uma vez eu tava num evento em Santa Maria que eu tava palestrando ali tipo Santa Maria Rio Grande do Sul são 40 pessoas na plateia assim eu tava meio consternado eu tava falando cara tem alguma coisa errada eu parei pra contar eu falei caralho esse é o primeiro evento que eu tô vendo que tá 1 pra 1 bicho tamo fazendo história e de novo qualidade não não havia o que ser reclamado naquele evento diga-se de passagem ok eu acho que essa defesa de honra é importante mas eu acho que cara eu acho que uma das coisas também vamos ser sinceros é que assim existem eu não tô dizendo que é todos mas existe uma pequena fatia de homens dentro do movimento da liberdade que insiste em ser tosco com mulher que puta que pariu cara afasta um monte de gente e outra coisa também é que assim como não tem ninguém vai então assim eu acho que a gente não fez um bom trabalho de dizer que é um ambiente seguro porque assim se você não tem muita se você já não tem uma comunidade de mulheres que tá lá dentro acho que outras que vão entrar não se sentem seguras de dizer pô vai que eu sou a primeira vai que eu vai todo mundo dar em cima de mim vai você do puta que eu pariu que porra no caralho pelo menos o esquerdista finge bem não tem uma galera pra eu colar ali e tudo mais pode vir aqui é tranquilo aí elas vão pra lá é e quando vai pra lá vê que não é aí descobre que não vem assim é descobre que também tem o jeito autorizado de ser mulher né tem o jeito autorizado segundo o feminismo de você ser mulher não pode ser outro mas eu acho que é uma coisa que a gente tá remediando acho que isso era um problema muito maior assim uns 5 anos atrás hoje nos eventos antes era 19 pra 1 hoje tá assim 4, 5 pra 1 tá melhorando era o nosso show também já foi pior Costa Larga já foi pior ah já foi antigamente era 100% bolas e era um cara bravo ainda agora já tá dando um mix já acho que tem uns 5% de ovário tem uns LGBT até tem LGBT que é muito bem-vindo sempre é muito legal tem com o tempo tá mudando a coisa vai lá mais uma tem um áudio da Tami boa tarde Petri Caio Rafa e todos que estiverem por aí no estúdio olha a minha questão é meio complicada vamos lá o que que você acha Rafa sobre a descriminalização do aborto que acabou de ser aprovada lá na Colômbia até onde vai essa coisa de meu corpo as minhas regras sendo que no caso de uma grávida tem um corpo dentro do corpo dela a vida não é garantida esse serzinho não tem direito a vida desde a concepção né que é o que a gente vê ali na na constituição é e se você acha que isso pode chegar aqui até nós no Brasil já que abre precedentes para várias outras injustiças que ao meu ver matar um bebê é uma injustiça a Manuela Dávila postou em defesa disso e teve que apagar a Manuela Dávila postou comemorando e apagou que a própria esquerda falou sua boca a gente nunca mais vai ser eleito sem ficar defendendo isso a louca vai na missão bota aquelas fotos lá da Manu conservadora lá que você estava fingindo lá durante a campanha da prefeitura porra disfarça pode ser a favor mas fica quieta não dá voto essa porra tanto que quando você vê a esquerda falando de legalização da maconha não vê né porque não dá voto isso no Brasil então assim isso é uma pauta que não vai chegar no Brasil não vai chegar não vai não vai não vai não vai seis meses fudendo três meses eu acho extremamente difícil então assim na política real do Brasil esquece não vai acontecer isso até porque mesmo que muita gente da esquerda queira eles estão extremamente dispostos a negociar isso por outras pautas falam não não vamos recuadrar esse negócio aqui a gente bota o PRB na paz do governo aqui bota e a gente vai nas pautas econômicas controle regulação da mídia isso aqui é prioritário pra eles eles não vão priorizar isso aí então assim como por exemplo libertários são a favor da liberação das drogas sim isso vai ser a nossa pauta prioritária em congresso não só depois né quando tudo tiver primeiro maconha medicinal ou talvez liberar maconha tal ah mas vamos priorizar então a legalização da cocaína não cara tem um trilhão de coisa maior no meio da frente bicho porra cara agora assim sobre a discussão do aborto e libertarianismo a gente tem uma situação curiosa que esse é um dos pouquíssimos assuntos ainda em aberto porque você tem libertários contra e a favor você tem libertários que argumentam os direitos de propriedade do corpo da mãe de poder retirar o que ela quiser quando ela quiser que ela não é obrigada a carregar e tudo mais e você tem todos os argumentos de que na verdade é vida sim e ela é obrigada a carregar sim porque é assassinato sim e dá pra gente entrar nos detalhes de tudo e tudo mais mas assim não é um assunto que eu me afundei muito não é um negócio assim que eu me afundei no debate tanto porque quando eu comecei eu aliás falei cara eu consigo argumentar os dois lados cara nós temos um problema eu consigo argumentar os dois lados eu não estou vendo uma solução aqui e eu acho que como tem muita coisa de e assim eu estou dizendo aqui provavelmente um ponto de vista ético eu não estou dizendo a minha opinião moral e eu não vou nem falar isso porque eu não quero que confunda porque as vezes se eu falo uma opinião moral um valor mal meu as vezes a galera acha que é isso que eu acho que libertarianismo deveria ser sei lá que nem assim eu falo sei lá eu sou prova vacinas eu me vacinei e tudo mais então eu acho que vacina tem que ser obrigatória não eu só acho que eu quis e se eu tivesse uma empresa se tivesse uma empresa eu não iria brigar não não faria isso mas eu as vezes eu falo uma opinião moral e a galera confunde com uma opinião ética do libertarianismo é uma porra isso então eu não vou nem entrar nisso aí mas assim existem opiniões éticas diferentes quando eu fui me afundando elas eu falei cara nós temos um problema que os dois são os argumentos muito complexos mas eu acho que como tem vários que eu estava falando antes como tem vários valores religiosos em cima das religiões das pessoas diferentes em cima e tudo mais e valores morais muito fortes que as vezes a galera não sabe a linha entre onde você termina a moral e começa a ética porque moral é tipo é o que eu acho bom ética é o que acerta o errado então assim é errado você agredir pessoas tá mas é moral eu buscar uma educação matemática musical e cultural ah eu acho que é bom mas ah então mas eu acho que isso é uma moral boa mas eu deveria ser obrigado a isso não tipo valores tipo assim é diferente então as vezes a galera cruza a linha ou não entende entendeu acho que como tem uma discussão disso eu acho que a gente nunca vai ter um settlement a gente nunca vai ter um ah então pacificou eu não acho que isso vai realmente acontecer ah e o que eu acho é que você teria alguns ancapistão inclusive que eu sei delimitados ao redor disso tipo com proibição ou ou abertura e vai quem quer eu acho que isso seria inclusive um motivo de treta acho que acho que é aí que a gente ia abrir pau mesmo esse é o motivo da guerra mundial do guerra mundial ancap isso exatamente não, guerra mundial não mas assim de a ponto de separar sociedades eu acho que sim ah de tipo ah aquilo é uma sociedade que é a favor de aborto ah então não vou lá foda-se e tipo e de haver e de ter tipo então não fazemos comércio e tudo mais eu acho que poderia chegar a esses níveis mas eu pessoalmente não consegui resolver a questão então eu não entro nela porque eu não afundei nela profundamente assim pra discutir isso mas tem os dois lados cara ah e e até rola um negócio que é ser humano curioso né ah você vai ver gente dos dois lados falando não não existe dois lados existe o meu e existe um bando de imbecil e e acabou a discussão e tudo mais e o cara nem discute daí tem o outro falando a mesma coisa curioso vai mais uma aí o próximo áudio é do Matias vamos lá eu tava tomando banho que é Matias e Prodental por Esparaná eu queria perguntar pro Rafael primeiro mais importante que time que ele torce né ele sendo de Curitiba queria saber o time que ele torce espero que seja o Atlético e qual que ele acha o melhor cenário na eleição né e se de repente uma eleição do Lula ou eventualmente do Ciro Ciro não ganha seria bom no ponto de fortalecer movimentos de secessão por exemplo novamente porque parece que depois que o Bolsonaro foi eleito o movimento Sul é meu país acabou praticamente né dois terços pra mais era bolsonarista era a favor do Bolsonaro então quando foi eleito o negócio sim Ciro não se elege o Lula seria bom pra movimentos secessionistas momentaneamente assim eu acho que sim mas de qualquer forma é um argumento bom fazer o direito de independência dos estados e das cidades das pessoas eu acho que é uma discussão boa de ter mas eu eu não insisto tanto nesse argumento eu não gasto tanto porque assim é um argumento bom eu gosto da ideia de secessão só que eu acho que o esforço descomunal que a gente tem que fazer pra trazer secessões pro Brasil independência e tudo mais é quase maior do que o esforço que mudou o Brasil inteiro então é tipo elas por elas eu prefiro fazer o esforço que a gente tem agora mas eu gosto dos argumentos de secessão só não entro tanto nisso assim mas eu acho que talvez o Lula fortaleceria um pouco mas seria momentâneo agora sobre o negócio do time eu toco bateria desde os 13 anos eu parei os 21 quando eu tinha uns 14 15 eu tentei torcer pra time eu ia no estádio do Atlético e eles tinham uma bateria muito massa eu não vi o jogo eu achei legal a bateria tocando ah teve um gol foda-se não deu certo e também tinha uma moça que eu tava querendo conversar ali e tal que era atleticano e tudo mais não deu certo então por tabela Atlético não porque eu curti a bateria eu até curti a moça mas depois não curtia mais mas daí não rolou eu tentei mas não tentei torcer pra um negócio falar assim ah vamos ver qual é que é não consegui mas eu tenho eu tenho uma certa relação emocional com o Corinthians porque o meu pai meu pai faleceu em março do ano passado ele era antes de tudo um corintiano antes de tudo antes dele ser avô antes dele ser pai qualquer coisa ele era corintiano eu vi meu pai tão feliz quanto o dia que o Corinthians ganhou o Mundial e assim o meu pai era tipo porra esqueci minha mochila na casa dele lá sei lá foi lá sexta-feira esqueci minha mochila terça-feira eu tô perto da casa dele vou ligar pra ele pai você tá em casa só pra pegar a mochila peraí antes de eu ligar pra ele abri o negócio aqui como é que foi o jogo do Corinthians no domingo pra ver o humor do cara perdeu esquece a porra da mala pega o segundo esquece a porra da mala esquece essa merda espera o jogo de quarta ver se ganha porque se eu ligasse pra ele terça-feira eu ia dizer pô pai esqueci a minha mala tua mala tá aqui junto com aquela bosta daquela zaga emprestava daquele mau caráter que contrataram daquele zagueiro que não sei o que que eu falei que quando contrataram ia dar merda aquele negócio lá e faz não sei o que também o Tite não percebe que ele deixa aquele negócio porque ele fica não sei o que não sei o que não é bosta do guerreiro também cara ia ser puta que pariu cara não ia mas pai a minha mala não pode levar isso aqui leva lá e vai em São Paulo e quebra os caras de porra não ia cara esquece esquece mas ele era paulista? meu pai era de Presidente Prudente São Paulo tá e depois foi pra foi pra São Paulo mas ele herdou o Corinthians da minha avó né e curiosamente o meu avô era São Paulino e o meu irmão é São Paulino então tinha uma certa rixa ali mas assim mas também quando o Corinthians ganhava puta que pariu né podia pegar tudo que tinha esquecido na casa dele nossa senhora tudo bem tudo bem não eu tenho 3 a 0 aqueles arrombados de lixo e cara e tem até uma história que a minha avó era corintiana e quando o Corinthians perdia meu pai ligava pra minha avó fica uma hora no telefone como é que foi aquela e aquele cruzamento as putas referências do caralho mas diz que a minha avó ela teve que fazer uma cirurgia no coração em tipo 1986 1986 7 assim que pelo jeito foi uma cirurgia tipo atrás do coração então lá atrás foda pra caralho a cirurgia foi no fim de semana e ela ficou desacordada no fim de semana recuperação e tal diz que ela acordou segunda ou terça-feira acordou no hospital meu pai tava do lado ela virou e falou Gerson tô viva tá mas tá viva sim que dia é hoje terça o Corinthians ganhou no fim de semana tinha perdido tinha perdido meu pai falou 2x0 neles ganhamos é nóis porque sabia que se falasse perdemos a véia ia falar que se foda sabia que ia ser risco de vida pra véia se falar que perdesse então eu tenho uma ligação emocional com o Corinthians até hoje assim quando meu pai era vivo eu tava sei lá passava assim eu vi um boteco com o Corinthians passando tava ganhando eu falava pai tá bem eu tava cagando pro Corinthians que se foda aquela porra quero que meu pai esteja bem cara porque eu sei que ele tá passando mal se tá essa merda aqui 0x0 com 10 minutos sobrando no relógio ele tá puto pra cara dessa merda eu tenho isso até hoje hoje tu vê se tu vê que o Corinthians tá ganhando lembra do teu pai eu fico feliz legal eu tô cagando pro Corinthians é só tipo é emocional vai mais um Luiz manda um áudio fala Petrobras e Rafael eu queria perguntar pro Rafael se tem alguma história divertida do tempo de mágico dele porque eu acho que essa parada de política é muito chato se já aconteceu alguma coisa inusitada durante uma apresentação de mágica ou alguma situação difícil de resolver que alguém estivesse percebendo o seu truque por exemplo e como essa parada de tecido mágico te ajuda a ser um comunicador hoje em dia é cara assim eu fui mágico pra quem não sabe eu fui mágico profissional por 7 anos e eu estudei performance eu estudei tipo como fazer shows eu estudei como entreter estrutura de performance de show de storytelling e tudo mais aí quando eu fui falar de economia e banco central eu usei a mesma coisa porque daí eu consigo falar de juros sem ser um saco do caralho e eu dou aula disso hoje pros nossos candidatos e tudo mais então pô eu tenho hoje quase 14 anos de experiência como performer puta que pariu eu nunca tinha pensado sobre esse número mas enfim então isso me ajudou muito foi muita diferença perceber o truque não acontecia agora sim histórias engraçadas quando eu era mágico eu queria um dia escrever o livro de truques que eu nunca fiz que as pessoas acharam que eu fiz mas eu não fiz mas foi massa pra caralho de qualquer forma teve deixa eu contar duas uma foi assim tem uma mágica super básica que é o seguinte você pega uma carta da pessoa manda ela assinar coloca a carta no meio do baralho e tira ela de cima do baralho é uma de que como é que ela foi pra cima você vai fazendo de várias formas diferentes e eu tava fazendo mágica eu trabalhava na fila do Outback no shopping Curitiba lá em Curitiba que tinha aquelas filas duas, três horas eu ficava fazendo mágica pra galera com fome pra dar aquela distraída né reduzir o drop da fila e eu tava fazendo mágica pra uma família assim sei lá seis, oito pessoas assim né pô, vó, tia as crianças e tal e aí tinha uma coisa que eu fazia que eu colocava a carta no meio do baralho eu colocava o baralho na mão da pessoa falava não tá nem na minha mão estala o dedo pega a carta e era a carta só que daí quando eu coloquei o baralho na mão da mulher ela deu uma tremida sei lá só que eu acho que ela não percebeu ela deu uma tremida e a carta só fez tipo virou e ela só tipo eu olhei e falei ah ela tremei a carta caiu que merda estragou o truque daí eu olhei pra ela ela tava com uma cara tipo como tu fez isso ela tava com a cara de mais absoluto horror e daí tipo metade da família tava tipo ah legal a carta e a outra metade tava olhando pra ela tipo e aí eu falei cara cala a boca deixa rolar deixa rolar alguma coisa maneira vai acontecer aqui deu uns 3 segundos ela o baralho se mexeu na minha mão e me deu um calafrio e tremeu e ele cuspiu a carta pra fora e daí todo mundo ficou tipo caralho e era tipo meu terceiro truque de uma sequência uns 10 e eu concluí não tem nada que eu possa fazer aqui que é melhor do que isso vai superar esse ápice até hoje eles acham que o mágico do Outback era um gênio puta que o pariu que o baralho possuiu ela e tremeu a mãe que explodiu a carta pra fora sendo que ela só tremeu tá ligado se vocês estiverem vendo agora eles já sabem na verdade mas é e ela ficou horrorizada e todo mundo ficou tipo profundamente chocado eu falei isso é mágico espero que vocês tenham gostado peguei e fui embora eu cortei o meu show tipo 20% pra dentro eu falei não tem tipo imagina você tá fazendo um stand up todo você tá no tipo um show de 15 minutos 4 minutos tá todo mundo caindo no chão não esperava você fez todo mundo caindo no chão você fala boa e é isso galera falou tchau você não vai continuar não tem como superar isso aqui foda-se eu bati o teto agora é só chão não vou forçar mais nada deu deu passa a conta e teve uma outra também que volta e meia eu fazia umas mágicas experimentadas tipo eu tava aprendendo e tudo mais aí tinha uma chance de errar então eu deixava o que eu fazia eu deixava pra tipo mesas que eu já tinha apresentado umas duas três vezes elas curtiram pra caralho então se desse merda tipo ah tudo bem e assim eu ficava fazendo mágica na flow do watchback por umas três horas então eu cheguei assim às oito e meia e quando eu cheguei chegou também umas três quatro moças lá e começaram a tomar chope então assim era tipo oito e meia da noite né aí eu fui lá fiz mágica pra elas nove e meia eu fui lá de novo porque tipo eu tentava a cada hora, hora e meia circular todo mundo de novo né aí eu tava saindo aí tipo dez e meia era a maior hora de sair só que ainda tinha fila eu fiquei eu continuei fazendo mágica lá porque eu gostava de trabalhar a mentalidade capitalista né cara era tipo onze horas elas estavam lá ainda e daria chope e foi aquela caneca de chope do watchback né eu acho que umas três, quatro e eu não tinha raciocinado isso não tinha ligado isso mas elas estavam com fome né chegaram pra jantar já era tipo onze e meia onze e meia não onze assim duas horas e meia com três, quatro litros de chope na caneca já na cabeça já e aí eu falei aquela gente curtiu um monte de coisa eu falei deixa eu fazer uma mágica diferente aqui que era uma mágica que era tipo tem que ter um baralho aqui vocês vão embaralhar aqui mexe pra cá essa aqui troca a carta pra cá essa aqui troca a carta pra cá e no fim das contas eu adivinhava a ordem exata das cartas de como ficou era tipo do caralho e tinha um negócio que eu errava uma aliás eu falava um negócio errado eu falava um negócio no começo que tipo eu tentava adivinhar uma carta que alguém pensou e eu errava mas eu errava de propósito e eu falava ah essa carta que eu errei guarda só pra posteridade e eu deixei tipo no meio da mesa assim digamos embaixo num negócio assim né pá tava assim no meio da mesa e aquilo tinha a ver no meio do truque tipo ela era o gran finale tipo ah e aqui tem que ser tal e daí era pra ser aquela carta tipo ah não eu errei alguma coisa e o plot twist é tipo ah não eu acertei tá ela aqui e tudo mais esse era o fim eu expliquei que não é uma merda mas enfim ela era o gran finale só que eu tava no meio do negócio eu pensei que elas já estavam bêbadas elas não estavam fazendo o negócio certo eu falei puta vai dar errado eu falei eu falei fudeu cara e eu percebi que não ia dar certo falei cara como é que eu aborto essa merda velho eu preciso corta esse negócio aqui não vai dar certo fudeu daí tu não junta todas as cartas aqui tal eu falei puta é cara eu vou errar a ordem das cartas porque eu precisava controlar o jeito que elas estavam trocando as cartas que daí eu sabia já decorado fudeu eu vou errar cadê a daí eu olhei assim eu não tinha eu tinha deixado o set assim né não tava lá daí eu olhei e falei cadê aquele set que tava aqui e era um set de paus aí elas olharam assim ué cadê e uma delas começou tipo tirar ela do bolso assim tipo totalmente horrorizada tipo ele tava do outro lado da mesa como é que ele botou a carta no meu bolso ele não saiu dali e a carta tava e tá no meu bolso ela gritou e saiu correndo pra dentro do restaurante nisso as outras duas que estavam aqui só ficaram tipo eu não sei e a outra sentou tipo e a outra correndo gritando pra dentro do restaurante e eu só olhei pra lá eu falei o que aconteceu aqui eu não tô entendendo eu olhei pra lá tava o dono do restaurante eu falei fudeu perdi o emprego aí ele só olhou pra mim tipo eu virei pra ele tipo aí a mulher voltou assim eu falei obrigado gente é isso tchau espero que vocês tenham curtido e aí eu fui falar no restaurante né pensando o que que eu vou falar em minha defesa né bicho eu nem sei o que aconteceu e eu fui tentando processar o que aconteceu a minha conclusão que eu não sei até hoje é que a bêbada sim pegou a carta tipo cor no bolso esqueceu foi isso tá ligado foi é a única explicação razoável tá ligado ou outra amiga pegou colocou de zoeira tipo foi isso não sei mas elas chegaram a conclusão que eu foi uma grande distração pra eu colocar a carta no bolso de alguém elas acharam do caralho e e aí depois eu tava falando com o dono do restaurante ele falou cara o que que você fez e eu falei eu não sei foi o chope que fez eu não sei o que eu fiz espero que você tenha gostado maravilhoso essa tua veia artística que era o que te levou a trabalhar com com mágica ela existe dentro de ti tu e era tua vocação fazer comunicação arte acho que isso suponho que sim tu te sente completo trabalhando com política hoje cara eu não me sinto completo nunca eu acho sempre tem alguma coisa a mais que eu gostaria eu queria ser melhor em jiu-jitsu ou em tocar uma guitarra ou sei lá mas te preenche trabalhar com essas ideias cara o que eu amo é o que eu acho que é o eu sempre tô fazendo a coisa mais importante que eu acho tá ligado eu nunca vou eu não conseguiria ter um trampo só pra ganhar um salário tipo eu não conseguiria alguma coisa que não me motiva tipo mentalmente sim ou talvez eu nunca passei fome então eu posso ter essas ideias bestas de branquinho em vida boa pau no meu cu mas é é mas é uma coisa é a coisa que eu acho que é a coisa mais importante que afeta tudo que abre o espaço pra todo mundo trabalhar que abre o espaço pra todo mundo poder ser o que eles querem ser ou fazer o que eles querem fazer então cara eu acho massa cara eu me divirto é cansativo mas como eu falei cara quando você ganha um tesão mas o teu lado artístico ele consegue entrar em jogo nessa ah quando eu tô criando vídeo sim porque assim se eu for ver alguns vídeos que eu faço tipo porra 40 minutos falando sobre história constitucional americana e um julgamento em 1803 pra explicar de onde vêm os poderes do STF brasileiro que porra mas eu adoro divertir eu me divirto fazendo místia eu fiz uma série inteira sobre tipo economia antimonopólio de acho que 12 ou 14 horas de conteúdo que eu adorei fazer eu gosto de produzir eu gosto de palco eu gosto de falar com as pessoas eu acho que entra nisso sim e sim eu gosto muito e ganhar é muito massa ganhar desses caras é muito massa eu gosto assim de coisas não é só essa tipo essa via artística mas eu gosto de coisas de complexidade de profundidade tipo pô eu luto jiu-jitsu eu toco guitarra mas eu toco guitarra de sete cordas tipo quem me acompanha sabe que eu gosto de tocar guitarra de sete cordas eu só não toco de oito porque eu não tenho dinheiro pra comprar uma se alguém quiser dar uma guitarra de oito de patrocínio aí eu aceito aí faço propaganda pra caralho foda-se vai me comprar barato mas eu gosto dessas coisas complexas eu gosto de cozinhar de pensar e cozinhar coisas diferentes e tudo mais eu gosto de coisas que são desafiadoras e complexas que fazem você pensar e ter que criar eu não suportaria ter um emprego de tipo engenheiro numa fábrica de tijolo eu morreria fazendo isso e por isso que eu acho que eu gostei de mágica que é tipo também profundidade muito grande ou complexidade eu jogo LOL por exemplo que é tipo pô quem conhece o jogo sabe que é um jogo complexo e exigente eu gosto desse tipo de padrão de coisas então política é tipo cara a gente não sabe como fazer isso estamos criando todo um novo espaço aqui todo um novo tipo de coisa e não tem um playbook de como fazer isso é um pouco artístico então é o desafio é o desafio é desbravar é um pouco competitivo um pouco mas é um pouco do ninguém acha que eu vou conseguir também é maneiro isso quando você ganha num negócio que você vai ir pra todo mundo e fala enfila todo mundo que duvidou aí agora vamos pôr um pra dar risada por favor eu gosto desse momento eu sei que isso é pequeno da minha parte mas eu gosto desse momento então tem todos esses fatores assim e eu me sinto muito complexo muito completo nisso vai mais uma aí próximo é o suco é botar tipo quer de banheiro alguma coisa então eu vou ali vai tocando o áudio olha a deriva aí né caiu astu e pro rafa também queria começar agradecendo pelo trabalho dele que entre ele e outras pessoas que na época me fizeram mudar muito minha vida e tal relação ao que eu estudava o que eu pensava se não fosse por ele até hoje eu seria uma moeba pensante enfim mas só pra eu pedir a pergunta eu queria perguntar pro Rafael em relação ao Liberlândio que ele já falou um pouco no canal dele muito tempo atrás se não me engano ele tem até o passaporte de Berlândio se não me engano enfim que era um projeto que lá na entre a fronteira da Sérvia da Croácia toda aquela história do território que ninguém queria ninguém reclamava mas agora logo quando a gente quando o pessoal de Liberlândio foi lá reclamar a Croácia que nem a dona do território oficial falou que os caras não podem lá não podem entrar e tudo mais enfim recentemente eu assisti o vídeo do filme aquele filme da Ilha de Rosa que é aquele caso que teve na Itália e aí me lembrou muito de Liberlândio e eu vi que recentemente a Trezor o YouTube da Trezor postou um documentário falando de Liberlândio de novo aí eu queria saber que como a gente como você já falou aqui no Brasil se não me engano é uma das maiores comunidades libertárias do mundo e tal e você também como tem muita ligação com políticos que você tenta eleger políticos desculpa de novo ali uma visão mais libertária e tal será que a gente consegue fazer alguma coisa daquele Brasil pra tentar sei lá reconhecer Liberlândio ou tentar ajudar de algum jeito mesmo se for pela política entendeu enfim porque eu acho que é um dos projetos muito importantes se a gente tiver um polo desse um núcleo assim libertário no mundo tipo já é um avanço na minha opinião gigantesco e também queria saber se você pudesse falar mais exatamente sabe de alguma notícia do avanço e tudo mais é isso obrigado tá eu tenho que ver exatamente o que eu posso falar porque assim formalmente eu sou embaixador de Liberlândio eu tenho um passaporte diplomático eu sou reconhecido legalmente como diplomata pela nação de Liberlândio então eu faço representação diplomática de Liberlândio no Brasil e isso significa que eu tenho acesso a algumas coisas que são consideradas segredo do estado então eu tenho que cuidar exatamente o que eu posso falar aqui mas pra quem não sabe pra começar a conversa o que é a história de Liberlândio o presidente de Liberlândio Viti Ielica antes dele ser presidente ele tava procurando a ideia de vamos encontrar um caso de terra nulis pra fundar um ancapistão lá o que é terra nulis? é quando você tem alguma terra algum espaço que ninguém nenhum país alegou que é dele você já viu aquela história de que teve um cara que ele alegou que um pedaço de terra entre o Sudão e o Egito era uma montanha era dele era um reinado porque dele seria rei daí a filha dele era uma princesa pra realizar o sonho da filha dele de ser uma princesa você lembra uma história dessas? não dessa não não, mas isso aconteceu mas são casos de terra nulis tem um caso de terra nulis eu acho que é na fronteira do Brasil-Curuguai eu acho tem uma ilhazinha lá aqui eu vi o que o cara fez lá uma plataforma e tem um filme sobre isso é, tem uma plataforma também que é uma plataforma petrolífera que é um caso meio complicado um pouco diferente Ilha das Flores tem um que eu já ouviu o filme dele? é, que é o que o cara citou no vídeo eu não vi o filme não mas eu sei o caso qual é aliás, não plataforma petrolífera é outro mas enfim o fato é que existe uma disputa entre a Croácia e a Sérvia de onde é a fronteira e as duas concordam é mais ou menos o seguinte as duas concordam que é o Danúbio a questão é quando porque pra quem não sabe Rio anda o caminho do Rio vai mudando com o tempo então eu não sei qual é mas é mais ou menos assim uma delas alega que é o Danúbio quando foi constituída a Iugoslávia e outra delas alega que é o Danúbio quando a Iugoslávia acabou como o Rio andou isso significa que tem um pedacinho que ficou pra lá um pedacinho que ficou pra cá é mais ou menos isso e por virtude de como as coisas ficam tem uns pedaços que ninguém alegou ninguém não é de ninguém é terra nulis um tá falando que é dele e o outro tá falando que é daqui então ninguém tá dizendo que é de ninguém né e tem vários desses casos ali no Danúbio só que Liberland é o maior espaço onde não tem ninguém habitando porque tem alguns onde tem alguém habitando e o Vitor falou não, não queria proclamar Liberland em cima do lugar que tem alguém morando já proclama pro cara né começar já agredindo um cara ali deixa ele né deixa o casinho e você tem Liberland que é uma área de 7 km² parece um coração é bem bonitinho ali pô, põe aí tenta achar ali tenta achar no mapa aí fronteira da Sérvia com a Croácia é mais no meio assim um pouquinho pra cima se botar Liberland se botar Liberland eu acho que acha e o que que o que acontece ele proclamou a nação de Liberland ali e falou bom, vamos tentar agora fazer isso aqui ser reconhecido né então a gente tem que agir como um país então a gente tem que ter um povo ah, então o nosso povo é as pessoas que defendem liberdade que estão pelo mundo são todas convidadas a serem e participarem é, tá aí, olha porque você vê você vê inclusive a fronteira do Rio e a fronteira do país porque o Rio agora tá retão mas dá pra ver como é o Rio que gera esse caso de entendeu problema então quem que é o povo o povo são as pessoas que defendem a liberdade que estão pelo mundo que gostariam de estar aqui ah, então qual é a nossa bandeira qual é a nossa estrutura política você tem que ter todas essas coisas pra ser reconhecido como uma nação pra primeiro entrar depois na ONU como uma nação não reconhecida mas membro observador algumas coisas assim ah, e depois você tem ah, e depois você tem vai buscando ganhar a legitimidade ganhar o até você poder ser reconhecido por nações ah, e isso é um processo longo é um processo burocrático é um processo difícil aí você vai ter moeda relação bancária etc e o que e o que que Liberland tem hoje você pode se tornar um residente digital de Liberland você pode ir no site comprar sua residência digital que te dá acesso ao sistema de lá isso permite que você abra empresa você pode incorporar uma empresa lá eles tem parceria com o banco você pode inclusive ter uma conta bancária você pode hospedar algumas coisas lá hospedar site algumas coisas lá então já tem alguma estrutura rodando ali e tem representação diplomática por exemplo eu sou, como eu falei eu sou um diplomata oficial de Liberland eu tenho passaporte diplomático volta e meia eu uso ele é muito engraçado eu volta e meia quando eu vou no aeroporto eu bato meu passaporte de Liberland é sempre engraçado porque assim metade dos atendentes eu acho que ele nem processa ele só abre olha o número e pau a outra metade olha vamos não causar um incidente diplomático só preenche os negócios aqui não usou o cara fica quieto fica quieto entendeu deixa de boa mas é aceito o passaporte é aceito é sério é moloquiz e o que Liberland está buscando é conversar com nações amigas nações, instituições entidades, grupos etc amigos para buscar esse reconhecimento buscar o status de nação a ideia é ser uma nação completamente pacífica e que recebe pessoas que querem defender a liberdade querem viver numa sociedade livre então tem inclusive alguns planos de como essa cidade poderia ser da cidade poderia ser ter algumas visões de arquitetura colocadas ali no meio é o presidente o cara da gravata o cara da gravata ali no meio é esse é o Vitor nosso presidente e tem algumas visões de até concurso de arquitetura de urbanismo mó bonito negócio eles tiveram inclusive por um tempo um navio que ele ficava no Danube porque tem legalmente águas internacionais e você poderia morar lá como um residente de Liberland dentro desse navio durou um tempo lá e o problema é que não dá pra entrar no território de Liberland acho que a Croácia que não deixa ou Sérvia não lembro qual que é porque eles não podem eles não querem gerar problemas de disputa de fronteira ou problemas de ocupação ou de ou de tipo ah a gente não pode reconhecer que é assim porque tipo mesmo que a gente reconheça que é Liberland na prática a gente tá reconhecendo que a fronteira é outra o que fode todas as outras alegações então a gente não pode deixar rolar nada aqui então eles já tentaram construir e fazer uns negócios mas eles passam a tratura em todo mundo prende quem tá entrando e tudo mais é uma merda é por isso que tem essa notícia e o presidente impedido de entrar no país que ele próprio criou ah sim isso acontece todo ano todo ano eles fazem o Floating Man que não tem o Burning Man que é aquele festival então eles fazem o Floating Man que é a festa no barco lá uhul verão em Liberland tá maneiro todo mundo tá convidado eu preciso ir lá inclusive já tô passando vergonha por não ter ido e daí todo ano eles tentam entrar lá fazer a cerimônia vamos entrar lá ser presos vira manchete internacional uhul parte do ritual ah entendi é meio que uma badge of honor assim eu já fui preso por Liberland sabe tem um cara que ele tentou quebrar o recorde de maior número de dias preso por tentar entrar em Liberland foi pelo meme mas mas Liberland está buscando reconhecimento de outras nações e falar com nações amigas e ter e ter um um status de sim isso aqui é sério isso aqui tem uma população isso aqui tem uma vontade não é só um meme é uma vontade séria de constituir uma república livre e curiosamente cada vez mais gente na Sérvia e na Croácia é a favor os caras querem fazer o que? eles querem vir aqui e ficar de boa por que eu seria contra isso? deixa os caras você tem políticos dos dois países já ficando a favor porque tipo ah qual que é o problema? ah eles vão aqui pegar um pedaço de pântano e colocar uma cidade que vai se desenvolver pra caralho que vai gerar turismo nos dois países vai gerar movimento fluxo nos aeroportos claramente a gente vai ganhar dinheiro com isso porque assim o que a gente tá ganhando com esse pântano hoje? bosta nenhuma se os caras meterem uma cidade aí ah fica legal ah por que não? já tem políticos e população favorável nos dois lados a amizade tá crescendo e e o problema de outras nações reconhecerem é que quando uma nação vai lá e reconhece uma nação tá dizendo que ela tem uma opinião sobre uma disputa territorial de outras duas nações o que não é muito bem visto sim imagina você tá ali brigando brigando você tá tendo uma DR com a tua namorada chega alguém pra dar pitaco você falou escuta precisa falar? entendeu? isso não é um problema então assim existem aproximações conversas e tudo mais mas reconhecimento é muito difícil e o que acontece é que eventualmente a Croácia e Sérvia vão entrar na União Europeia esses países todos querem entrar eventualmente eles vão entrar e uma das regras de entrada na União Europeia é você não pode ter disputa de fronteira todas as suas fronteiras têm que estar esclarecidas aonde que é com quem e tudo mais porque a ideia da União Europeia é ter paz então tu não traz briga pra cá se tem briga entre membros ou entre gente que quer ser membro ou com outro primeiro você resolve o teu depois você vem pra cá nós não vamos comprar a sua briga arruma tua casa então quando elas entrarem vai ter que ter uma negociação de fronteiras e o que a gente gostaria como Liberlandians é estar nessa mesa pra falar já que vocês vão resolver isso não tem Mônaco San Marino não tem Andorra e tudo mais isso pode ter de vocês vai ser benéfico pra todos os lados honestamente essa terra não vai fazer a menor falta pra vocês não tô fazendo nada com isso e quando eles definirem a fronteira esse pedaço também vai ficar mais claro pode ser que é, vai ficar claro de quem que é o que resolve em parte os problemas porque você não precisa falar com um país não com dois mas também a possibilidade de nesse momento existir o reconhecimento dos dois de tudo bem vocês podem ser uma nação livre sejam felizes tentem não incomodar muito e maneira aí no volume do churrasco porque pode incomodar aqui mas fora isso divirtam-se a ideia é isso tem mais alguma aí? tem o Fernando vamos lá e aí Petri e aí Caio e aí Rafael queria parar de falar de política coisa chata pra caramba queria falar sobre o que realmente importa na vida do brasileiro ilusionismo eu sigo o Rafael desde a época que ele tinha um canal com os mágicos eu ficava impressionado tinha um específico que era maravilhosa ele tinha três cartas as três eram diferentes aí ele mostrava pra pessoa a mesma carta três vezes fazendo ela acreditar que tinha três cartas iguais e eu fiz isso com minha avó a velha ficou brava ficou maluca da cabeça não xingou foi o primeiro que o truque que eu fiz na vida era isso? foi um relato o dia que eu irritei minha avó foi a primeira mágica que eu fiz foi a primeira que eu aprendi eu comecei a fazer com meus colegas no cursinho e quando eu vi eu virei mágico mas era muito massa eu sempre contava como tipo eu fazia ela depois de um tempo como a primeira mágica que eu vi eu acho que eu falava não a truque era tipo esse barato tem três cartas tem essa carta tem essa carta e essa carta e essa carta e tem essa carta e tem essa carta que era a mesma três vezes tem essa outra que aliás não apresentavam uma aí era tipo essa carta está em cima está embaixo está no meio e essa outra carta também está em cima está embaixo está no meio e daí eu falava tipo no fim das contas não é nenhuma das duas e tipo tinha uma terceira carta porra de onde que saiu acho que era mais ou menos isso e eu falava essa foi a primeira mágica que eu vi até hoje eu não sei como é que o cara fez isso então isso era piada assim esse negócio então eu ficava tipo é mas porra era muito massa muito básica também cara eu lembro que eu vi no seu canal aquele truque de carta de você passar as cartas de uma mão para a outra você aperta o baralho eu tentava usar isso para pegar a menina na escola conseguiu? um monte de gente aprendeu mágica no meu canal para pegar a mulher eu tinha eu comprava os baralhos eu comprava o bicycle eu tinha um o Archangels você comprou de mim? comprei eu acho que eu comprei de você olha só caramba espero que o correr não tenha perdido essa porra nossa cara mandar isso tudo para o correr era um porre interestalar assim é um saco mas é muita gente fazia para pegar a mulher não funcionava é bom você mostra a habilidade chama atenção abre papo antes da aula até a professora não chegar na sala era assim era um desastre a galera a pro áudio do Dudu fala Caio fala Petri fala Rafael estou passando primeiro para agradecer ao Rafael por todo o trabalho que ele tem feito nesses anos de Youtube porque se hoje eu descobri me descobri libertário e aprendi mais sobre essa tal de liberdade fantástica graças ao trabalho dele e a minha pergunta Rafael é cara eu queria te perguntar como apesar de tudo que acontece nesse país maravilhoso você ainda tem esperança com o Brasil de tentar mudar as coisas me diz de onde que você tem esperança com esse país forte abraço cara porque a gente está virando o jogo a gente está crescendo todo dia a gente está incomodando todo dia e eu vou virar essa porra cara porque é o meu dia a dia vê mais uma aí Lucas boa tarde Rafael Petrizão o Rafael eu queria saber duas perguntinhas rápidas primeiro se você já viu um país não sei como se pode denominar chamado Liberland se eu já vi e ligado a isso também você já viu o filme Ilha das Rosas não vi o cara com uma ilha lá no oceano que não é terra de ninguém eu não assisto muito o filme sei lá não é muito a minha coisa duas horas da minha atenção eu não consigo mesmo se for um assunto que te interessa eu não consigo o único filme que eu vi acho que em 2021 foi Dune porque eu adoro o livro adoro 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 aí eu fui ver o filme e tipo e um monte de gente odiou e eu virei pra eles e falei vocês são objetivamente burros porque Dune é fantástico tem o último áudio aqui do Marcos é salve Petriz salve Rafael minha dúvida não tem muito a ver com libertarianismo mas enfim eu gostaria de saber porque que o se ele se sentir à vontade de falar é claro porque que ele encerrou o canal dele relacionado a mágica eu assistia demais aquele canal eu gostava muito eu lembro até hoje de um vídeo onde ele falava sobre eu acho que o mote do vídeo era gente louca não onde ele dizia porque que você deve evitar pessoas malucas evitar criar relações com pessoas malucas e quais são os malefícios que se podiam trazer no longo prazo enfim além de eu aprendi diversas coisas relacionadas à mágica propriamente dita cardistry e por aí vai então eu queria saber porque que ele simplesmente decidiu excluir aquele canal se ele ainda pratica mágica ou se ele simplesmente largou e por que cara tem dois motivos assim de eu ter privado porque a maior parte é que a galera já ripou já tem outros lugares mas de eu tirar o primeiro foi que quando o negócio do ideias radicais realmente cresceu assim e tudo mais você sempre tem que se preocupar com vetores de ataques de onde você pode tomar algum ataque alguma coisa assim e tinha muita coisa da minha vida pessoal ali dentro porque eu tive até uma pira de falar de psicologia e outras coisas ali dentro porque eu tava cursando psicologia dentro e tal porque eu tava pensando em mentalismo e tal sei lá primeiro canal você faz merda então tinha muita coisa pessoal minha ali tinha muita coisa que podia ser usada pra me atacar ou atacar o libertarinismo ou pra descobrir onde eu moro ou o que eu faço porque assim o mundo real é uma merda eu tenho que fazer muitos segredos sobre onde eu moro porque não quero que sei lá o maluco vá na minha casa ou quando eu era casado eu ficava com medo tipo, pô cara vai que alguém vai e segue minha esposa ou vai atrás da família dela e tudo mais agora eu separei e tudo mais não teve mais essa preocupação mas é uma coisa que eu me preocupava então tinha muita coisa ali que podia ser usada pra de alguma forma partir pra cima de mim então eu tirei e a segunda coisa foi que assim cara eu saí de mágica hoje isso passou levou sete anos mas passou eu saí de mágica muito traumatizado cara porque eu perdi a empresa porque eu tinha uma empresa que eu compravia remédio ao baralho inclusive teve um cliente aqui Viracops roubou duas cargas minha fiscal roubou a carga eu queria a propina e me quebrou e na época eu tinha um crédito em aberto inclusive que era pra ajudar a fazer os negócios pra alavancar a parada porque tava dando certo se eu precisava um crédito pra subir e a garantia do crédito era o carro da minha mãe e no fim das contas eu consegui pagar e tudo mais minha mãe quase perdeu o carro por causa disso e cara eu fiquei muito aquilo me traumatizou me deixou muito puto porque também foi fim de 2014 de uma reeleita dólar indo pro caralho e eu perdi a empresa porque o dólar foi pra infinito e além imposto e tudo mais em cima fudeu o negócio eu tive que demitir uma pessoa que tava trabalhando pra mim que me doeu muito eu me senti muito tipo cara eu falhei completamente com essa pessoa porque eu considero quem trabalha pra mim como uma responsabilidade pessoal minha eu considero que tipo o meu trabalho zero um é ajudar essa pessoa é proteger essa pessoa enquanto ela tá fazendo o trabalho dela lógico mas eu considero ela uma responsabilidade minha e tipo ela trabalhou comigo ela saiu de casa começou até a casa dela começou a ter vida dela e eu tive que demitir ela porque tipo cara que é a minha empresa cara aquilo foi um dos piores momentos da minha vida assim me senti assim horrível e isso me doeu muito assim e também teve uma teve um show que teve um restaurante que eu trabalhei por sei lá um mês e meio dois assim e aí eles fizeram um erro porque tipo eles fizeram um erro de registrar as mesas que eu tava trabalhando então depois de tipo dois meses que era pra eles me acertarem o pagamento eles não sabiam nada do que eu tinha feito aí tipo mas basicamente passaram a perna e não quiserem me pagar que era pra eu receber assim sei lá três quatro mil reais eles falaram assim a gente pode pagar mil e quinhentos eu falava porra tecnicamente eu podia processar os caras mas nem fica tão puto que eu nem fui atrás essas duas coisas somaram tipo porra perdi a empresa sei o que desgosto com esse desgosto com o Brasil tipo porra tinha uma releita e também tinha um outro troço também isso criou isso criou asco tipo cara por uns cinco anos eu não conseguia pegar um baralho na mão tipo me fazia mal tá ligado se eu pegasse um baralho na mão eu ia ficar mal um dia inteiro assim no mínimo agora passou agora eu inclusive peguei uns da minha coleção brinquei e tudo mais inclusive meus vídeos meus livros de mágica estão tudo à venda também estou me vendendo tudo quem quisesse sei lá me entre em contato acho que deve ter uns quinze pau de livro lá mas teve isso e teve outra coisa também que eu estava começando a desenvolver um estilo de mágica que era o que eu realmente fazer volta aquele negócio que eu falei eu gosto de fazer aquilo que eu pilho pra caralho então eu parei de ter muito tesão em truque de carta eu comecei a curtir muito uma ideia de truque chamado mentalismo que tipo fazer truque com a cabeça das outras pessoas tipo adivinhar o que você está pensando ou manipular um pensamento teu ou tipo você faz trinta e cinco escolhas livres e resolve o teu negócio e eu previ o que ia acontecer ah eu vi isso na Netflix esses dias um carequinha como é que o nome dele um carequinha que faz isso Darren Brown acho que é então Darren Brown era o meu ídolo cara eu tenho livros dele inclusive eu acho que ele é o melhor mágico que já existiu eu adoro ele só que o estilo que eu queria fazer era tipo teatro e exigir que eu fizesse mágica em teatro e eu vou fazer tipo tour pelo Brasil e tudo mais tipo ah mas o Brasil indo pro saco e tal e pô não é muito que encaixe porque ele é britânico né então esse estilo dele encaixava muito com fazer show em todos os teatros no Reino Unido ele era uma puta celebridade do caralho lá ele enchia pra caralho eu falei ah cara eu não vou conseguir fazer isso aqui é isso que eu realmente gostaria de fazer eu vou conseguir fazer isso aqui talvez mas eu não tenho mais vontade eu não consigo ir e tipo e o mercado também eu não gostava muito porque era um mercado muita agência marketing tipo vai pra TV fazer palhaçada tá ligado vai tipo sem MMA e fazendo tipo não tinha um mercado pra fazer um negócio sério e eu queria fazer um negócio tipo sério meio perturbador assim que era o que eu curtia enquanto o mercado do Brasil era tipo ô você consegue tirar um CD da tua bunda era tipo isso aí eu falava ah mano pô não quero trabalhar com essas agências ah canal televisão cara tem espaço na televisão pra fazer isso o que eu quero não eles querem meme bosta eu não quero fazer isso ah eu consigo produzir esse entretenimento que eu não gosto o que eles querem sim eu conseguiria fazer isso bem sim isso é uma forma de suicídio de personalidade sim eu me recuso e daí foi tudo isso eu fechei cortei tudo mais acho que essa primeira vez inclusive que eu falo em público completamente sobre isso então com exclusividade aqui pra vocês mas foi tudo isso daí eu peguei asco cara e daí eu acabei também fechando tudo porque eu falei cara eu não quero que isso mais exista eu não repensei sobre isso eu acho que eu vou manter eles fechados porque ainda tem essa coisa de pessoalmente eu poder tomar ataques mas que tipo de ataque pessoas que não concordam com a tua ideologia ah de usar alguma coisa que eu falei fora de contexto oito anos atrás ah entendi de usar aquilo pra descobrir onde eu moro onde é isso ou aquilo ou com pessoas que eu me associo tinha muito da minha vida pessoal ali também que podem usar a minha vida pessoal pra me atacar se bem que tem coisas hoje melhor pra me atacar então é meio foda-se sei lá eu odeio mais bandeira ultimamente mas é mas assim são pessoas que não concordam com não gente que me odeia gente que quer acabar comigo mesmo mas tem isso? sim cara tem gente cara eu cometi um erro alguns anos atrás um erro é pouco eu cometi o maior erro da minha vida um tempo atrás em que eu aceitei um patrocinador do meu canal que era um golpe de pirâmide isso fudeu um monte de gente e por muito tempo eu não podia falar sobre isso por muito tipo podia tomar processo eu tinha medo inclusive terror pra caralho dos caras poderem acabar com a minha vida e tudo mais e daí veio uns jornalistas a merda atrás disso com uma matéria completamente canalha já pronta pra me colocar como se eu fosse um filho da puta implicando que eu era sócio da parada e tudo mais ficaram duas horas não telefone comigo e cara no dia seguinte eu quase me matei no dia seguinte eu quase me matei que eu quase taquei o meu carro pra fora de uma ponte e tem gente que lembra isso até hoje porque sabe que isso é gatilho pra mim porque sabe que eu vou ficar mal com isso então tem gente que usa isso que só lembra isso porque sabe que eu vou ficar mal tá ligado então é gente canalha gente ruim mas no que eu tô fazendo essa gente existe tá ligado não tem o que fazer tem gente que me odeia tem gente que tem gente que me agrediria se encontrasse na rua sabe isso prejudica a minha vida mas faz parte tá ligado você quer mudar o mundo você vai incomodar isso tu recebe ameaça? não nunca recebi ameaça nunca recebi nenhuma ameaça nunca a coisa mais grave que já me fizeram foi implicar que eu era sócio dessa porra e eu já honestamente já tô pensando em processar quem falasse esse tipo de merda agora ou foi por causa da matéria que desencadeou essa sensação de ah não não foi a matéria foi o fato de que um monte de gente foi enganada no negócio que eu ajudei a divulgar mas é quando a matéria veio com viés tu ficou pior ainda não eu já tava pior pra caralho por um ano e meio antes disso eu já pensava nisso todo dia quando eu ia dormir já era horrível só que pelo menos tava abaixando aí os cara vem com todo um puta ataque aí tem um monte de canalha que usa isso pra crescer em cima porque ah é maneira de atacar o cara é que é grande porque você cresce em cima e tal mas aquilo foi um grande gatilho foi um negócio muito grande em cima porque os cara tão pressionando e tal e eu já tava mal mentalmente porque assim cara isso foi novembro de 2020 outubro de 2020 eu já tava em depressão profunda desde julho eu já não tava bem desde julho de 2020 assim tu começou a ter isso em julho de 2020 ou já teve antes? é que eu tenho distimia então eu já tive vários casos de depressão ao longo da minha vida é parte da minha vida tá ligado? é uma coisa sei lá é um troço que eu tenho então eu já tive vários episódios depressivos eu conheço isso e o meu maior foi acho que foi o combo 2020 e esse negócio dessa empresa e várias outras coisas que aconteceram na minha vida em 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 fevereiro de 2020 eu sensivelmente comecei a afundar abril piorou o que que é isso? julho o que que é piorar? cara, depressão não querer fazer nada não ter motivo pra nada achar que vai dar tudo errado não ter vontade de ação suicida tu conseguia batalhar com isso ou tu ficava na cama o dia inteiro? metade do tempo eu ficava na cama metade do tempo eu lutava que eu podia tipo, ah cara eu vou acordar hoje e eu vou parar na primeira coisa que der errado então as vezes o meu dia parava eu acordava 8 e o meu dia parava 8 e 15 as vezes eu acordava as 8 e o meu dia parava meio dia o que que dava errado? ah, alguma coisa dava errado algum problema alguma discussão alguma coisa que eu falava ah, não fosse isso a merda sabe eu perdia totalmente energia era só tipo o dia seguinte eu volto sei lá mas aí julho eu capotei completamente julho eu desapareci como um ser humano e aí eu comecei a me recuperar e tal mas eu já tava muito mal então combou tudo isso em novembro e tal foi um foi o ponto mais baixo da minha vida ali aí eu fui só e assim eu fui só pra ir pra psiquiatra mesmo, cara eu fui muito arrogante burro nisso, cara eu fui só pra psiquiatra em março de 2021, cara eu fui muito burrice da minha parte mas é que eu já tinha desistido de mim eu tava continuando só por um senso de responsabilidade puramente mas não procurou nenhuma ajuda nem amigo, familiar, nada a gente tem de esconder isso em 2020 eu não tinha gente ao meu redor, cara com lockdown tava isolado um zap zap é que eu sei como é que é isso que a gente se exclui mesmo e não fala com ninguém é, não e chegou num ponto que assim, em 2020 eu não tinha amigos eu não tinha gente fora de trabalho todo mundo que eu conhecia que era amigo era trabalho eu não tinha tipo algum amigo que não é trabalho e eu fui isolando ao longo de 2020 eu sempre fui bem recluso eu sempre fui uma pessoa de tipo três amigos mas ele piorou muito então e eu tinha só o senso de dever de tipo cara, eu tenho que fazer ideias radicais tem todas as pessoas que trabalham pra mim eu tenho que pagar elas eu tenho que fazer essa merda funcionar tem candidatos aqui a gente precisa eleger eles em 2020 e depois quando eles forem eleitos a gente tem que montar aquele projeto do gabinete de liberdade tem essas pessoas que eu preciso pagar da minha empresa que eu falei que eu ia fazer isso tem doadores aqui que eu preciso honrar esse compromisso depois que eu resolver isso aqui sei lá o que eu faço na minha vida acho que eu tô liberado não sei isso te impediu de sucumbir àquela sensação é, foi puramente o senso de responsabilidade de tipo cara, eu a frase que eu tinha na minha cabeça quando eu tava nos meus momentos piores e a Rafa você não tem autorização de fazer isso você não tem autorização você não tem o direito você renunciou ao direito de fazer isso quando você assumiu toda essa responsabilidade das pessoas trabalhando pra você e de candidatos que você vai ajudar a eleger porque porra cara eu respeito muito isso assim o cara ser candidato porque é cara você tá colocando a tua cara pra passar vergonha se você perder tua família pode sofrer consequências você pode sofrer consequências é um dispêndio de dinheiro fodido fodido é uma grana assim cavalar cara a gente tava orientando campanha que a pessoa já tinha ficado com dívida de campanha de 2018 ia botar mais 30 mil na próxima sendo que ela tinha um trabalho que ganhava 6, 7 mil por mês tipo criança pequena e tudo mais que era tipo mano, precisa ganhar entendeu e eu tô incentivando essa pessoa a ser candidato eu escolho a dela mas eu assumi o compromisso que eu vou estar aqui junto contigo te ajudando então na minha cabeça assim que eu assumir esse compromisso com você eu perdi o direito de desistir essa vida não é mais minha só ela não pertence mais só a mim eu tenho esse senso de responsabilidade na minha cabeça e eu sabia também que muita gente gosta do canal e acompanha isso e tudo mais e que isso ia ser ruim pra elas então foi esse senso de responsabilidade que me manteve porque eu já tinha desistido de mim cara eu fui retomar isso de me preocupar comigo mesmo em novembro agora o que que te levou a procurar o psiquiatra a empresa ia falir o Ideias Radical ia falir se eu não fosse eu precisava funcionar não foi por mim 100% não foi por mim foi por eu não consigo mais funcionar sem isso e eu preciso de ajuda pra conseguir fazer essa porra voar em responsabilidade essas coisas que eu preciso fazer eu preciso funcionar e chega eu preciso ir lá porque eu não aguento mais isso mas o que que tava acontecendo com a empresa ela tava perdendo o faturamento tava é cara expansão de gastos por causa das coisas que a gente precisava fazer e eu não conseguia funcionar como pessoa pra trazer o faturamento que a gente precisava então eu precisava funcionar e eu assumi um monte de responsabilidades no meio de estudo foi várias decisões difíceis no meu caminho eu falei cara eu preciso funcionar eu ia ficando pior virou uma rotina eu desapareci por uma semana e eu falei cara não dá não dá se eu quero fazer todas essas coisas aqui se eu acho importante isso se eu assumir todos esses compromissos eu preciso voltar e aí eu fui atrás de tratamento mesmo e porra cara porque eu tinha uma ideia de tipo remédio eu tinha medo de viciar eu tinha medo de viciar o cara que só toma remédio tá ligado eu tinha medo de ser o cara identificado como isso é o cara que é depressivo e toma remédio eu tinha medo de virar isso tá ligado então eu não eu devia ter ido nisso em julho de 2020 bom como é que tá agora cara agora assim eu tô de alta já tem algum tempo às vezes eu tenho dias ruins eu ainda tô enfrentando várias coisas olha o meu trabalho eu tenho semanas difíceis volta e meia eu tenho notícias bem difíceis que eu fico um dia ou dois ruim mas eu tô muito melhor agora tipo eu tenho eu voltei a ter consideração por mim mesmo eu voltei a ter um senso de autopreservação eu não tinha isso até tipo novembro agora é assim eu não diria que passou completamente mas definitivamente o pior passou e agora eu consigo voltar esses últimos dois meses assim até tipo rotina de trabalho aí botar 40, 50 horas de trabalho por mês cara minha média de horas de trabalho por mês em 2021 não passou de não passou de 20 horas por semana média assim porque eu não conseguia o jiu-jitsu tu procurou depois? antes antes é eu perdi por causa da pandemia mas foi de antes é uma coisa que eu queria muito fazer eu sempre tive essa admiração tipo cara eu quero lutar jiu-jitsu eu acho isso massa pra caralho e eu fui lutar antes aí eu peguei minha azul aí 2019 veio em 2019 foi muito difícil pessoalmente porque eu ainda era casado daí meu sogro faleceu e minha avó faleceu então foi um ano que eu tive que ficar muito intensamente com a minha família pra cuidar disso eu não consegui continuar jiu-jitsu daí 2020 então minha azul tá lá pendurada eu sou o meme do azul que pegou o azul e sumiu eu sou esse meme tá ligado? mas já voltou agora? não não voltei ainda vai demorar um tempo agora eu tô retomando minha vida na verdade tô pegando minha vida de volta agora desde novembro na prática voltando a existir como uma pessoa com opiniões com opiniões e vontades sei lá então eu tô retomando a rotina e descobrindo ainda como é que vai ser 2022 cara porque eu tenho que viajar muito tipo segunda-feira agora eu vou viajar pra Paraíba eu passo duas semanas lá eu tenho que passar provavelmente um mês em Minas Gerais alguma coisa assim com candidatos lá algumas coisas assim depois vai vir eleições que eu vou viajar que nem um filho da puta meu Deus vai ser vento pra todo lado e aí sei lá em novembro de 2022 aí eu retomo o que que vai ser não sei se eu vou ter rotina não sei como é que vai ser a minha vida agora tem muitas novidades boas na minha vida agora então sei lá cara mas você tá tomando remédio ainda? não parei 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 fim do ano passado novembro dezembro do ano passado parei legal mas é sério cara isso é uma coisa que eu sempre falo cara busquem ajuda sabe tipo e eu eu já montei vários conteúdos pra falar sobre isso assim mas eu fiquei na dúvida se tipo se o lugar se o Ideias Radicais é o lugar pra publicar isso eu pensei inclusive em publicar alguma coisa tipo no Natal sobre isso como um presente pra pessoas que estão com dificuldade mas eu pensei cara falou sobre depressão no Natal que ideia bosta velho mas é a data que mais mais pessoas tem esse problema eu sei eu pensei isso e eu pensei tipo como um presente pra quem precisa mas daí eu acabei não indo pra frente porque eu fiquei meio pé frio assim sei lá por que tu não faz um canal secundário pra falar sobre essas coisas é porque eu teria tipo um vídeo pra fazer eu acho mas um já pode ajudar um monte de gente é eu suponho que sim eu não parei eu não voltei a pensar nisso muito recentemente mas eu ia falar algumas lições sobre coisas que eu passei então não é tipo não tô falando tipo um tratado sobre depressão mas é tipo as coisas que eu passei o que funcionou pra mim não sei se vai funcionar pra você mas espero que alguma coisa aqui no meio seja útil de alguma forma quando o cara tá meio terapia de grupo tá ligado quando o cara tá no fundo do poço o que ele mais quer é ver um cara que ele admira falando dessa fase dele que é justamente por isso que eu escolhi ser aberto sobre isso porque eu era fechadão sobre isso até porra meio do ano passado ninguém sabia tipo muita gente perguntou assim ah por que em 2020 2021 você não tava falando disso desculpa eu tava deitado no chão por 4 horas parado olhando pra parede isso virou rotina por um tempo então tipo desculpa que não prestou muito esse tempo sabe do que eu tava falando sobre fazer o canal mas eu escondia eu escondia isso porque eu não queria mostrar essa fraqueza eu não queria eu não queria dar mais um vetor de ataque eu não queria tomar mais alguma coisa pra eu apanhar e eu também não queria naquele momento tipo você sente vergonha quando você tá nessa situação você sente vergonha de você mesmo então eu não queria sei lá eu mal consegui fazer qualquer coisa mal consegui fazer o mínimo do trabalho eu vou falar disso também mas daí quando eu melhorei assim quando eu comecei a melhorar mais forte assim a partir de porra agosto do ano passado eu escolhi ser aberto sobre isso eu escolhi falar mais abertamente sobre isso porque quando você tá nessa situação você acha que você é o merda você é o problema é tipo não cara isso é uma doença tu te sente culpado por estar desse jeito é você se sente culpado é muito louco é cara mas é muito louco isso é a culpa adiciona mais dor na dor que já tava antes você piora exatamente você entra num loop destrutivo você se destrói tá ligado você se torna o seu pior inimigo isso 100% aconteceu comigo e eu comecei a sair disso em assim agosto quando eu fiz a minha tatuagem que significou muita coisa pra mim porque eu marquei isso um ponto de virada na minha vida eu acho bem coisa de primeira tatuagem depois você tá falando vamos dizer um besouro foda-se exatamente espero chegar nesse ponto um dia mas eu escolhi ser mais aberto sobre isso pra falar assim cara isso acontece tá isso existe isso é um problema isso é normal não é desejável mas acontece com as pessoas não se sinta menos procure ajuda sabe porque as pessoas tem um a gente não aprende isso a gente não aprende o que é depressão a gente não aprende lidar com essas coisas a gente não aprende o que tipo são problemas mentais ou psiquiátricos tudo mais a gente fica aprendendo logaritmo na escola sei lá que porra aí quando vem ninguém sabe sobre isso você não sabe as pessoas ao seu redor não sabem o que é não sabem como lidar lidam mal lidam errado se desesperam e tudo mais é uma merda entendeu então eu escolhi ser mais aberto sobre isso pras pessoas saberem que isso acontece que tudo bem que você pode melhorar sabe e eu notei que eu ser aberto sobre quando eu comecei a postar isso no meu instagram pessoal por exemplo muita gente se sentiu acolhida de tipo cara eu não sabia que você estava aí também então isso faz eu me sentir menos culpado porque tipo não é eu que errei é uma doença que acontece com as pessoas e quando a gente não fala o cara que está sentindo isso ele acha que só ele tem que ele é um esquisito do cacete aí quando ele vê o cara que ele admira falando que teve isso ele pensa ah caralho então tem saída e é um negócio muito normal e uma coisa também assim isso é extremamente normal no meio criativo extremamente comediante ator escritor músico é extremamente normal eu não sei porquê mas a gente é a população de risco nisso então se você está nesse meio ok se você tem alguma aspiração artística se cuide você é a população de risco se eu tivesse seguido essa dica minha vida estaria melhor agora significativamente ok mas eu escolhi ser mais aberto para as pessoas entenderem e irem atrás e sei lá saberem sobre e eu pensei tipo em produzir coisas sobre sei lá e eu sento um senso de responsabilidade de ajudar outras pessoas que são assim também eu gosto muito uma coisa que é um pouco estranho isso mas uma coisa que me ajudou a superar a depressão foi os doze passos do alcoolismo porque aqueles doze a gente fala ah o primeiro passo é reconhecer que você tem um problema certo e depois tipo inventário moral puxar todas as coisas que você acredita se elas fazem sentido ou não analisar as pessoas a quem você causou danos e errou e machucou de alguma forma e pedir desculpa para elas eu fiz isso eu ainda tenho muito para fazer isso porque quando você faz seu inventário é tipo mas eu fiz isso e claro tem um monte de coisa de religião ali no meio que eu não acredito mas eu me inspiro nisso veio muito daquela daquela música do Dream Theater o Dream Theater porque o Mike Portnoy que era o baterista do Dream Theater ele era alcoólatra ele era um drogado e ele passou pelos doze passos em recuperação e depois ele escreveu doze músicas sobre isso uma música sobre cada passo colocou em cinco músicas espalhou ao longo de cinco músicas e eu ouvi elas isso me influenciou muito de vez em quando eu gosto ainda de ouvir Repentance dos caras falando das coisas erradas que eles fizeram e tudo mais mas o décimo segundo passo é você se colocar à disposição de ajudar outros porque isso cria uma responsabilidade em você de que aquilo que você passou pode ajudar outros então isso ajuda a dar significado a dar uma importância a dar uma força pra isso sabe tipo isso não é só um defeito ou uma lesão que eu tive mas é um um asset que eu tenho é algo que eu posso dar pros outros então quando amigos meus ou pessoas próximas estão assim eu faço questão de ir atrás eu faço questão de ajudar eu faço questão de pô teve uma pessoa próxima de mim que mais ou menos um mês atrás eu recebi uma mensagem e falou cara liga pra ela porque tá esquisito o negócio e eu parei tudo falei cara vamos atrás vamos lá então eu faço questão de quando tem pessoas próximas de mim que eu posso ajudar eu conversar sobre isso eu ir lá ajudar porque eu penso que cara o que eu posso fazer sei lá me dá um senso de sentido me dá um senso de propósito e volta aquela coisa que eu falei um senso de responsabilidade eu tenho isso muito forte eu falo sobre isso desde sempre no meu outro podcast lá no Saco Cheio eu falo sobre depressão e tal e a quantidade de mensagem que eu recebo de agradecimento assim de eu ter falado sobre isso todo ano eu recebo um monte de e-mail de pessoas agradecendo então tem muita gente com essas coisas na cabeça cara é normal no meio do 2021 eu fiz um eu fiz um stories que era tipo perguntando sobre sintomas depressivos quem que sentiu nos últimos 12 meses 50% cara é grave é uma doença é sério procure ajuda procure tratamento você não é menos por isso eu sempre falo pras pessoas cara tu quebrou a perna tu quebrou a perna você não é uma perna quebrada tu quebrou a perna exato as pessoas se identificam com o sentimento também isso é foda é você pensa que tipo porque eu tô fazendo porque eu tô assim eu sou assim exato se você quebrasse a perna você não ia falar assim eu sou uma perna quebrada você não ia falar isso e você não ia falar assim ah eu não vou no hospital você ia falar eu tô na perna quebrada eu tô aqui no hospital então tipo você tá depressivo você precisa ir no médico porra você precisa se tratar você tá como se você tá lesionado é se identificar com a sensação é um dos principais problemas que aí tu acha que tu é aquele cara depressivo mas existe uma essência que precede ao pensamento em algum ponto você não era esse cara exato e enquanto tu tá sendo depressivo tem uma essência que tá atrás disso que tá observando tudo isso sim a filosofia indiana a meditação me ajudou bastante também a perceber essas coisas um monte de gente me recomendou me recomendou meditação você é bom pra caralho mas eu tenho um absoluto terror de estar sozinho com a minha própria cabeça então eu acho que a coisa que mais me assusta no mundo é eu ficar sozinho com a minha própria cabeça então acho que essa é tipo a pior coisa que eu posso fazer mas a meditação é o gesso pra essa perna quebrada não sei cara eu tenho real medo disso de tipo sei lá sério mesmo mas ler sobre é muito interessante porque é a lenda de ficar parado e só fazendo nada é eu sei que deve ser um estereótipo e tudo mais tem muita filosofia por trás da psicologia tem coisa pra cacete que explica tudo isso cara um dia eu ainda vou um dia eu ainda vou eu tenho coisa pra resolver antes de eu poder me investir nisso é muito bom mas eu um dia eu ainda vou mas é porra o que eu tava falando mas tipo é uma doença e é tratável e assim pô mesmo eu que tenho distimia distimia eu sempre te explico distimia tipo você é um baixinho emocional tá ligado fica sempre vibrando você sempre tá um pouco abaixo é isso é isso que eu tenho você sempre tá um pouquinho menos e é notável eu sempre notei isso na minha vida que eu sempre tava tipo um passinho atrás de todo mundo tipo eu tinha que fazer um esforço pra tá igual a todo mundo sim e mesmo assim eu consigo identificar depois de tempo que tipo demorei pra conseguir fazer isso mas que tipo a depressão não sou eu são coisas separadas embora ela tenha sido uma parte significativa da minha vida em vários pontos diferentes da minha vida tem essa separação então entenda assim que isso não é você e tipo tem uma tem uma tem um negócio que o Patrick Rothfuss que ele fala ele é o escritor do nome do vento eu acho que ele é o melhor autor de ficção que existe adoro ele e ele passou por isso também e ele fala tipo cara se você tivesse um carpinteiro que quebrou a mão e ele chega pra trabalhar todo mundo na firma ia dizer carpinteiro vai pra casa você não consegue carpintar sua mão quebrou ah mas eu não tô conseguindo produzir esse mês lógico seu animal tua mão tá quebrada para de escobrar isso seu burro vai tratar esse negócio vai pro hospital por que você tá se cobrando disso não tem lógica tipo ninguém veria lógica nisso ele não veria lógica nisso mas a gente com depressão fala ah mas eu tô com depressão não tô conseguindo produzir claro tua cabeça tá lesionada dá pra enxergar né esse é o problema e especialmente você especialmente quem trabalha com criar se a tua cabeça tá lesionada é óbvio que você não vai criar bem é óbvio que você não vai conseguir olhar suas coisas e saber se tá bom ou ruim eu em 2021 eu perdi completamente a capacidade de avaliar objetivamente as coisas que eu tava fazendo então eu puramente comecei a confiar as pessoas ao meu redor tipo se eles tão falando que tá bom deve ser isso sei lá eu não julgo mais eu partia do suposto qualquer julgamento que eu tinha sobre alguma coisa que eu fiz tava errado porque eu passei a me desconfiar isso foi uma boa ideia inclusive foi uma boa ideia porque eu parei de me bater o tempo todo e eu acho que toda esse toda essa experiência eu acho que pode ser benéfica pras pessoas por isso que eu escolhi ser mais aberto sobre assim e eu e ajudar outras pessoas a saber que o que eu tô falando ajuda outras pessoas também me ajuda tipo se você ganha o seu propósito nisso também é legal entrou mais alguma questão aí nada tem a plataforma aqui então vamos lá tem um cara que mandou aqui o o milho e sua marca ou dois mandou o milho e sua marca é o cara mandou uma propaganda aqui vamos ver vamos lá não é o que que é é o implante capilar é pelo jeito não é ao contrário é o transplante eu confirmo a herramienta para tirar o poder centralizado os ganhos de empresas e governos mas o youtube e o instagram são a ah meus instagram meu instagram eu não sei falar ah meu youtube e instagram são arroba o criptomestre ou criptomestria e lá eu ensino tudo sobre blockchain e smart contracts quem já aprendeu ah tá divulgação aí ah vê então fala petri rafael meus amigos libertários meu nome é felipe sou economista nos estados unidos e estou fazendo conteúdo sobre criptomoedas descentralização por meio de blockchain tanto no youtube quanto no instagram ou criptomestre vamos lá pessoal vamos aprender a descentralizar as coisas e tirar o poder do governo das grandes empresas hein viva sardinhas não agora o negócio é real moedas do governo não concordo com isso aí vamos comprar real e dólar criptomoeda vai falir semana que vem é uma conspiração pode printar é uma pirâmide pode printar semana que vem vai ser revelado eu sei quem fez semana que vem vai revelar todos os caras que estão por trás da pirâmide eu sei quem fez e foi o Kid Bengala humilha o que que tu acha dessa empresa de criptomoedas na verdade é uma consultoria é uma consultoria que ele faz eu não entendi nada é tão ruim que eu não entendi nada tua empresa como é que é o nome arroba putz vamos lá o criptomestre criptomestre vai Caio tô esperando teu roast é eu não sei cara eu prefiro como você disse eu prefiro real em notas ainda em notas embaixo do colchão exato aliás cara é o melhor de todos é um negócio que eu tenho me deram isso aqui ouro talvez relógio eu fui numa comprar relógios e guardar comprei móvel me deram isso aqui de presente que que é isso ó isso aqui de verdade não é criptomoeda que eu não posso pegar é dinheiro de verdade 5 bilhões de dólares zimbabuianos que vale mais do que criptomoedas que não existem não vale nem o papel que tem impresso essa merda é do zimbabue é quando teve a crise de hiperinflação lá eles chegaram a imprimir a nota de 100 trilhões caralho é e daí virou todas essas notas bosta que não vale merda nenhuma que durou sei lá semanas que nem a criptomoeda do criptomestre aí me deram essa e me deram também um 500 dólares 500 bolívares bolívares ainda existe essa? então eu tô fazendo dobradura com isso lá já fazendo origami 500 bolívares não vale absolutamente bosta nenhuma isso aqui vale o que? quantos reais? nada mesmo? literalmente nada milésimos de centavo vale mais que uma criptomoeda vale mais que muitas criptomoedas por aí muitas altcoins tem muita altcoin aí que vale menos então sigam lá o criptomestre né? isso depois de ser humilhado aqui pela foi lua deriva e o cromodoro mandou hashtag volta monarcos volta monarcos essas foram as mensagens da plataforma o monarco vai ter que fazer um patreon um negócio assim porque o youtube ele ia vir na deriva né? vamos chamar? eu voto que sim eu também uma semana inteira só com ele tem que ver com a chefia segunda a sexta não, mas não tem não tem? não, então se foda eu sou o dono do negócio então vocês sabem ah, eu não sei como é que eu acordo com a empresa com o Império Flow eu não sei como é que eu contrato isso é o máximo que vai acontecer o cara fazendo assim tem certeza é o máximo mas ele pode ir pro Odyssey pode ir pro tem algumas plataformas que são são centralizadas que tem cripto dentro mas eu acho que é Odyssey que é legal tem outro que acho que é Libre também que pode ir lá ou ele pode fazer a plataforma dele que aí eu fiz a minha própria de assinatura eu já falei pra ele faz lá o teu negócio Patreon Padrim tem um monte de negócio legal que o cara pode monetizar o seu trabalho mas o que o cara mandou aí? volta monarca hashtag volta monarcos ah tá boa foi isso acho que não vai rolar pode voltar pra deriva pela terceira vez pode isso pode daqui um tempo daqui um tempo tem que ter um tempo é tem que ter um tempo porque a turma que tá atrás dele não é ainda tá segurando não é coisa leve não né é tão bravo nem sei o que é isso os caras pica né procuradoria da república é arrombado que não serve pra nada não vai atrás de porra nenhuma de corrupção são aqueles 11 caras que ficam votando lá esse é o STF procuradoria geral é vou investigar vou atrás de casa é o caçador geral da república que loucura né o cara tinha o cara podia ir atrás de corrupção podia ir atrás de esquema podia ir atrás de um monte de coisa que o Bolsonaro fez o que o Lula fez ou que o STF fez mas não aí vai atrás de podcaster porque prioridades que falou uma merda que falou um negócio que todo mundo distorceu só pra tacar é verdade e agora os caras vão falar que todo mundo é nazista agora tudo bem não seria massa tomar um processo do Augusto Aras seria massa seria massa eu tenho um processo eu sou um youtuber eu sou um capo libertário sendo processado pela procuradoria geral da república porra cara a merda seria eu tomar um processo de um vereador da cidade que ninguém ouviu falar sei lá por calúnia de informação porque eu falei tua mãe é aquela gorda pra ele é isso aí seria pai agora pô se o procurador geral da república tá atrás de mim eu posso falar ô pô tô tomando no bem tô irritando gente legal legal o que tu acha que pode acontecer nesse caso tu acha que vai ser uma coisa séria ou vai ficar ah que vão atrás dele é não é só outra loja não tem o que fazer ele não fez nada mas tu sabe como é que os caras são né ele não incitou nenhum crime é eu sei mas o processo é cachorro então mas é só pro PGR falar que tá trabalhando mas sabendo de como as coisas funcionam tu acha que eles não conseguem dar um jeito de enquadrar em alguma coisa pra que não acho que vai dar nada não sei é acho que é só pra intimidar só pra aparecer e foram pra cima também do Kim porque eles odeiam o Kim e querem acabar com ele é isso é trollagem o processo é cachorro e devia responder por litigância falando lenta como é que se faz se tem alguém que controla quem é o máximo que não tem ninguém controlando numa democracia supostamente ninguém pois é você tem a distribuição dos poderes o judiciário o legislativo executivo você tem a advocacia geral da União que é pra defender a União você tem o PGE que ele acusa mas ele é nomeado pelo presidente mas é validado pelo Senado então o presidente nomeia os ministros da STF mas o Senado valida mas pode impechar então tem pesos e balanços e tudo mais no fim das contas manda quem pode obedece quem tem juízo mas por exemplo teorizando aqui se o monarca se sentir sei lá injustiçado pela PGR eu não sei eu não entendo nada dessa porra como é que ele processaria como é que ele faz pra processar ou se vingar não sei mas eu acho que ele deveria tem como fazer isso? não sei acho que não sei é muito louco pensar isso não sei mas eu acho que ele tem dinheiro pra encontrar um advogado bom pra responder isso se não tiver eu conheço o escritório de divulgação consultiva que é que é do Ítalo que é Montalvani e tal quem quiser saber desse negócio de direito consultivo quer saber se pode processar ou não eu conheço os caras inclusive quando eu quero consultar alguém eu vou buscar boa se o monarca precisar de ajuda passa a consultoria lá e eles falam ó carca sim vai lá boa depois eu vou mandar pra ele entrou mais alguma coisa aí ou vamos embora mostrar o emblema né o emblema tem emblema aqui tem tem o emblema na tela o código pra vocês resgatarem pô minhas olheiras tão foda hein cara o código pra galera resgatar puta dedo também puta dedão parece uma colher desculpa o vitor teixeira ficou do caralho cabelo cagado vitor teixeira como é que o pessoal resgata esse emblema lá flowpodcast.com.br barra resgatar o código pra resgatar é uncap jogador de lol tá beleza digita lá e você garante no seu perfil lá na plataforma esse emblema uncap jogador de lol muito fácil até amanhã né vai ficar até amanhã as duas e meia isso se pegar pegou quem não pegou não pega mais exato só aí pode comprar depois de alguém que pegou né pode comprar de alguém que pegou isso acontece com todos os emblemas você resgata e depois que passou o tempo você pode comprar de um cara que pegou no dia vender por um preço tal a deriva é bom porque ninguém resgata então é sempre muito caro sempre são caros é raro é o livre mercado né você decide quanto você quer vender e o cara decide quanto vai comprar é isso mesmo esses dias tem um emblema que eu fiz não sei se você lembra teve uma semana que a gente ficou sem ilustrador aquele que tu fez no paint fiz no paint no paint sim um rivotril no paint sim vale tá valendo bastante aí eu pô o pior emblema de todos deve tá valendo uma graninha né os caras estavam negociando é exclusividade né é exclusivo o único cara que não é ilustrador que fez uma ilustração pro site 0,9 Spark não valia nenhuma Spark ah mas quanto que na média vale mais que uma Spark é que é mais pega pelas ofertas da galera né eu tenho que ver quanto é que tá aqui trago os preços ah então ficou barato mesmo o teu é o meu ficou barato entendi achei que ia ser o contrário é eu achei que ia valorizar pô o negócio exclusivo de aquelas moedas que eles mentam errado é assim volta com erro é verdade é tipo isso né eu achei que ia ficar caro pra caralho esse teu aí deixa eu ver quanto é que tá agora era do Antitarja Preta ah é verdade Antitarja Preta ah não agora tem gente encomendando por 22 Sparks porra isso dá quanto é uma Spark peraí não faço ideia quanto é uma Spark mas 50 Sparks são 5 reais ah então tá rolando 2 pila é 2 pilinha tá legal tá legal e aí tu pode ir vendendo várias e comprar produto na loja isso você pode resgatar várias igual muita gente faz que é um maníaco não tem uma galera que os caras dedicados day trader eles só entram na live pra pegar o código do emblema e vazam e vão pra próxima live tem perfil voltado só pra isso no Twitter os caras só vazando o código de o código do emblema tal é esse aqui é quando virar NFT os caras vão ficar milionários com isso aí é importante na vida é dedicação mas já diria o filósofo o NFT é uma é uma arma do capitalismo que gera escassez exatamente mas daí alguém me falou assim cara mas assim pô você pode ir pro NFT não tem valor nenhum né pô só você tem mas qualquer um pode tirar uma foto né tipo tatuagem como assim tatuagem só você tem qualquer um pode tirar uma foto pegar o desenho e colocar mas tem você ah sim exclusividade né é exclusividade tem o que a galera fala ah idiota todo mundo pode tirar uma foto todo mundo pode tirar uma foto uma tatuagem em mim também mas tá em mim mas eu gosto por isso que eu quero aqui por isso que eu paguei é verdade porra deixa eu ver se você entrou alguma coisa aqui no Yotoba rapidão aqui tem alguma coisa só interessante ou nada que tu resgatou aí temos aqui é ah se pegou durante o programa aí se não não teve nada teve um super bagos que chegou aqui 4 horas de peitria Rafa bom demais não a galera comentou menos de 4 horas nem assisto 4 horas e meia só tava vendo aqui se tinha batido 4 horas e meia 4 horas não pena que o Rafa fida no lolzinho não joga do que lá esse cara nunca viu meu Shen Shen joga top então eu jogo top eu sou os maníacos do top eu sou os maníacos do top eu sou psicopata né não cara eu só digo uma coisa todo mundo joga de hora e queimar o caráter os caras ficam nessa de ficar revivendo o champion inútil né e aí deixam eles fortes pra caralho e olha que aconteceu isso os caras tão bravos porque eu faço perguntas simples mas porra eu deixo bem claro que eu sou burro demais e eu faço perguntas muito simples não quem quiser ver as perguntas técnicas pode ver tipo o podcast do do IFL São Paulo que a gente fez teve podcast que eu fiz agora com o IFL Curitiba também em Paraná aliás que é nerdola libertário dois caras que estão muito dentro da o pessoal já dentro do meio aí fica nerdola pra caralho pra mim é tudo novidade pra mim é um negócio que eu tô tentando entender qual é que é ainda não mas é muita coisa é muito doido né é que pra mim parece o volume de coisas é muito alto é um mundo muito diferente então é um choque mesmo não vendo de longe assim pra mim é uma ideia muito simples parece só só que as implicações são tipo não mas pera é e aí começa a gerar um monte de dúvida e um monte de questões sobre a humanidade em si sobre maldade bondade moral e um monte de coisa e começa a surgir assim mas a ideia parece ser muito simples e que caminha pro bem né é isso aí mesmo tipo a ideia é simples você consegue explicar libertarianismo em 5 minutos ou menos aí você começa a pensar tá mas daí como é que fica tal coisa não pera aí puta merda putz e aí vai vindo e aí começa a ficar esquisito essa conversa bom mas é é isso aí nós vamos embora obrigado pela audiência de todo mundo obrigado Rafael finalmente conseguimos marcar finalmente na terceira deu certo embora cheguei atrasado eu falei pior que eu tinha um teste covid lá embaixo eu nem sabia eu falei só falta positivar essa porra eu quero ter que voltar de ônibus mas tu atrasou 5 minutos e ficou e ficou paranoico com o negócio ah mas eu sou eu sou assim é é pode ser assim às vezes mas eu gosto é porque tava todo mundo esperando minha mãe tava esperando pra ver mas é isso aí então as redes sociais do Rafael tão aí na descrição todo mundo já conhece o canal grande pra cacete eu assisto já faz um tempo é puta eu tava lembrando que eu ia dormir às vezes ouvindo os teus vídeos falando sobre alguma coisa sobre a Finlândia ou Islândia algum desses países Islândia Islândia não teve um período medieval que eles tinham algum negócio meio libertadinho e aí tu fez uma série né talvez de vídeos falando sobre isso e eu lembro que eu ah Islândia é Islândia medieval teve um negócio todo lá que eu fiz uma série de vídeos sobre isso faz um tempo já isso aí é faz um tempo eu nem lembro mais e eu lembro que eu botava pra dormir porra foi chato assim dormi em dois minutos eu dormi é que eu gosto de ouvir um inimigo da insônia exatamente eu gosto de ouvir coisa antes de dormir pra eu presto atenção bastante o cara tá falando mas bom é isso aí quando é que a gente volta Caio putz boa pergunta hein deixa eu consultar aqui nosso calendário aqui porque hoje é sexta-feira bom carnaval a todo mundo aí nossa o que amanhã já começa é hoje é sexta porque não tem mais esse convidado a gente vai folgar agora e semana que vem ninguém quis vir no feriadão de carnaval então a gente tá sem a gente tá sem convidados fudeu ninguém quis vir o pessoal tudo marcou pra início de março só e fudeu nossa o AdSense vai vir como vai virar um altcoin né vai ser o gráfico lá do CryptoCars né meu Deus bombe cripto também bombe cripto agora foi aquele de aviãozinho foi de vala também né foi tudo né é lógico deu a lógica perdi uma graninha nesse bombe cripto aí desgraça bom então se se ninguém quiser vir semana que vem a gente volta só em março lide com essa informação você comenta volta a deriva vai hashtag volta a deriva hoje é o último acabou a deriva acabou bolinem convidados pra vir senão se fuderam o cancelamento deu certo vai a deriva acabou o cancelamento involuntário a vida cancelou a deriva bom tudo culpa do estado colocou o carnaval nessa data bem em março tem ninguém aqui eu não sei se a agenda tá atualizada mas eu sei que em março a gente volta se ninguém quiser vir semana que vem tá então é isso aí que recados finais imposto é roubo boa então tá até algum dia pessoal tchau Caio falou valeu tchau 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 tchau